Isso aqui está no ar? Eu não. Agora sim. 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 E aí 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 Estamos em parceria, cadeia com a Rádio Folha, na frequência 100.3, onde você também vai ouvir as informações e tudo o que rolar aqui no Estádio Canarinho para River e Monte Roraima. Alô, Rafael Lima. Opa, Bernardo, boa noite para você, boa noite para o Raniô, boa noite para todo mundo que acompanha a nossa transmissão. É um prazer fazer parte dessa transmissão com vocês. E hoje realmente é um dia histórico para o futebol roraimense. Monte Roraima entra em campo pela primeira vez e com o abraço da torcida, como o Raniô falou, público muito bom aqui no Canarinho, uma festa muito bonita e tem tudo para ser um jogo marcante. De um lado, a gente tem o estreante Monte Roraima e do outro, o River, que vem com alguns jogadores que estavam no elenco do ano passado, destaque para ele, o camisa 10, Batatinha, está de volta ao River Esporte Clube. Bom, bom jogador, o Batatinha para Perim Casa e Construção. Venha realizar o seu sonho com a gente. Aqui tem hashtag oferta nova, todo dia aberta, de segunda a sexta, das 8h às 18h e aos sábados, das 8h às 13h, na Avenida Capitão Júlio Bezerra, 13h67, aliás, na Capitão Júlio Bezerra, é 16h37, do 31 de março, Avenida São Sebastião, 17h56, Horácio Bardel, de Magalhães, no Tancredo Neves, aqui em Boa Vista, atendimento também pelo telefone WhatsApp 995-981-00-0633. PIGS reúne os melhores restaurantes, lanchonetes, mercearias, docerias. Aproveite, pede pelo PIGS, tá ok? É bom demais. Bom informática, tecnologia, lá na Castelo Branco, do bairro São Vicente, Pirata Burger, bateu aquela fome? Não passe fome, passe no Pirata Burger, tem em dois endereços, no São Francisco, na Alferes Paulo Saldanha, e também lá no bairro de Santa Tereza, na rua Tambaqui, e só endereço fácil, hein, Raniura Almeida? Bom demais. Endereço fácil, Bernardo, e a gente já vendo ali as equipes, o River, o Verdão da Aparecida, vem totalmente ali de verde, essa equipe já tradicional, o Verdão da Aparecida, e o Tamanduá vai jogar ali com calção e meiões amarelo, camisa branca com detalhes amarelo, já se posicionando ali, né, feito todo aquele staff inicial, agora vamos pousar para a foto, a foto inicial, e a expectativa é de um grande duelo aqui, né, esse time do professor Ronald e do River, ele que é um time bastante jovem, né, mas que vai dar muito trabalho. Tem essa experiência aí do Clayton, né? Do Clayton, sim. Esse volante aí bem conhecido aí do futebol nacional. Esse Batatinha que joga bola como poucos. que é o maestro ali, né, nesse meio campo aí, então, olha, a gente já vê nas imagens aí, perfilados, professor Ronald. Aquela foto oficial que antigamente a gente não sabe onde aparecia, agora aparece em diversos lugares, né, Randil? É verdade, é verdade. Há os clubes aí todos usando bem as suas mídias sociais. Tudo certo para Rafael Lima trazer as escalações dos dois times, começando pelo mandante desta partida, o River Esporte Clube, fundado em 19 de julho de 1975. Daqui a pouquinho completará os seus 49 anos de existência. Pode bater daí, Rafael Lima. Então vamos lá, Bernardo, o River vem com a seguinte escalação. O goleiro é Odaí Martins, na lateral direita, Tiaguinho, Patrick Gomes e Niedson Surubim, como os zagueiros. Cleiton Maranhão, Samuel Mossoró, Celso Martins, Ian Cardoso, Thiago, ele, Batatinha e Negeba. Aí, Rafael Lima trazendo as primeiras informações com a escalação do River Esporte Clube. E o Monte Roraima, como veio para esta primeira partida? Serão pelo menos oito, pelo menos não, serão oito jogos inéditos neste campeonato. O primeiro deles será hoje entre Monte Roraima Futebol Clube e River Esporte Clube. Pode trazer a escalação do Tamanduá, Rafael Lima. Então vamos lá, o goleiro é o número um, Li. Dois, Léo Moraes. Três, Vitão. Treze, Sábio. Cinco, Hebert. Seis, Marquinhos. Dez, Diogo Peixoto. Onze, Lucas Martins. Vinte, Dante. Dezoito, Elmi. E nove, Juan Costa. Pelo menos um deles, Anil, muito conhecido do futebol roraimense, o Elby, né? O Elby, exatamente, né, da base aí do São Raimundo. E hoje tem o aniversariante aí, o técnico Rodrigo Chagas. Que é quem faz também a sua estreia de modo oficial no futebol roraimense. E do outro lado, o professor Ronald de Jesus, ainda interino. Sábado que vem, o River estreará o seu técnico oficial, que vai comandar o time. Vai já rolar a bola lá com ela nos pés. O Camisa Número 9 do River, o Thiago, vai bater primeiro nela. Já, já, vai começar. A bola vai rolar e você acompanha tudo aqui nas redes sociais. Rolou a bola no Estádio Canarim. O primeiro minuto de jogo é o River, já dominando, partindo para o campo de ataque. Chegou no combate forte o time do Monte Roraimann. Já tomou, já tomou. Parece que o negócio vai ser pegado. Mas é falta para o time do River fazer a cobrança lá pelas quebradas da esquerda. Você está na Rádio Folha, também na frequência 100.3. Camisa Número 2 é o Thiaguinho. Já levantou bola na área procurando alguém. Quem chega por ali em alta velocidade é Thiago. Não deu em bola. Ela sobra nas mãos do goleiro Lee, que já foi campeão da Libertadores. Hein, Anil Almeida? Eita, o Bernardo Silva campeão, já jogou a Libertadores. E aí a gente vendo o time do Monte Roraimann, com a maior posse de bola nesse início. Está só no início. É, está só começando. Só chegando aí com um minuto. Pega na bola, camisa Número 10, o Diogo Peixoto. Atrasa para o Número 13 do Monte Roraimann, que é o Sávio. Daí para o goleiro Lee. Sai jogando lá pelo lado direito com o Léo Moraes, que jogou no Flamengo, inclusive. Bola no campo de defesa. Abre por aqui procurando o lateral esquerdo, que é justamente o Marquinhos. Domina número 13, as costas. Sávio, atrasa outra vez para o Lee. Tem pertinho dele o Léo Moraes. E ele prefere sair, sim, com o Léo Moraes. Pela direita. É futebol para você aqui nas redes sociais da TV Cultura. Formação de cadeia com a Rádio Folha 100.3. Você ligado e a nós aqui, olha, a nossa satisfação é grande demais. Lateral para o River fazer a cobrança. Daqui a pouquinho o Rafael Lima vai trazer a arbitragem para a gente, viu, Rafa? Se prepara aí, garotinho. Já, já. Porque é um arremesso lateral. Pode trazer agora, Rafa. Bate. Vamos lá, Rani. Rodrigo Oliveira apita o jogo com Gilmar Jesus. Aliás, Gilmar Souza e Jesus Rafael nas bandeiras. Mas é isso, né, Rani Almeida? Perfeitamente. Assim como os irmãos Yungo e Yuri Paiva ali, quarto e quinto arto, o analista de campo, Rafael Carvalho. Os Paivas, dois Paivas, né? Rapaz! Arremesso lateral para o River. Já cobrado. Por lá, quem sai jogando, quem tenta sair, quem tenta sair, é o jogador da camisa número e meia dúzia, o Samuel. Atrás um pouquinho. Ainda mais atrás, na contramão. Sai jogando por ali. O Patrick. Daqui a pouquinho, o Nisses Levelle faz a sua primeira participação. Camisa número 11, as costas, era o Negeba, o 11, que joga pela direita. Arremesso lateral para Tiaguinho. Vamos lá. Bem pertinho. A beira do gramado. Sua vez, Nisses Levelle. Boa noite, garota. Boa noite, Bernardo Silva, Rani Oralmeida. É um prazer estar aqui com vocês nessa segunda rodada do primeiro turno do Campeonato Roraimense. Fazia todo o nosso tiro de meta para o goleirão Lee. Lá vai o Lee. Ele entrega a bola para o camisa número 5, Ebert. Daí ele procura alguém para jogar pelo meio campo, fazendo a primeira jogada de ataque. Mais uma. Número 13, é o Sávio. Daí para o camisa número 10, Diogo Peixoto. Mais atrás, outra vez, para o goleiro Lee. Rani Oralmeida, nesses primeiros, só são 3 minutos, lógico, mas o Monte Roraima está jogando muito na defesa. É aquela conhecida fase de estudos para encontrar os caminhos? Isso. É aquela parte do jogo que a gente fala, estão ali sendo investados. Ele está estudando bastante ali, então não vão dar aquele gás, aquele sprint inicial. Quem sabe agora, Bernardo? Quem sabe agora. Camisa número 5, é o Ebert. Ah, vai, faz a jogada. Boa jogada. Chegou firme, tirando a defesa do River Esporte Clube. Era o jogador da camisa número 5, Cleiton Maranhão. Maranhão também já passou por aqui, né, Jú? Olha, confesso que eu lembro dele do Motoclube. Do Motoclube. Que é do Maranhão? Bernardo. Diga. O Cleiton passou pelo Baré aqui em Roraima. Pronto. Falta para Léo Moraes fazer a cobrança. Mas há uma conferência ali, na disputa, para ver quem faz a cobrança. Tem também o Lucas Martins. Chega agora... Todo time do Monte Roraima. Dois, três jogadores. Luca Martins e Léo Moraes. É futebol ao vivo nas redes sociais da TV Cultura. Daqui a pouquinho, na TV Cultura, tem mais futebol. Sim, senhor. Tem Rio Negro e Náutico. Dois ali na conferência. Lucas Martins e Léo Moraes. Quem vai para a cobrança? De perna esquerda é o Lucas. De perna direita é o Léo, pelo que estamos vendo aqui. Vamos ver. Ah, vai ele. Mandou o sapato dela de longe. Para longe também, não é, Rafa? Exatamente. Uma cobrança bem longe das traves. Mais perto do bairro Caçari. Uma vez que o Monte Roraima ataca em direção ao Gol, que está no rumo daquele prédio bem altão, não é, Ranyo? Isso. Está nas costas ali para a Avenida Ville Roy. Muito bem. Você está ligado nas redes sociais da TV Cultura e na Rádio Folha. O Pigs reúne os melhores restaurantes, lanchonetes, mercearias, docerias. Aproveite, pede pelo Pigs, rapaz. É bem facinho, tá bom? Se liga. Bola no campo de ataque do Monte Roraima. No bate-rebate ela vai sobrar para o River. Bora lá. Misa número meia dúzia. Amortece a bola. Era o Marquinhos. Ela sobrou. Batatinha ainda não viu a bola. Lançamento cumprido. Olha a brincadeira por ali do número 13, Sávio. Chegou e tirou ela. Mandou para a linha lateral. Saiu toda. E quando sai toda é arremesso para o adversário. A atmosfera era boa. E o público, hein, Rafael Lima? O que dá para ver do seu lado? E você também, Nícis, do seu. Muito bem, Bernardo. Público muito bom aqui do Estádio Canarinho. Muita gente veio torcer para o Monte Roraima, né? Como o Rony tinha dito, foram mais de mil camisas vendidas. Então, um início muito promissor desse clube. Vai daí. Já se perdeu pela linha lateral. É, e só completando aqui, né, a informação. O público muito bom e muito animado aqui no Estádio Canarinho. Arremesso lateral para o River Esporte Clube. O Galo. O Galo é um negão. Este é o verdão do Aparecida. Tiaguinho fez a cobrança. Ela sobra na entrada da grande área. Sobrou mais uma vez para o camisão número 8. Ele é Ian. Tocou lá na direita. Na verdade, na esquerda. Para o Negeba. Esse Negeba é qual, hein? Já vieram tantos Negebas. Atenção, bola na entrada da área. Jogada perigosa. Assustou o narrador, mas foi para longe. Arremesso lateral. Tiaguinho. Já fez a cobrança. Batatinha. O bão do time. Será que este ano ele vai jogar aquela bola do ano passado? Daqui a pouquinho o Ranior Almeida responde. Batatinha chegou, fez a alavanca e ela se perdeu em arremesso lateral para o verdão do Aparecida. Não, o árbitro auxiliar disse que é para o Auri Verde, o Tamanduá. E o Batatinha, hein, Ranior? O que dá para esperar dele neste campeonato? Um bom futebol, igual apresentou ano passado o Bernardo Silva, até porque ele é um daqueles atletas que tem o futebol no corpo, né? Ele joga muito, tem dom, tem talento. Então, acho que com a cabeça no lugar aí vai fazer um grande campeonato aí, novamente aí pelo verdão da Aparecida. Léo Moraes com a bola, atrasa para o goleiro Lee. Lee lê a jogada e sai com Sávio, procurando pelo lado esquerdo o campo de defesa ainda do Auri Verde, que vai morar pertinho da minha casa, lá no bairro Alvorada. Viu, Nisses? Número 10. O Monte Roraima veio com tudo, a torcida marcando presença com bastantes bandeiras e faixas. O Monte Roraima pega na bola, a torcida se levanta, grita. É o décimo segundo jogador do Monte Roraima nessa partida. Diogo Peixoto perdeu a bola e tem lá um corpo estendido no chão, hein? Atenção garotada aí da beira do gramado. Quem caiu, Rafael Lima? Deixa eu só confirmar aqui, Bernardo. Parece que ele tomou uma bolada nos Países Baixos. É isso, né, Raniô? Pelo gestual? Isso, isso mesmo, né? Os Países Baixos é a Holanda, né? Eu não sei não, você é que sabe. Oi, Nisses. Diogo Peixoto está no chão. Ao vivo. Quem? O Diogo Peixoto, que está no chão, camisa 10. Diogo Peixoto. Ele que perdeu esta bola, né? Nesta jogada de ataque do time do Monte Roraima. Futebol Clube. Olha só. Bateu aquela fome? Então, não passe fome. Passe no Pirata Burger. Lá vai o River para o campo de ataque. A bola passou atrasada para o Negeba. E não chegou em ninguém do River. River está melhor, hein, Raniô? Recebe no meio campo o Ian. Atrasa um pouquinho mais para o número 4, que é o Surubim. Boa bola. River com mais domínio, hein, Raniô? Batatinha. Sem dúvida, sem dúvida. Com a maior posse de bola. Nesse momento aí, o Monte Roraima só espera aí o Verdão da Aparecida, né? Então, e a torcida ali esperando que o Tamanduá saia. É para cima do River. É isso aí. Bola mais atrás para o Patrick. Perna direita. Manda a bola no campo de ataque, procurando Batatinha. Quem se apresentava era Tiaguinho. Não deu em bola. E no bate-rebate, ele fez falta no Marquinhos, lateral esquerdo do Aure Verde. Futebol é na TV Cultura. Quando não está na TV, está nas redes sociais do seu canal 20.1. Se liga aí. Daqui a pouquinho o Raniô vai dar aquele passeio pelas redes sociais. Bola atrasada do Sávio. Outra vez para o camisa número 3 é o Vitão. Desta vez, Léo Moraes está avançado. Parece que o Aure Verde está começando a entender o jogo. Troca a figurinha com seus três zagueiros. Meio campo, dentro da roda gigante. Ela sobra por aqui para o Diogo Peixoto. Bola mais atrás, outra vez, para o número 13, que é o Sávio. Sávio que não é aquele, né, Raniô? Não, não é aquele ex-Flamengo, ex-Real Madrid. É outro Sávio. É outro Sávio. Falar em Sávio, domingo passado o Raniô ficou triste. Rafael Lima também. Sávio. Pé na esquerda, domina. Passe curto. Procurando o Diogo Peixoto. Recebeu o combate firme do Negeba, que atrasa para Batatinha, de perna direita. Ultrapassou a linha divisória do gramado. Bola mais atrás para o número 5, que é justamente o Cleiton Maranhão. Que é do Maranhão. Que jogou no motoclube. Que é do Maranhão. Foi para Codó. Que é do Maranhão. Bola atrasada para Patrick. Recebe toque curto. Procurando o seu colega de área, que é o Surubin. Batatinha dentro da roda gigante. Mais atrás. Se quiser, tem ele que escleito Maranhão. Vai dominando o River. Domina as ações. Por enquanto, é aquele domínio, assim, sem objetividade. Segundo eu mesmo, né? Batatinha. Tocou. Boa bola. Lavou o River. A jogada é perigosa. Pode bater daí. Não. Não quis espetar. Atrasou. Para o Marquinhos. Vai ele. Mandou bola na área. É perigosa quem chega. É o Thiago. Atrasa. Mais um bocadinho. Para o Samuel. E o Samuel, Raniô, ele não viu que a bola ia ultrapassar a linha. Ou ela foi mais rápida do que ele. Foi embora. Para você que está no rádio, são 11 minutos e 47 segundos desta primeira etapa. Pirata Burger. Bateu aquela fome. Não passe fome. Passe no Pirata Burger. Seja na rua Alferes Paulo Saldanha ou na rua Tambaqui. Tem dois. Um perto de você. Então, não passe fome. Passe lá. Lá vai o Monte Roraima. Tocando bola por aqui. Com o Ebert. Recebe outra vez. Um pouquinho mais atrás. Para o Vitão. Lá do lado direito para o Léo Moraes. De perna direita ele domina. Se quiser tem ali bem pertinho dele. Ele não quis. O número... Onde eu estou enxergando o número 14 ou eu estou viajando? Eu sei que o Sávio... O Sávio. É de Santo Amaro. De Santo Amaro. De Minas. É mineiro de Santo Amaro. 24 anos. 1,90 de altura. E o zagueirão que não é aquele atacante. Ex-Real Madrid. Ah, tá. Estou ligado. Ele é de onde? Santo Amaro. Eu sei em Santo Amaro. Estado de Minas Gerais. Que tem 853 municípios. Meu Deus. Vai ser difícil este ano, hein? E a bola se perde por ali. Olha, você sabe... Você gosta de produtos orgânicos, Raniô? É? Saudável, né? Então, eu vou te dar uma dica. Se você estiver indo para Rorainópolis pela BR 174. Está uma paradinha ali. Sabe onde? Delícias do Sítio. Aí, tu passa lá e compra o que você quiser. Lá é 100% orgânico. Monte Roraiba, no campo de ataque. Com seu camisa 10, que é bastante ativo. E ela chega. Mas chegou uma bola perigosa ali para o goleirão do Odaí. Que é a primeira participação dele, assim, mais ativa, né, Raniô? É, o primeiro toque dele aí, né? É. Segurando a bola aí. O Odaí. O Odaí. Martins. Isso. O Odaí me lembrou, sabe? Quem, Raniô, na justificativa com produtos orgânicos? Me lembrou o Odaí José, que cantou uma música chamada Planta Sem Raiz. Mas produtos orgânicos. Lembrei daquela outra que foi proibida, né? É, qual? Não, se foi proibida, eu não sei, Raniô. Eu não sou desse time, do Proibidão. Raniô, Raniô, Almeida, garotinho. Treze minutos, chegando aos 14 da primeira etapa. Rádio Folha, 100.3 aqui todo domingo tem, sabe o que? Agenda da semana. Então, se liga aí. Tava o Verdão. Entrou na área. Jogada perigosa. Atenção. Chegou firme ali. Ainda não. Podia meter a botina dali. Outra vez, bola levantada na área. O Batatinha olhou ela passar. Sobrou para o Monte Roraima. Opa, outra falta ali. Um tantinho. O Diogo Peixoto é parente do Sávio, Nisses Leveu? Bernardo Silva, será? É, não sei. Quem tá caído é o Lucas Martins. Camisa número 11. E a bola voltou lá pro Lee. E o árbitro, o nosso querido Rodrigo Oliveira, disse o que mesmo? Ah, chuta daí que tá tudo certo. Tá intermediária. Quinze minutos agora, hein? Então, você que está ouvindo a Rádio Folha, são quinze minutos. Tá zero a zero. É o jogo três da segunda rodada do campeonato estadual, do campeonato Asa Tour, né? Roraimense Asa Tour 2024, que você vai acompanhar todinho aqui. Na TV Cultura, seja nas redes sociais, seja na TV Aberta, canal 20.1, assim como você também acompanhará pela Rádio Folha. Rádio Folha, cem ponto três. Agora ali deu uma esfriada, né, Rádio? Arrefeceu, como você gosta de dizer. Mas o Juan Costa procurou uma jogada por ali, mais atrás. Para o camisa número nove. Tira dali a defesa do River. Batatinha. Recebeu. Perna direita, lançamento cumprido. Procurando lá pela ponta esquerda, o Negeba. Bernardo. Oi, se estranhou. Diga. Você disse que o jogo está um pouco frio e realmente. Agora a torcida do Monte Roraima começou a fazer barulho aqui e está tentando incentivar o novo clube. Tomara que dê certo. Está precisando. A temperatura neste momento, 34 graus em Boa Vista. Bernardo. Recebe Marquinhos ao vivo. Só dar um adeno que o Rafael falou, né? Está lindo de se ver a torcida no estádio Canarinho. A torcida do Monte Roraima trouxe bateria e tudo mais. Está tentando levantar o time nesse primeiro tempo. Lançamento longo para o Dante, que lembra pelo nome, aquele Dante cumpridão, né, Renan? Mas esta foi tão alta que nem aquele Dante que jogou na seleção brasileira pegaria. Ou será que dava para ele? O Dante dos sete a o, né? Eu não queria falar essa palavra. Mas já que você falou... É verdade. Vitão. Vambora, Vitão. Arrocha aí, mano. Agora é Marquinhos. Está aí para Sávio. Profundidade para o Marquinhos. Lá vai ele. Se quiser pode fazer o cruzamento de perna esquerda. Mandou na área. Atenção, jogada perigosa quando o Rodrigo marca uma infração. Qual foi a da parada, hein, Rafael Lima? A pautinha básica marcada dentro da área, viu, Bernardo? Água boa. Olha só a dica que eu vou te dar desde 2007. O maior PH e a mais pura da Amazônia. Eu disse água boa. E tem... Olha, você quer contratar o serviço de entrega? Então, PIGS é a dica. A boa dica. Vá de PIGS porque tem tudo. Faça como fez a Federação Roramenta de Futebol que contratou o PIGS para vender os ingressos. Olha, fácil, fácil. River procurando uma saída por ali. Tá difícil. Tá difícil de sair por ali. Tanto que o Patrick atrasa para o goleirão. Olha aí que sai jogando com o Surubinho. São agora, Raniô, 17 minutos, caminhando para 18 e o jogo deu aquela arrefecida mesmo, né? Esfriou total. Arrefecida, né? Bernardo, aproveitar aqui para trazer aqui os detalhes do Cleiton Maranhense. Ele que tem 37 anos e é natural de São José de Ribamar. que divide São Luís a uma avenida, né? Sim, exatamente. Na grande São Luís. Ele que foi campeão rondoniense, campeão amazonense, maraense da segunda divisão, da primeira também, paraense da segunda e da Copa União do Maranhão. Mas não jogou na Lusa? Não. Não. Pronto. Marquinhos com a bola, tira dali. Zagueirão. Sávio. Anda para o campo de ataque, Batacinha amortece. Para a bola, fica com ela, carrega, recebe o combate. O jogador da camisa número 20, que era o Dante. Ela sobra com a defesa do time do River, Surubim. Pouco mais atrás, procurando o colega de área, que é o Patrick. Domina. Quem sai jogando é Cleiton Maranhão. Atrasa para o goleiro Odair, que não é o José. José é cantor. Quem é o cantor? Sei não. O bate-rebate, ela sobra outra vez por aqui. Lá do direito, campo de defesa do time do Verdão, da Aparecida. Camisa número 2, às costas, Tiaguinho. Mais atrás para o Patrick, daí para o Cleiton Maranhão. Um pouco mais atrás, na contramão, para o Odair. Tem ali, se ele quiser, o Patrick. Não, ele não quis. Ele preferiu o Cleiton. Maranhão. Lançamento cumprido. Na ponta esquerda, procurando na direita, na verdade. Procurando alguém em profundidade. É o Negeba. Ganhou do primeiro. Entrou na área, atrasou a bola. Tira a defesa do Tamanduá. Dante. Perna esquerda na bola. Procurando alguém no meio campo. Recebe o combate. A falta em cima do Diogo Peixoto. Falta para o Monte Roraima Futebol Clube. Perim Casa e Construção é o melhor lugar para comprar o seu material. Tem duas lojas para você. Uma no São Francisco, outra no Tancredo Neves. Detalhe, a do Tancredo Neves, você escolhe. Você vai pela Avenida São Sebastião ou você vai pela rua Horácio Mardel de Magalhães. Mais fácil de chegar. Só na sua casa mesmo, que você sabe onde é. Mais uma falta, viu? Uma falta, Bernardo Silva. E quando você fala no nome do defensor do River, do Surubim, e tem a alcunha também do Monte Roraima. Uma delas que é dourado. É? Dá uma fome, viu? É, rapaz. Dourado. Fala em fome, que é o Pirata Burger. É, Pirata Burger. Olha, se você está com aquela fome de lascar, ou ainda não, antes de bater a fome de lascar, você passa no Pirata Burger, no Santa Tereza, lá na Tambaqui 1726, ou na Alferes Paulo Saldanha, 12h31 no São Francisco. Batatinha, que não é frita, mandou na área, atenção, jogada perigosa, sobrou e passou por todo mundo em tiro de meta para o time do Monte Roraima Nisses. Isso mesmo, Bernardo. O River parece que está gostando do jogo, né, atacando bastante. O Monte Roraima está tendo complicação, né, para avançar no ataque ali com a defesa do River. Anil, sua opinião até agora. O River, bem melhor aí. A gente vê nessa ação aí bem perigosa, só que os goleiros, tanto o Lee quanto o Odair Martins, ainda não fizeram aquele trabalho assim mais pesado, né, Bernardo? Você não pode passar perrengue, tá bom? Com o seu equipamento eletroeletrônico. Vai lá na van, é, van informática, bem ali, na avenida Presidente Castelo Branco. Tem uma vizinhança boa. De um lado tem o teatro municipal, do outro tem o Eco Hotel, tá bom? Então, se você não acertar, a culpa não é minha, eu tô dando a dica. Ah, e você que gosta de ouvir rádio, a dica boa é Rádio Folha. A frequência 100.3. Lá vai ele, Monte Roraima. Boa jogada, camisa número 10. Diogo Pescoto, atrasou um pouquinho agora. Levantou os braços aqui pelo lado esquerdo. Quem pega é o jogador que justamente o sabe. Lá vai ele. Mais uma vez, profundidade para o número 20, que é o Dante, mandou na área. Meu Deus do céu, o que que passou na cabeça dessa criança, Nisses? Muito forte, né, Bernardo Silva? O Elmi tava ali na entrada da área, mas ele preferiu chutar direto no gol. Muito forte, nem ele, nem é o Hulk, né, Raniol? Ele é apenas o Dante. Dante, Dante, e aí que... É, o Dante que foi o autor da emenda das diretas Jarno. Você não é desse tempo. Dante de Oliveira. Ah, você não lembra disso. Mais uma vez, o Verdão no ataque. O Negeba, boa jogada, hein? Ele fez um corrupio ali pra cima do Samuel, aliás, pra cima do Marquinhos. Mas deu muito certo, o Marquinhos tá jogando. Por aqui aciona o Dante. O Dante tá sendo bastante acionado e o Elmi... Peruna Montio. Mais um lateral, arremesso, para o Montio Varaima. Bernardo. Oi. Só algumas informações aqui com o River. Arrocha. Quem tá à beira do campo hoje, como técnico, é o João Maria Belmond. Quem? Ele tá como... João Maria Belmond. Ele tá como técnico interino. Ele é investidor do clube. E tá aqui na área técnica, juntamente com o Ronald. O Ronald hoje tá como preparador físico. Ah. Eu conversando aqui com o Ronald agora há pouco. Ele me explicou que o clube tá sofrendo algumas adversidades, né? Por conta do beat. São nove jogadores que ainda não apareceram no beat. Por isso hoje o River só tem três jogadores no banco. E dentre esses nove jogadores, alguns, inclusive, são titulares, conforme o Ronald me passou. O Ronald desde Jesus. Então, hoje o River só tem 14 jogadores inscritos. E três deles apenas... Aliás, só tem três no banco. Só três no banco, porque 11 mais três dá quanto, Anil? Eu sou de um mano, você sabe disso, né? River no ataque. Tá mais presente no campo do adversário. Batatinha. Atrasa um pouquinho para o Hebert. É o Cleiton. Cleiton Maranhão. Chegou ali no bate-rebate. Era o Celso. Ela sobra um pouco mais com o camisa número meia dúzia. Samuel. Que não é o Samuel Glausten. Também não é do tempo do Ranilho. Esse era da escolinha do professor Raimundo. Léo Moraes. No meio do campo. Monte Roraima procurando um jeito. Parece bem encaixado, Ranilho. Mas ainda procurando caminhos, né? Procurando caminhos, né? Até porque esse time do River não tem nada de bom. Você vê que sabe. Tá marcando ali atrás da linha do meio do campo. Tá esperando. Sai com toques de qualidade. E o River até aqui. Até esses 25 minutos aí da primeira etapa tá melhor. É isso. O River tá melhor. E o Monte Roraima tem que se virar. Tem que dizer. Aqui veio o Sávio. Boa jogada no campo de ataque. Era o Dante mais uma vez. Já vem ela. Tá por aqui. Opa! Chegou firme. O nosso querido Hebert. E mandou pra fora. Arremesso lateral para o River. Tiaguinho na cobrança. Já fez. Procurou. Boa jogada com o Ian. Mais uma falta. Também tá muito picotado, hein? Tiaguinho. Que não é o Ducatinguele. Agora a bola. Patrick. Daí para o Surubim. Ganhou o Surubim. Lá no treino do River. O pessoal chama ele. Prefiro não comentar. Monte Roraima no campo de ataque. Opa! Uma pauta ali. Um pouco mais firme. Do Surubim. Hein, Nices? Isso mesmo, Bernardo Silva. De novo. Monte Roraima no ataque. Um tiro direto! O Dante, desta vez, arriscou. Bateu forte de pé na direita. E quase, quase, Renio. Se ela vai entre os três, será o que poderia acontecer, hein, garotinho? Isso mesmo. O Dante ali, mandou de direita, procurando o ângulo do Odair Martins. Levou muito perigo aos 26 minutos do primeiro tempo. Dá 0 a 0 o jogo. Bernardo. Oi, Rafael, ao vivo. E essa chance, né, do Dante, esse chute do Dante, acordou a torcida do Monte Roraima, que agora começa a gritar novamente. Que bom. O Odair. Bola quebrada. Chutão. Procura o Batatinha. Todo mundo procura o Batatinha. Parece estar no restaurante. Tiaguinho. Pro Batatinha, outra vez. Perna de direita na bola. Um pouquinho mais atrás, para o Negeba. E o árbitro soprou e apitou o que, Rafael Leymar? Parece falta do Negeba, ou caiu por algum problema clínico e não uma contusão? Tem um jogador do River ali no chão, Bernardo. E o técnico parou o jogo para atendimento. Jogo parado. É tempo de lembrar, sabe o que, Rani? Perim Casa e Construção. Tu já foi lá comprar um martelo, um parafuso, uma porca, uma arruela? Já, já sim. Rapaz, eu vou te contar. Atendimento de qualidade. Lá é bom. Lá é bom. Perim Casa e Construção. Venha realizar o seu sonho com a gente. Aqui tem hashtag oferta nova todo dia. Lojas abertas de segunda a sexta, das oito às dezoito, aos sábados, das oito às treze horas. Vã informática. Lá tem tudo o que você precisa, tem tudo o que você procura e é fácil de encontrar. Rani, eu tô vindo de lá e virando à direita, antes do teatro, é ali na esquina. Olhou o teatro aqui, tá à direita. Tá à direita. Entendeu? Fácil, rapaz. Olha o público, Bernardo. Olha aí o público. Tá bonito, né? Por isso que eu disse, é a atmosfera de jogo. Bernardo. Oi, ao vivo. Com essa falta agora, né? O professor aproveitou e deu aquela parada técnica, né? Para os jogadores se hidratarem. Hum. Parada para hidratação. Para você do rádio são vinte e oito minutos jogados nesse primeiro tempo. Tá zero a zero o jogo. E o Ranhour Almeida? Vamos perguntar para ele. Tá gostando? Tô gostando, Bernardo. Até porque tá bonito, né? Como é bom fazer jogo assim com o estádio que tá repleto, tá chegando. É, mais adeptos aí do nosso futebol. Então, isso é muito interessante há tempos que a gente não via um público, né? Tão bom assim aqui no Canarinho. E a Anice já mandou um zap aqui. Como uma boa pagodeira, ela falou o seguinte. Do Catinguele era o Salgadinho. Égua. E do... E o Tiaguinho era do Exalta. Do Exalta Samba, isso. E o Tiago André. Hum, legal. Então, tá provado que eu não entendo absolutamente nada de samba. Rádio Folha 100.3. Nossa parceira nesta e nas outras transmissões do Campeonato Estadual. No PIGS, lá tem os melhores restaurantes, lanchonetes, mercearias, docerias. Aproveite e pede pelo PIGS. Van Informática e Tecnologia na Avenida Castelo Branco, lá no bairro São Vicente. Bola ao chão. É, rapaz. Ele já entregou ali para o camisa número 8, o Ian, do River. Surubim. De pé na esquerda. Ele procura lá pela ponta esquerda o Celso. Encontrou o Celso que recebeu nada. Ou sim. Nisses. É, Bernardo. Teve ali o técnico, o juiz mandou o jogador voltar e reverteu a lateral. É, reverteu a cobrança, a reversão. Então, para o River. Batatinha. Ele é danado. Se ele quiser por aqui tem o Tiaguinho. Tem nada a ver com o gatinho ali, o Tiaguinho. Opa. O árbitro disse que não aconteceu nada. Então, lá vai ele. É o Dante. Entrou na área. Não, está longe. Tira, Surubim. Toca para o Batatinha. Recebe o combate firme. É, rapaz. Está ficando duro, Ranjô. E o Diogo Peixoto foi quem chegou no combate ali. O 10 contra o outro 10. Está um jogo aí bem disputado no meio campo, né, Bernardo? As equipes ali não cedendo espaço, né? Até quando o outro ultrapassa a linha divisória do gramado. E aí fica os pega danado aí. Vitão e Sávio trocando figurinhas no campo de defesa. Agora ultrapassa a divisória. Voltou na contramão, um pouquinho mais para trás. Daí ele aprofunda. Jogado em profundidade, procurando mais alguém pelo campo de ataque. Pegou firme o nosso querido Ian. E aí fez falta no Hebert. É falta para o Monte Roraima fazer a cobrança. Bem aqui pertinho da sua tela. Já cobrado. Quem bateu foi o Hebert. Atrás para o Sávio. Mais atrás ainda para o Vitão. Léo Moraes. Lá vai ele. Olha para frente. Procura alguém. Procura uma saída. O Helmen se apresenta. Mas não recebe a bola. Não ainda. Mais pelo meio. Está sempre na infiltração. Mas esse passe está curto, na minha opinião, Ranjô. O passe está curto, né? Aquele... Para quem joga videogame aí, né? Ele teria apertado ali a tecla triângulo ali, né? Aquela infiltrada, né? E sabe quem está acompanhando a gente? Quem? Sabe quem? Diretamente de Portugal, o Luiz Duarte, viu? Está parabenizando aqui a TV Cultura aqui. Transmissão top. Aqui está falando aqui o Luiz Duarte. Um abraço, Luiz. Obrigado, Luiz. É falta para Lucas Martins. Tem por ali a companhia do Diogo Peixoto. Quem chegou também foi o Léo Moraes e o Lucas... O Diogo saiu. Diz assim, ah, vou deixar esse bagulho aí com vocês. Tem Lucas Martins e Léo Moraes ali paquerando a bola para fazer a cobrança. Lá no gol, quem está na trave é o Odair. Bola batida no centro da área, tira a Surubim de cabeça. Ela sobra ainda pelo lado esquerdo da defesa do time do River. Chegou fazendo falta mais uma vez. É falta no Vitão. Tomou de Roraima. Não deu não. Só eu vi essa falta. Ô, Nisses, o que foi que você não viu? Que não teve falta. Pronto. Que você viu uma falta que não teve. É que eu vi a falta que eu não vi. É o me para a cobrança do arremesso lateral, deixou, porque assim é a falta. Foi marcada, sim, e já foi cobrada. Quem recebe por aqui mais uma vez é sabe quem? O Ian. Atrás. Para o Cleiton Maranhão. Outra vez, para o Negeba. Time do River. De bobo, não tem nem o sobrenome. Tiaguinho chegou no bate-rebate. Trombou com o Marquinhos. E arremesso lateral para o Monte Roraima. Já cobrado. Sávio. No centro da defesa para o Vitão. Em profundidade para o Helme. Largado lá pela ponta direita. De volta para o Léo Moraes. Tentou uma jogada de profundidade, mas... Não deu certo. Remesso lateral para o Monte Roraima. Marquinhos. Já cobrado. Pouco mais atrás. Sávio. Vitão. Bora, Vitão. Procura o Léo Moraes e o Helme. Lá pela ponta direita. A bola foi forte e comprida. Longa demais. Remesso lateral outra vez para o River. Trinta e três minutos. Agora trinta e quatro do primeiro tempo. Está zero a zero. Helme faz boa jogada entre dois. Chegou e empurrou o adversário. O árbitro marcou falta. Fez ali um sanduíche de surubim. Será que lá no Burger Pirata... No Pirata Burger... Ai, Anil. Quase que saiu o que eu estava pensando. Será que lá no Pirata Burger tem hambúrguer de surubim? Não, mas deve ter aqueles tradicionais ali. Aqueles bem gostosos, né? Entendi. Anil, olho. O que mais? Pizza. Ei, tu prefere no São Francisco, na Uferes, Paulo Saldanha? Ou lá no... Vou de Santa Tereza, né? Vai ser caminho. É, vai ser caminho. Está no caminho da minha casa. Pigs é o aplicativo genuinamente roraimense, tá bom? Então você pode contratar para fazer as suas entregas. Pigs é Pigs e não se fala mais nisso. Ah, tem até o telefone. Ah, sabe qual? Sabe qual é o telefone do Pigs para você contratar os serviços do Pigs? 31, 98, 39, 39 para você que está fora do estado de Roraima. Acrescenta 95 e manda ver. Não vai entregar você mesmo, contrate o Pigs. É assim, né, Anil? Isso. É, desse jeito. E a bola está rolando. E você está escutando a Rádio Folha. E vendo as redes sociais da TV Cultura. Mais tarde tem você na TV. Mais um sanduí. O Pirata Burger está com tudo. Olha aí o Pigs. É, lê aí, Anil. Daí você está judiando com o Titio. É, no Pigs tudo que você precisa tem lendo. E é? Até é doido. Rapaz, é bom demais. Olha, e detalhe. É roraimense como você, Anil, que eu sou piauiense. Exatamente. Assim como o Benedetti, que está lá em Florianópolis. Floripa. É, do Norte, que está mandando um abraço aqui para todos na nossa transmissão. Lee sai jogando. Procurando o campo de ataque. Quem se apresenta para jogar é o Helme. Capitão recebeu por ali, que não é o Helme o capitão. Bora, Monte Roraima. Para frente, Sávio. Procurou a jogada com os números 10 e 20. São dois garotinhos, vão de bola. Mas é o River que vai para o campo de ataque. Uma jogada perigosíssima com o Celso. Lá vai ele. Procura uma jogada. Bateu! Tem bola na rede. Celso é o pai da criança. Foi ele que botou lá dentro. Eu vi, eu vi. Entrou pela esquerda e fuzilou. O goleiro Lee de perna esquerda no fundo da rede. Do goleirão do Monte Roraima. Confira comigo no replay. Ele entra. Domina. Olha a posição do goleiro. Passa o pé sobre a bola. E manda o sapato nela. Tirando o primeiro zero do placar. O Nisses Leveu conta para a galera verde o detalhe do gol, garotinha. Isso mesmo, Bernardo Silva. O Celso aproveitou a oportunidade, abriu o placar. E River 1, Monte Roraima 0. River insistiu, insistiu e foi lá e conseguiu abrir o placar, Bernardo. Aos 37. 37 da primeira etapa e eis que o inesperado acontece, Raniura Almeida. Isso, Bernardo. O inesperado, mano. Porque o River vinha melhor, vinha conduzindo bem a bola. E o futebol é isso. O futebol é a arte. O Celso partiu para a jogada individual. Foi para o drible. Ali no X, um contra o Vitão. Olha só. Ele vai passar o pé por cima da bola, leva para lá. Bate de esquerda, sem chances. Para o Lee. O Lee nem leu. O Lee nem leu. Bernardo. Rafael Lima, ao vivo. Só complementando, destaque também para o passe do Batatinha, né? O Batatinha vinha fazendo uma partida discreta, mas precisou apenas de uma oportunidade para deixar o Clayton em condições. Mesmo sabendo que ele corre riscos, eu vou convidá-lo para passar no Pirata Burger, que lá não tem batata frita. Então, o risco é iminente. Meu Deus. Jesus, Sávio. Monte Roraima agora vai ter que reagir. Professor Rodrigo Chaves, Chagas, deve estar acostando a cabeça ali, pensando o que eu vou dizer lá em casa. Sei não. O jogo segue. Rádio Folha, 100 pontos. Lá vai o Monte Roraima. O Tamanduá chega no campo de ataque, numa jogada perigosa. Abre por aqui para o número 8, o número meia dúzia. Lá vai ele. Costurou. A jogada é perigosa. Arrebenta lá Marquinhos. Chegou o Surubino. Bate, rebate. Ela sobra por aqui, com o zagueiro, aliás, com o atacante, que é o Negeba. Lá vai ele. É, rapaz. O jogo está perigoso. Batatinha. Entrega para o Batatinha. O que ele resolve, hein, Ranil? Olha só a classe da criança. Manda para frente, Thiaguinho. O jogo fica bonito, fica gostoso, fica pegado e tem trocação, hein? Está bom demais. Bem aqui na tua frente, hein, Rafa Lima? É isso mesmo. Aqui pertinho e destaque para a jogadaça, né? Agora do Monte Roraima. Na hora de fazer o gol, foi reprovado. Na verdade, foi longe do Rafael Lima e perto da Nisses Leveu. Léo Moraes. 40 minutos daqui a pouquinho. Monte Roraima no campo de ataque. Recebeu o Helme. Tentou fazer a jogada boa ali. Não era o Helme. Era o camisão número 9. Juan Costa. Estava de costas para o gol. Então, a jogada não deu certo. Lá vai o Celso de novo. Segura ele, que ele é danadinho, hein? Batatinha. Recebe com classe, com categoria. Toca mais atrás para o jogador, que é o Ian. Este domina. Agora sim, sossega o jogo com o Samuel. Samuel faz uma jogada em profundidade por aqui. Procura o jogador, que é o Patrick. Recebe. Lá vai ele. A jogada é perigosa ainda, hein? O Patrick está no campo de ataque. Tocou para o Negeba, que perdeu. Perdeu a jogada. Agora sim, é o Monte Roraima que vai para o ataque. Com o Diogo Peixoto. Perdeu a parada para o Batatinha. O árbitro marca falta dentro do grande círculo. Só agora sim, 40 minutos jogados. Nesta primeira etapa está 1x0 para o River Esporte Clube. O verdão do bairro Aparecida. Diogo Peixoto. Na direita. Aliás, na esquerda. Procurando o Marquinhos. Lá vai ele. Domina. Procura também para o jogador que participa muito, o Dante. Lá vai ele. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Também entrou na área. Atrasou. Atenção. Jogada perigosa para o Diogo Peixoto. Tira a defesa do River. Chegou para dominar as ações. Batatinha. E domina mesmo. Fica com ela. Domina. Passa pelo primeiro, pelo segundo. Aí é perigoso. É uma zona perigosa. E chega o Elmi. E faz falta, hein, Ranil? Eu estou achando, né? Já o segundo ataque, eu vejo, do Monte Roraima. Estão se usando muito do preciosismo. Sim. Não estão arriscando. Chuta. Vai que ela bate ali no chagueiro e ela entra. Vai que cola. Então está faltando um pouco disso, né, Bernardo? De arriscar mais. Está faltando mais chute ao vivo. E parece que depois do gol, o Monte Roraima acordou, né? Como o Ranil falou, a segunda jogada. E achou ali por onde tem jogado melhor. Vai você. É, Bernardo toca a boa bola. Pula, chegou o Surubim. Fez falta na entrada da área e vai pintar a latarita, hein? Hein, Rafael Lima? Cartão amarelo para o Surubim. E só complementando, o Monte Roraima achou por onde deve jogar, né? Sim. Três jogadas pelo lado esquerdo do ataque. Do ataque. Bem aqui. É o mapa da mina. Tiaguinho adianta muito, demora na recomposição. E o... Quem deveria, na minha opinião, Ranil, fazer... Fechar o caminho seria o Cleiton Maranhão, que fica centralizado. Tem razão ou não? É isso. É isso mesmo. Ali veio na cobertura ali o Surubim. Acabou passando. E ali, para evitar o pior, na entrada da área, ele fez essa falta aí. Eu acho que deve chegar perto ali o Léo Moraes. É o jogador aí de 32 anos. Que já passou por clubes como Londrina, Botafogo, Fluminense, Curitiba. Tem história aí também no futebol nacional. E a conferência ali é sempre entre Léo Moraes, Dante e Diogo Peixoto. Toda vez que há uma falta de uma boa posição, né? Perto do gol. Mas ali, aqui embaixo de direita mesmo, o mais credenciado será, por minha conta, o Léo Moraes. Tem também, paquerando a bola ali, o Lucas Martins. Camisa número 11. Vai saindo já o Diogo Peixoto e deixando para mesmo o Léo Moraes, que está ainda dividindo as atenções com o Lucas Martins. O árbitro já autorizou. Pisa na bola, atenção, bateu lá no rio. Qual rio, hein, Radiô? Qual rio mais perto? Se fosse para o outro lado, eu ia dizer o rio branco. É, o horário que era, né? É, eu sei que foi longe. Passou até daquele prédio grandão que tem lá no Caçari. Jesus. Não veio o Léo Moraes na cobrança, né? Uma jogada ali, meio que ensaiada ali. O Lucas mandou por cima do gol. Meu Deus, 43 minutos jogados desta etapa primeira. Está 1 a 0 para o River Sport Club. Está fácil? Ah, sei não, hein? Está não. Pirata Burger bateu aquela fome. Não passe fome, passe no Pirata Burger. No Santa Tereza, na Tambaqui, 1726. Ou no bairro São Francisco Alferes, Paulo Saldanha. 12h31 é Pirata Burger. Daqui a pouquinho eu vou para lá. Eu e o Raniô naquele do Santa Tereza. Que fica no rumo das nossas casas. Lá vai o Monte Morava de novo. A jogada agora foi perigosa. Apareceu o falto do Evers. Mas o árbitro não marcou. A bola está em jogo. Atenção, o Elme mandou bola na área. Sobrou para o camisa número 11. É ele, bateu. Firme, Juan. Mas o goleirão, o Adair, encaixou com alguma dificuldade. Tinha tera 3 contra 1, Raniô. Olha o replay, olha só. Que linha de passe dentro da grande área. Jesus Cristo. Por que o Evers não tocou para cá, para trás? Um bocadinho para o Dante, hein, Raniô? Foi fominha ali o Evers. Embora estivesse ali com todas as condições de fazer o gol, finalizou muito mal, né? E foi feliz aí na defesa o Adair Martins. O nosso querido Herbert pode ir, sabe onde? No Pirata Burger, porque ele está faminto. Van Tecnologia e Informática. Gente, é bem fácil de encontrar o presidente Castelo Branco no bairro São Vicente de Fronte. Que fronte, hein, Raniô? Ao Teatro Municipal. Isso. É pronto, é na frente, né? Mesma coisa. Então é ali. Escanteio para o River. Batatinha vai para lá com aquela vontade enorme. É ou não é nisso? Lá é o Rafael. Isso mesmo, o Bernardo Silva. Lá vem ela. Mas é mais uma jogada de perigo aos 45. Bernardo. Já subiu a plaquinha ao vivo. 3 minutos de acréscimo. Batatinha levanta na área. A jogada é perigosa. Tira a defesa do Monte Roraima. Não em definitivo. Ela ainda sobra por aqui. No bate-rebate com o Celso. Joga mais para trás. Não tem impedimento, não. Se ele pegar a bola, é mais uma jogada perigosa para você da Rádio Folha. Um abraço do nosso time Aço. Tentou o cruzamento o Ian. Mas ela foi fraquinha nas mãos do goleiro Lee. Já havia saído em escanteio. Mais um escanteio para o time do River. Que está com tudo e não está prosa. Perigosa. Agora depois que tomou o gol, o Monte Roraima resolveu melhorar. Mas eles, no intervalo, apesar de Monte Roraima, vão beber uma água boa e vão melhorar com certeza absoluta. Escanteio para o River. Bola cobrada. Já chegou o Surubinho. Ela passou por todo mundo e sobrou para ele. Se tiver o cruzamento de perna à esquerda, é bom. Chegou no bate-rebate. Não, não teve bate-rebate. Nas mãos do goleiro Lee. Olha para frente. São três minutos. Segundo, o Rafael Lima. Confere, né, Rafa? Exatamente, Bernardo. Placa subiu. Três minutos. Léo Moraes. Monte Roraima, no seu campo de defesa, vai ter que se entender lá com o professor Rodrigo Eberti. Ele vai perguntar, ô, Eberti, por que aquela bola, né, Daniel? Será que ele vai perguntar isso? Opa, mais uma falta. Esta cometida pelo jogador Diogo Peixoto. Foi um strike. O que é strike, hein, Ranil? Batatinha. Quando derruba todo mundo ali no boliche, né? Joga a bola ali e derruba os pontos. Pronto. Batatinha e o Thiaguinho no chão. Batatinha. Ei, ei, Rafael Lima. Já pensou o Batatinha e o Eberti no Pirata Burger? Um com fome, fominha toda a vida, o Eberti que perdeu a jogada. Não, o gol, que gol não se perde, que gol já foi gol, né? Ia dar ruim pro Batatinha, né? Ia ser fritado, será? Mas o Eberti ia sair com o bucho bem cheio. Cleiton Maranhão. Já cobrou falta. Procurando aqui pelo lado esquerdo o Ian. Mas ele não chegou na bola. Quem tá meio apagadão é o Thiago, né? O Camisa 9, o centroavante. Ele é cumpridão, né, Rani? Olha lá. Do River. Olha ali que abre o olho que tem o Edevich aí no banco, né? Ei, não é tão comprido, mas é bom de bola. Thiaguinho. Com as mãos não tem impedimento, não. Mas o árbitro... Marcou falta. Opa, terminou. É isso? Não, terminou sim. Fim de papo de River 1, Monte Roraima 0, aqui no gramado do estádio Canarinho. Um pra cada um, ver se alguém fala. Nisses e Rafael, quem achar primeiro, fala com a gente, porque a gente vai daqui, porque tá 1x0. O jogo é tempo para eu dar um recado aqui dos nossos patrocinadores. Calcinadores, água boa, desde 2007, o maior PH e a mais pura da Amazônia. Pirata Burger bateu aquela fome. Deixa eu te dar uma dica, hein? Ao vivo. Muito bem, Bernardo, muito bem, Rani. Eu tô com o autor do Gol Sanso. Eu queria que você falasse um pouco sobre o primeiro tempo do River, o primeiro jogo do River na temporada, né? A avaliação que você faz nesse primeiro momento. Primeiramente, agradecer a Deus pelo gol. Queria destacar também a equipe do River, que a gente vem treinando junto há bastante tempo. Faltou alguns jogadores, mas o dia entrou, deram o conto do recado e vamos em busca da vitória. É isso que você falou, né? O River tem alguns desfalques, mas vem se superando, né? Se não caiu o nome todo no bid, porém, os que estão aí, estão dando conta do recado. Tá certo. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado a vocês também, Rafael Lima. Se pegar alguém do Monte Roraima, Nisses Leveu, ao vivo. Eu tô aqui com o capitão do Monte Roraima, o Léo Moraes. Léo, o que você acha que faltou pra... A verdade é que a gente entrou dormindo. A gente veio falando pra gente entrar ligado, né? Sabemos que o campeonato aqui é difícil, só que agora é manter a tranquilidade e ver o que o professor vai pedir pra fazer agora no segundo tempo pra gente reverter esse placar. Obrigada. A gente falou com o capitão do Monte Roraima, o Léo Moraes. Dois personagens desta partida, que o placar está 1 a 0 para o time do River Esporte Clube, pra você aqui nas redes sociais da TV Cultura e conosco na Rádio Folha 100.3. Um resumo do comentarista Anior Almeida sobre o que disseram os dois personagens em um minuto ou menos, Anior. Intervalo, então. E conexão com os maiores players do mercado. Assine já! Com o agravamento da seca e dos focos de incêndio em todo o estado, o governo de Roraima vem agindo para dar uma resposta segura no combate a essa crise. Mas é preciso que você faça a sua parte. Está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências. Ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Março, mês da mulher. Mês de ofertas especiais da Vã Informática e Tecnologia. Cadeira Gamer Ômega Preto, DAS, de 699 por 499 à vista. Notebook Asus, Celeron, tela 15.6. 4 GB de RAM, 128 de SSD, só 1.799 à vista. Super lançamento do celular Samsung Galaxy A05 por apenas 799 à vista. Geladeia Frost Free, French Door, 554 litros. Inox Brastemp, 7.999 à vista. Vã Informática e Tecnologia. Visite a nossa loja e nossas redes sociais. Se preferir, compre pelo site. Tem a internet das grandes empresas aí na sua casa. Assine All Fiber. Seu plano usa a partir de 69,95. E aquele Wi-Fi Mesh de última geração. Com atendimento ultra rápido e conexão com os maiores players do mercado. Assine já. Com o agravamento da seca e dos focos de incêndio em todo o estado, o governo de Roraima vem agindo para dar uma resposta segura no combate a essa crise. Mas é preciso que você faça a sua parte. Está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências. Ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Março, mês da mulher. Mês de ofertas especiais da Vã Informática e Tecnologia. Cadeira Gamer Ômega Preto, DAS. De 699 por 499 à vista. Notebook ASUS. Celeron, tela 15.6. 4 GB de RAM, 128 de SSD. Só 1.799 à vista. Superlançamento do celular Samsung Galaxy A05 por apenas 799 à vista. Geladeia Frost Free. Front Door, 554 litros. Inox Brastemp, 7999 à vista. Vã Informática e Tecnologia. Visite a nossa loja e nossas redes sociais. Se preferir, compre pelo site. Tenha internet. Pra você que está ligado nas redes sociais da TV Cultura, aquele abraço nosso muito obrigado pela audiência. A Silvia Viana Ranjura Almeida, lá no bairro Alvorada. O Toninho, campeão. Conhece o Toninho, campeão? Ele é campeão de quem, Ranjur? Ele é pai do Filipinho. É, do Filipinho. E hoje está no Atlético Paranaense. É, que foi da ponte. Um amigo meu disse que a ponte foi a ponte. Exatamente. Do Filipinho, pro Filipinho chegar ao Atlético Paranaense. Procede? É, o Filipinho, né? Um dos, das revelações roraimenses aí. Hoje, que bom, né? Que ele está lá no time, no todo poderoso lá, né? Mário Celso Petralha. Petralha. Grande seu Petralha. Bão de bola. Falar em bão de bola, Ranjur. 1 a 0 para o nosso querido River Esporte Clube. Vou lembrar para o nosso internauta da Pigs. Olha, o Pigs é assim. Você contrata um aplicativo genuinamente roraimense para fazer as suas entregas pagando uma bagatela. É bem quase de graça, rapaz. Você pode contratar ligando para 3198-39-39-Pigs. Eu disse Pigs, então é Pigs. Pirata Burger. Bateu aquela fome? Ah, rapaz, deixa eu te dar uma dica boa. O Pirata Burger está em dois endereços para te atender melhor. Santa Tereza, na Rua Tambaqui 1726, no bairro São Francisco Nauferes, Paulo Saldanha. 12h31, terça-domingo, das 18h às 23h45. Água boa. Desde 2007, o maior PH e a mais pura da Amazônia. Perincasa e Construção, venha realizar o seu sonho conosco. É bom demais. Aqui tem oferta nova todo dia. Lojas abertas, de segunda à sexta, das 8h às 18h. E sábado, das 8h às 13h. Capitão Júlio Bezerra, 16h37, no 31 de março. E Avenida São Sebastião, 17h56 e Horácio Mardel, de Magalhães, do bairro Tancredo Neves, em Boa Vista, do Rio Branco. Quer comprar pelo Zap? Então é fácil, fácil, fácil. 95-981-100-8100-0363. De novo, 981-00-0363. Ao Fiber, mais velocidade, estabilidade, pesquise planos e preços pelo Zapfone. 400-09-8460. Vou chamar para ele, mas antes quero informar que o jornalismo local tem espaço aqui na Cultura, Jornal da Cultura. Roraima, de segunda à sexta, das 12h às 13h. Com Angélica Santiago e Brenna Lorena, terças e quintas. Tem Ranior Almeida, 1x0. Segundas e quintas. É, depois você correge. Segundas e quintas, ok. Ranior, 1x0 para o River. E na hora do gol, eu disse, eis que o inesperado acontece. Eu sei que jogo é jogo, a bola é redonda, são 11 contra 11, tem um campo, só pode jogar com uma bola. Só pode jogar com uma bola, você disse tudo. Antes de eu entrar no jogo, eu queria fazer os detalhes desses registros aí do nosso drone, né? Muito legal. Como está bonito o estacionamento do Canarinho repleto, as arquibancadas aqui, o pessoal chegando, né? Muita gente ainda saindo do trabalho e vindo para cá, para o Canarinho. Será que dá para voltar para o drone agora, para o nosso internauta ver a situação que está ao vivo? Volta para o drone, volta aí para o estacionamento, para o nosso internauta verificar o quanto está bonito isso aqui. E tem uma tomada, né? Que aí vem as duas praças esportivas, né? Sim. A casa do futebol, aqui o Estádio Flamário Vasconcelos, e a casa do futsal, o Hélio Campos, né? Pai e filho, né? Então está bonito demais, pai e filha. E está show, né? Que o pessoal está chegando aqui, a gente vendo aqui pelo caracol, ainda muita gente subindo, né? Ainda tem gente chegando, porque tem um jogo às 21, né? A gente que trabalha há um tempinho já, pelo menos uns 5 anos. Olha o estacionamento, que beleza. Pelo menos uns 5 anos aí nas coberturas esportivas. A gente vê isso, a principal praça esportiva assim, repleta, né? Isso é bem legal, mexe com a gente, né? E é esse boom, né? Que o Monte Roraima está trazendo. Essa proposta, né? De começar com uma estrutura boa. Essa sacada das camisas aí foi sensacional. As inserções nos meios comunicativos, usando bem as suas mídias. Então isso vai atrair, isso vai fazer também com que os outros nove clubes também se mexam, procurem melhorias, procurem agarinhar recursos, trazer também o empresariado pra si, que só vai alancar cada vez mais o futebol roraimense. No Hélio Campos está ocorrendo a Taça Roraima de futsal. Então hoje tem rodada dupla também no Hélio Campos. E aí o pessoal que não conseguiu o ingresso, mas acho que ainda tem ingresso sim, com certeza no PIGS. Já entra no PIGS aí e vem. Vai na aba eventos, né? Que você acaba comprando o seu ingresso. E o jogo, Randeio? 1x0 para o River. O que eu vou dizer lá em casa pro Gato Felipe? O jogo bastante pegado, né? Aos 26 minutos, a primeira ação ofensiva aí por parte da equipe do River. E também, Bernardo, esse gol do Celso ali que... Olha aí, a gente vendo aí o replay do gol do Celso, ele dribla o Vitão e chuta ali, né? Na saída do goleirão Lee, o Lee que de fato campeão da Libertadores, era o terceiro goleiro do Atlético Mineiro em 2013, aquele time que tinha o Ronaldinho, o Jô, o Tardelli. É um goleiro bastante veterano aí que já passou pelo futebol do Irã. Ele e o Jô estão separados por apenas 758 quilômetros. Porque ele tá aqui e o Jô tá no Amazonas. Isso, o Jô tá no Amazonas, é verdade. Olha aqui, beleza. Sabe o que significa? Nada, né? Significa que o futebol do Norte é essa paixão, né? Ainda temos ali os representantes da Copa do Brasil. E a gente voltando aqui pro nosso estadual, que é o último que começou, né? No país, né? Esse ano o atrasado de todos fomos nós. Mas que bom que começou, que bom que o público tá vindo. A gente olhando aqui a nossa transmissão, né? Que dando aqui... Teve um momento aqui que a gente tava com 500 aparelhos simultâneos aqui, acompanhando a nossa transmissão. Gente do Maraéu, gente do Recife, lá em Portugal. Fala em Recife, um abraço, seu Longuíndio, acompanhando a gente. E do Piauí, você não fala do Piauí? Olha, tem uma ação também ali. O que que tá rolando ali, Raniô? Ali as promoções ali da federação, né? Pra criançada. Tem que acertar o gol, Bernardo. É aquele golzinho, aquela moça é Poliana Araújo? Acertar gol, ganha prêmios. E aquela moça é Poliana Araújo? É ela mesmo. Pela circunferência aí, né? Poliana Araújo, minha colega, da Rádio Roraima. Já sai da brincadeira. Bota lá, abriu o microfone lá. Abre o microfone aí, quem estiver mais próximo. Qual que é o nome dele? Nisses ou Rafa Lima? Pra gente escutar o que tá acontecendo no campo agora. É o Henrique Gentil. É o Henrique Gentil agora. Número, camisa número 10. Vai lá, Henrique. Chutou. Pra fora. Vamos ao próximo aqui, ó. Mostra o gol, mostra o gol. É uma fita. Aham, aham. Agora, mostra o golzinho também. Mostra o golzinho. É o Guilherme agora, gente. Qual o nome da camisa, Guilherme? Alguém poderia avisar a Poli que tá ao vivo? Número 11. Não, a camiseta é de crack. Vai lá, calcula bem, calcula bem. Chutou. E aí? Olá. Valeu? Olha, valeu. Como é que é o negócio? E valeu, hein? Mas a trave caiu, Henrique. Teve bola na rede assim mesmo? A bola a trave caindo? Repete, é isso? Ah, é? Tem que segurar aí, então, esse negócio. Como é que é? Vai repetir, Guilherme. Vai lá, de novo. Legal, né, Henrique? Esta interação com o público. Olha aí, mais... Camisa número 11. E o Monte Roraima voltando ao gramado. É, com certeza teve aquela conversa no pé de orelha ali com o professor Rodrigo Chagas. O aniversariante da noite. E a postura do Monte Roraima, acredito que vai ser diferente. Vai ter que ir com tudo pra cima. Inclusive, vai ter duas mudanças. Né, Anices? Duas trocas. Daqui a pouquinho o Rafael Lima vai bater pra nós. Números 25 e 16 voltando. É, Anices. Pode fechar o window. Fazer já. Agora processar as alterações. Nisses, Leveu, acompanha quem entra e quem sai. Vai entrar o camisa 16, Ronald. E o camisa 25, Henrique Maranhão. Vamos ver quem vai sair pra entrada desses dois jogadores. Vamos ver quem vai sair. Segue acontecendo o evento. Repete pra mim, por gentileza, Anices, o nome do número 25. 25 é o Henrique Maranhão. Mais um Maranhão, Raniô. Exatamente. Mais um dessa terra boa, que é o Maranhão, que tem repletos maranhenses. Inclusive, sou filho de dois, nascido aqui em Boa Vista, Roraima. Você é descendente de maranhenses? Sim. Legal. Bão demais. Tá demorando pra processar a alteração. Por quê, hein, Nisses? O que que tá pegando? Lá no meio do gramado, me parece o Helmi, posicionado pra dar o toque inicial. Ou é o Juan Costa? Consegue identificar melhor que eu, Raniô? É o Juan Costa ou é o Helmi? Juan Costa. Bernardo. Oi, ao vivo. O quarto árbitro tá esperando diminuir a quantidade de gente aqui na beira do campo. Na beira do campo e também levar pra peletinha. Ao vivo. Conversei aqui com o técnico do Monte Roraima. Vão sair Diogo Peixoto e Helmi. Helmi, camisa número 18. Está fora. E o 10, Diogo Peixoto, também. Duas alterações. O que dá pra esperar é destas. Raniô Almeida vai contar já já. Primeiro toque na bola. Foi o Juan. Começou o jogo de novo pra você que ouve a Rádio Folha 100.3. E também para quem acompanha pelas redes sociais da nossa TV Assembleia, Vitão. Agora quem tava de um lado mudou pro outro. E a bola rola do mesmo jeito no gramado do estádio Flamarion Vasconcelos ou Canarinho. River não mudou ninguém. É isso mesmo? Exatamente, Bernardo. River vem com os mesmos 11. Mas vai pra campo de ataque. Herbert tomou a pelota. Atrasa para o goleiro Lee. Agora ele sai jogando por lá. O caminho é sempre pela esquerda. Herbert recebe. Monte Roraima procurando furar o bloqueio do River. Vitão tocou de novo pro Herbert. Por lá é para o Léo Moraes. Herbert mais uma vez. Estão trocando figurinhas aqui na linha divisória do gramado. Mas o River parece que já recua. Não é hora. Falta muita coisa. Chegou fazendo falta o camisa meia dúzia do River. O Samuel. Já batida, já cobrada. Para o Maranhão. Lá vai ele. Entrou na área. Henrique Maranhão. Não houve nada. Ele caiu pedindo falta. Mas o Rodrigo Oliveira disse apenas o seguinte. É tiro de meta para o time do River. Rodaí para a batida. Primeiro minuto de jogo. Som ambiente. Está com uma atmosfera. Está legal. Está bacana. Chutão nela. Subiu. Desceu. Caiu. Depois da linha divisória do gramado subiram dois do Monte Roraima. Pegaram nela. Sobrou para o jogador que era o Léo Moraes. Falta. O árbitro marcou falta em cima de Dante. Chamou o Batatinha e disse. Me dá lá pelota. Porque ela é esmídia. Vitão. Já batida a bola. O árbitro mandou voltar. Epa. Traz para cá. Apenas um cartão amarelo até o momento. Olha lá o chão para Vitão. Está aí para... Sávio. Léo Moraes. Sávio de novo. Ebert. Está tudo cercado. Está tudo fechado. Abre para Vitão. Pelo lado direito. Chegou cortando. Samuel. Outra vez para o Lee. Será que o River vai fazer já a partir de agora esse montinho de onze no campo de defesa? É cedo, hein? Monte Roraima no campo de ataque. Vira a jogada. Inverte para Léo Moraes. Pé na esquerda nela. Procurando o Juan. Ela não chega para ele. Quem dominou foi Tiaguinho. Sai jogando. Fez uma jogada bem bonitinha. Bem elegante. O garoto é bom. Mas perdeu a parada. Para Ebert. Do Monte Roraima. Três minutos jogados. Segundo tempo. Está um a zero para o River. Para você que ouve a folha sem ponto. Três. Aquele abraço do nosso timaço aqui do estádio Canarinho. Bola atrasada. Para o Ronald. Agora Vitão. Está longe. É, Bert. Está na esquerda. Com o Marquinhos. Opa, escorregou. O menino é liso. Bateu. Um peteleco. Sobrou. Atenção. A jogada é perigosa. Mas chutou fraco o Dante. Nas mãos. Nas mãos do goleirão Odair. Que caiu. Já faz aquela... Dá um tempo. Dá um tempo ao tempo. Ou eu estou enxergando coisas? Rafa Lima. É isso mesmo, Bernardo. O goleirão Odair fez aquela velha cera, né? Teve um goleiro que fazia cera, que jogou no Santos Futebol Clube. Quem adivinha o nome dele? Nisses. Herbert. Era o Abelha. Daqui a pouquinho o Rani Ovo vai pesquisar aqui para ver. Goleiro Abelha do Santos Futebol Clube. Esse podia fazer cera, porque ele era abelha, né? Então, abelha, cera. Aí você encontra produtos orgânicos no Delícias do Sítio, na BR-174. Pertinho do Água Boa. O maior PH da Amazônia ao vivo. Você sempre com trocadilhas. Não, o que é isso? Vitão. Está jogando por aqui. Monte Roraima vai para o ataque. Camisa número 16. O Ronald está descansado. Tanque cheio. E o árbitro, que está com o tanque Marromeno, marcou falta. Falta de quem e por quê, Rafa? E o Abelha, Rani Ovo? O Abelha, que você falou bem, então... Esse negócio do goleiro enrolar, então partiu dele e daí virou a cera, é isso? Isso aí, você que está... Eu estou dizendo que tinha o goleiro... Você achou ele aí, o goleiro Abelha? Tinha o goleiro Abelha no Santos, né? No Santos, seguindo os meus tempos, que eu nem sei quando. Também prefiro não comentar. Fala, Anicis. Bernardo Silva, segue o jogador do Rio Vialílio no gramado, né? Fazendo aquele miguezinho, aquele enrolo ali para passar o tempo. É o Camisa 8, Ian. O Ian, rapaz, ele não pode sair agora não, né? Que se sair, pode prejudicar e entregar a paçoca. Mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone 4009-8460. Alfeiber, Telecom, Anior Almeida, 6 minutos. E aí, está gostando? Ao vivo. Bronca do juiz por ter caído e tomou uma bronca do técnico do River por não ter continuado no chão. Por não ter caído de novo. E o Celso está importunando a vida dos jogadores da defesa do Monte Roraima. Aperriando todo mundo. Agora sem análise de Anior Almeida, dos primeiros 6 minutos desta etapa final, está 1 a 0 para o River Esporte Clube Verdão do bairro Aparecida. Fala, garoto. Essas trocas aí promovidas pelo professor Rodrigo Chagas, até o momento ainda está cedo ainda, né? Sim. 6, 7 minutos, ainda tem muito jogo pela frente. Até aqui ainda não surtiram tanto efeito, né, Bernardo? Exatamente. Estamos vendo o que vai dar. Quem faz por lá uma jogada perigosa é o Monte Roraima. Chegou, bateu direto nas costas do Surbin. River está procurando ali uma saídinha. Jogou para o Celso. Não chegou nele. Quem chega é o Batatinha. Ao lado tem, se ele quiser, o Thiago. Não, a bola está com o Monte Roraima para o goleiro Lee. Ora Lee. Vitão. Bem no centro do gramado com o Hebert. Tocou mal. Quem pega é o Celso. Saltou do gol do River. Fez o lançamento cumprido. E foi bom, hein? Quem chegou nela foi o Samuel. Mas perdeu. Tropeçou na bola. Léo Moraes já cobrou. E cobrou bem. Para o número 11, Lucas Martins. De volta para o Léo. Bora, Léo. Avança, Léo. Atrás para o Vitão. Se quiser tem o goleiro Lee. Mas ele disse, Lee, não é para tu agora. Procura por lá com o Vitão. Monte Roraima... Não sei não, hein? Marquinhos. Tem muito jogo. O Juan Costa tentou achar. Vã informática e tecnologia. Fácil de encontrar? Fácil de comprar? Fácil de negociar. Monte Roraima no campo de ataque. Lá vai o camisa do número 25. Henrique Maranhão. Entrou na área. A jogada é perigosa. Chegou dois na cobertura. Ele atrasa um pouco mais. Se quiser tem por aqui o número 11 do Monte Roraima. Que é o Lucas. Lucas Martins atrasou para Léo Moraes. De volta recebe do Ebert. E agora... Oh, Léo Moraes. Oh, Léo Moraes. River recupera. Boa jogada por ali. Era do Samuel. Opa! Chegou firme agora o Ronald. E fez falta no Celso. Aliás, no Samuel. Foi isso mesmo, Rafael? Exatamente, Bernardo. É bola para Cleiton Maranhão. Já cobrou a falta. Procurou por lá. Enfiado entre os zagueiros o Ian. Mas a bola não chegou para o Ian. Porque o Lee pegou. Nick foi... Estava no time do Atlético Mineiro. Tempos atrás. Léo Moraes. Perdeu a parada. Para o Celso. Já fez um, hein? Ele é danado. Tem um mundo contra ele. Olha aí, o mundo todo contra o Celso. É igual a Rússia na guerra da Ucrânia. E ainda... Perdeu. Arremesso lateral. Para o Monte Roraima. Léo Moraes já fez a cobrança. Para o Vitão. Domina. Procura alguém para jogar. Sai pelo meio. Para o Sávio. Bora, Sávio. Acelera esse negócio, moço. Nove minutos do segundo tempo. Léo Moraes. Monte Roraima procurando um caminho, uma alternativa. Então, você que está procurando alguém para fazer as suas entregas, seja lá. Do que for, contrate o PIGS. É fácil. E não é caro. E não vai te empatar. Então, ligue lá. Trinta e um, noventa e oito, trinta e nove, trinta e nove. Monte Roraima no campo de ataque. Para o camisa número vinte e cinco. Ele é, sabe quem? Henrique Maranhão. Está com ele. Agora era... O Dante... Um alvoroço na torcida. Tudo ali bem pertinho. E você, hein, Rafa Lima? Bernardo, o que a gente pode dizer da partida até agora é que o River está um pouco mais defensivo. Até por conta da parte física, né? O River não tem tantas opções no banco de reserva. Enquanto isso, o Monte Roraima vai para cima, mas sem muita criatividade. Tiro de meta para o goleirão Odair. Dez minutos e meio da etapa final. Um a zero para o River. Monte Roraima e River. Rádio Folha 100.3, parceira da TV Cultura. Tanto na TV que você vê, quanto nas redes sociais que você acompanha pela internet. Vitão. Procurou alguém enfiado? Era o Juan, que tem participado pouco. E o Batatinha também, neste segundo tempo, parece que cansou. Ronald, um pouco mais atrás. Outra vez o Batatinha. Agora quem tirou dali foi Ian. Remesso para Léo Moraes, pelo Monte Roraima. Já cobrado. Para Ronald, passou pelo primeiro. Se apresenta para a jogada o Juan Costa. Surubim. Pode ser um contra-ataque perigoso. Bola bem tocada. Boa jogada para o Thiago. Lá vai ele. Profundidade para o Surubim. O quarto zagueiro chegando com força no campo de ataque. Hein, Ranhô? Espeta pouco, mas quando vai, vai com perigo o River. Exatamente. Aparece como elemento surpresa. O Surubim, né? Ele sai ali. Você sabe que o Surubim gosta de ficar ali nos canais. Você tem que jogar, tem que ter bastante linha, um anzal bom, né? Que gosta das profundidades ali perto das pedras. Para pisgar o Surubim. Arremesso lateral para o River. Quem vai cobrar é o Samuel. Lá vai ele. Jogou a bola dentro da cozinha do Monte Roraima. Vitão. Chegou perto dela o Ian. E tocou de novo de volta para o Samuel, o que não pegou. E arremesso lateral para o Monte Roraima Futebol Clube. Léo Moraes na batida. Na cobrança, na verdade. Cobrou para o Sávio. Chutão para frente. Vamos ver onde é que ela cai. Quem pega? Foi o Henrique Maranhão, que perdeu. Lançamento cumprido. Na verdade, um chutão que vai acabar nas mãos do goleiro Lee. Ele aproveita e sai jogando. Número 3 na bola, Vitão. Para o 13. Sávio. Procurando o campo de ataque. Por aqui, se quiser, tem o Ebert. Ele tocou para o Ebert. Recebe. Agora tem com quem jogar? Sei não. Se apresentou de novo. O Vitão. Mas perdeu a parada. Já é o River. Vai para o ataque. É perigoso, hein? Quem já vai no combate é o Vitão. Recebeu falta. O árbitro marcou. Cobraram. Apressado demais. E ele disse... Volta um bocadinho aí. Aí voltou. Porque o Dante se apressou. E com pressa não se vai. Lucas. Lucas Martins. No áudio também tem o Lucas Martins, mas este é goleiro. Monte Oraima no campo de ataque com o Henrique Maranhão. Ela se voltou um pouquinho mais para o Lucas Martins. É de Lucas para Lucas. Olha lá na área. A jogada é perigosa. Por aqui quem vai pegar é o Samuel do River. Agora é o Celso que guardou no gol. Tomou um drible. E o Monte Oraima pede falta. O Dante gesticula. O árbitro Rodrigo Oliveira diz... Sabe o que? Para ele, Raniô. Não aconteceu nada. Bora jogar. Então, se você não quer jogar e está construindo, vou te dar uma dica. Pere em Casa e Construção. Duas lojas para você aberta de segunda a sexta das 8h às 18h. E aos sábados das 8h às 13h. Na Capitão Júlio Bezerra, 16h37. No bairro 31 de Março. E na Avenida São Sebastião, 17h56. Com uma entrada ou saída pela Horácio Martel de Magalhães. No bairro Tancredo Neves. É campo de ataque. Vitão atrasa para o Lee. Bora, Lee. Presta atenção no serviço. Outra vez para o Vitão. No meio de dois, hein? Chegaram agora dois do River. Fazendo pressão no goleiro Lee. Do Monte Oraima. Mas perderam. O último foi o Ian. Já vai ele. Lucas Martins. Boa jogada. É por aqui para o Ebert. Ele está danado. Está com vontade. Atrasa a jogada um pouquinho mais. Quem vai espetar é o Ronald. Passou pelo primeiro. Entrou na área. Perigoso. Pagada perigosa. Batatinha. Agora ele sossega. Chegaram dois. Ele pediu a falta. Aquele velho e conhecido. Chamou a falta. Chamou o contato. Contato veio. Mas o árbitro não marcou. Campo de ataque. Henrique Maranhão. Pé na esquerda. Passou por um. Atrasou. Saiu da grande área. Agora para o Ronald. Ele recebe. Bateu de direita. Bateu de direita. Mas bateu errado. Hein, Ranjô. E a torcida. Bernardo. Ao vivo. E a torcida tem reclamado bastante do preciosismo dos jogadores do Monte Roraima. A demora na conclusão das jogadas. O PIGS reúne os melhores restaurantes, lanchonetes, mercearias, docerias. Aproveite e pede pelo PIGS. No PIGS você pode pedir até pão doce. Até batata frita. Será que o River pediu batatinha pelo PIGS, Ranjô Almeida? Né? Chegou rápido. Chegou rápido. Estava jogando no sul da Bahia. Na divisa. Acho que era no Barreiras. Lá na divisa com o estado do Piauí. Conhece alguém que veio do Piauí, Ranjô? Eu? Vim de lá? É. Vim de lá. De Joaquim Pires. Pirata Burger. Bateu aquela fome? Ah, meu amigo. Vou te dar uma dica. Não passe fome. Passe no Pirata Burger. Duas lojas para lhe atender. E ainda tem o PIGS que entrega também do Pirata Burger. Basta você pedir. Santa Tereza. Na tamba aqui. Número 1726. E na alferes. Paulo Saldanha. Número. Cadê o número, hein? 12h31. São Francisco. Monte Roraima no campo de ataque. Uma jogada perigosa para o Henrique Maranhão. Chegou por ali tirando o Samuel. Tirou, mas não saiu nem tanto. Celso. Procurou uma jogada por aqui com o Ian. Centro-avante. Compridão. Deu uma equilibrada, Raniol. Parecia um domínio total, amplo e restrito. Fui profundo, hein? Do Monte Roraima. Mas o River parece ter desmanchado aquele montinho. E jogado também. O River é isso, né? É um time que sabe bem o que quer com a bola. Tem bons passes. E vai se recolher ali. A hora que der para sair ali, né? Tem uma válvula de escape ali. Batatinha fazendo ali. E jogadas enfiadas ali para os atacantes. Vai dar certo. Vai dar certo. Aí, mais uma falta. Bem na frente. Sabe de quem? Taníces Leveu. E Tarhita Maridia. Hein, Níces? Para quem, hein? Me parece número 20. Lucas Martins. Lucas Martins, Tarhita Maridia. Por causa de quem, hein, Níces? Fez uma falta aqui no jogador do Real. Que está caído no chão. No batatinha. Ele tentou fritar o batatinha, né? Não pode. Isto não pode. Mas sabe o que pode? Mais velocidade e estabilidade. Você pode adquirir com a Alphiber. Pesquise planos e preços pelo Zapfone. Não precisa sair de casa, viu, Anil? Basta discar. Eu sou do tempo do discar. 40098460. Alphiber. Mais velocidade e estabilidade. Em Roraima. Que agora eu falo é Roraima. É falta para Batatinha fazer a cobrança. Ali com ele. Samuel. Lá vai. Lá vai o Batatinha. Lá vai ele. Pé na direita. Disparou. Jogada na entrada. Ele tira a defesa. Ao vivo. Monte Roraima vai mexer. Vai entrar o camisa 19. Daniel Arce. E o 17. Eric Bahia. Alvoroço. Já já eu falo com você nisso. E se o Rodrigo marca falta. Repete por gentileza. A alteração no Monte Roraima. Quem sai e quem entra? Vamos primeiro de quem está na beira do campo para entrar. Vai entrar o 19. Daniel Arce. E o 17. Eric Bahia. Já passo para você no lugar de quem. Daniel Arce. Camisa número 19. Vai devagar que eu tenho que escrever aqui. E o outro é o 20. 17. Eric Bahia. Eric Bahia. Eric Bahia. Dois que vão entrar no time do Monte Roraima. Que está perdendo o jogo. Então o professor Rodrigo Chagas tem que se virar. Porque um a zero contra não é um a zero a favor. Nada a ver. Bernardo. Ao vivo. Muita reclamação aqui da comissão técnica do Monte Roraima por conta dessa falta. Porque o juiz não deu o cartão amarelo. E também palavras carinhosas ao juiz. Aqueles elogios. São ditas aqui pela torcida do Monte Roraima. Dois na cobrança. Lucas Martins e Léo Moraes. Vamos ver quem bate. Léo Moraes olha para ela. Será que vai ser aquela ensaiadaça? Pode espetar daí se quiser. Lucas Martins olha para ela. Léo Moraes olha para ele. E eles conversaram. Um vai deixar para o outro. Lá vai o Léo Moraes. Espetou. Direto para o gol. Tira o Odair. Mãe é caço. Ela fica perto da área ainda. Bola viva. Viva e perigosa. Um pouco mais atrás para Lucas Martins. Ele recebe. Atrás um bocadinho para o Vitão. Bora lá Vitão. Ebert. Campo de ataque. Monte Roraima agora permanece um pouquinho no campo de ataque. Vitão. Este recebeu dentro da roda gigante. E tocou para o Marquinhos. Agora Marquinhos. Opa. Nada. Diz o árbitro. Diu falta o jogador do Monte Roraima. Mas o árbitro disse. Siga lá a pelota. E seguiu. Tocou para o Celso. E o Celso não pegou. Camisa número 20 agora. O Dante. Monte Roraima no campo de ataque. Permanece. Marquinhos. Pela infiltração. Virou. Ainda não. Não em definitivo. Chega o Celso para dar o combate. Abriu por aqui. Para o Léo Moraes. Cruzou na área. A jogada é perigosa. Lucas Martins. O Turbin não foi. Chegou batendo de primeira. Para fora. Para fora essa bola. Do Juan Costa. Quase. Quase. O empate. Aos 22 minutos. Desta etapa final. Está 2. Não. Não. Está 1 a 0. Para o time do River. Ranioura Almeida. Olha o replay. Ajeita. Ajeita de cabeça. O Juan. De esquerda. Ela passou muito perto. Levando um sustaço. Ali para o Adair Martins. Foi um chute meio machucado. Olha a bandeirona. Do Tamanduá. Nas arquibancadas. Bonitas hoje. Do estádio Flamarion Vasconcelos. O nosso Canarinho. Por que Canarinho? Porque está no bairro Canarinho. É isso, Ranioura. Ou nada a ver? Eu vou contigo nessa. Se nós perder. Perdemos junto. É nós. Quando fundou. Era 13 de setembro. O nome do estádio. Aí mudou de nome. Porque. Por que quis mudar? Depois fizeram homenagem. Ah, é. Flamarion Vasconcelos. Grande jornalista. Então eu vou fazer. Sabe o que, Ranioura? Eu vou convidar o nosso internauta. Para quando. Olha as alterações. Que a Nisse já bateu. Para nós. Só acompanhar aqui. Quem sai. A Nisse acompanha. E eu vou dizer o seguinte. Ó. Pera em Casa e Construção tem duas. Para você. Abertas das 8 às 18 de segunda a sexta. E no dia de sábado. Das 8 às 13. Na Capitão Júlio Bezerra. 16 e 37. No 31 de março. E na São Sebastião. 17 e 56. Com uma saída ou entrada. Pela Horácio Mardel de Magalhães. O Tancredo Neves. Agora. Se você quer comprar domingo. É pelo zap. 9-8-1-0-0-0-3-6-3. Pera em Casa e Construção. É nós. É ou não é, Ranioura? Bernardo. Ao vivo. Sai o camisa 13. Sávio. Sávio. Para a entrada do camisa 17. Érico Bahia. E sai o camisa 9. Ruan Costa. Para a entrada do camisa 19. Do camisa 19. Sávio e Ruan Costa dão lugar a Daniel Martins. E alguém do River pediu substituição. Daniel, repete o Daniel que não é Alves. Daniel Arce. É por isso que eu quase confundo. Meu Deus com aquele outro. Daniel Arce. Bola em jogo. Bora lá. A Rocha Tamanduá. Henrique Martins. Já tocou para o Daniel Arce. Que acabou de entrar. Está com o tanque cheio. Surubim. Que está com o tanque quase vazio. Tirou dali. E tocou para longe. Para o Ian. Mantém a bola longe do seu gol ao vivo. Uma correção. Não saiu o Sávio. Quem saiu foi o camisa 11. Lucas Martins. Lucas Martins, portanto. E quem tirou agora foi o Ian. Monte Roraima no campo de ataque. Faz o domínio por ali. O Ronaldo bateu direto para o gol. Passou raspando. Esta é da série longe para quem está perto e perto para quem está longe. Rafa Lima. Bernardo. Vem aí no River o Samuel Tales, camisa 14. Agora teremos dois Samuel. O Samuel e o Samuel Tales. O número meia dúzia é Samuel, se não sair. E o número 14 é Samuel Tales. É isso. Certo? Certo, mano? Certíssimo. Boa. Aplicativo em campo. Quem chamou? Enquanto o aplicativo chega, eu vou lembrar para você o seguinte. Água boa. Desde 2007, o maior pH e a mais pura da Amazônia. No PIGS, você compra o que você quiser. Até ingresso para entrar no estádio Flamarion Vasconcelos. Assim como também compra água boa. Sabia que você pode comprar água boa pelo PIGS? Desse jeito. E também pode, Raniô, fazer sabe o quê? Comprar o seu lanche, a sua pizza, lá no Pirata Burger. Pelo PIGS. É. Você se cadastra. Bernardo. Ao vivo. Só complementando a informação, quem sai é o camisa 11 Negeba. Negeba está fora para a entrada do número 14, Samuel Tales. O Samuel Tales. Campeonato Roraimense. Campeonato Roraimense ao vivo. Só complementando a informação, o Samuel Tales é um garoto de 18 anos da base do River. Uma das apostas do clube para esse campeonato roraimense de 2024. Quem está apostando na possibilidade de fazer o gol de empate é o Monte Roraimense, mas perdeu a parada para Ian. River recupera. Roraimense Asa Tour 2024 é na TV Cultura. Se o jogo não estiver na TV, está nas redes sociais. E estando na TV e nas redes sociais, também estará na Rádio Folha 100.3. Toda vez que eu lembro da Rádio Folha, eu lembro de Delícias do Sítio. Aniolis que gosta de produto orgânico na BR-174, depois do Água Boa, aquele garapé, aquele riacho. Eu não sei o nome daquilo, não. Se você estiver indo para lá, é do seu lado direito. Se você estiver vindo para cá, é do seu lado esquerdo. Facinho de achar. Delícias do Sítio. Conhece? Já viu falar? Já, já sim. Olha o Monte Roraimense. Dois queijos. Perdeu a parada. Batatinha. Chegou no combate. Camisa número 16, o Ronald. Para Léo Moraes. E o Monte Roraima está à procura do gol. Eu mostro. Agora, passada a linha. Não sei não. Bateu de longe. E... Bola na rede. Gol do Monte Roraima. Daniel, 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 Daniel Arce acabou de entrar. Mandou um chutaço de fora da área. E o Odair não viu essa. Não deu para ele. Daniel Arce é o pai da criança. Foi ele que botou lá dentro. Eu vi. Eu vi. E você? E você, garotinho? Rafael Lima conta para a massa Aureverde. O detalhe do gol. É isso. O Bernardo Daniel Arce marca o primeiro gol da história do Monte Roraima. E do outro lado, preocupação dupla para o River. Tomou o empate. E no lance, antes da jogada do gol, né? O Batatinha acabou sentido. Está no chão até agora. Preocupa a comissão técnica. Aos 28. 28 minutos. Está a etapa derradeira. E agora, no placar de água boa. Está 1x1. Está empatado o jogo. E você, Ranior Almeida. O que foi, garotinho? Que só você viu. Parece que o Odair... Não sei não, hein? Uma bela recebida ali de bola. O Daniel Arce de calcanhar, né? O Daniel Arce de canhota chuta. Sem chances ali para o goleirão. O Odair Martins que só olha ali. Ela entrava e ainda tentou chegar, mas não deu mais certo. Então, olha aí o replay. Como é que foi? Bateu de perna esquerda forte o Daniel Arce. Eu achei que o Odair... Não sei não, hein, Ranior? Se ele fosse um pouquinho mais comprido. É, também, né? Mas tentou, Bernardo. Se estica ali, né? Não chega. Foi muito feliz. E o Daniel Arce que entra para a história aí. O autor do primeiro gol. Gol do Auro em Verde. É, rapaz. Tamando a fazendo gol. É, galera. Galera, 30 minutos, 30 minutos. E agora está empatado o jogo. Como será que o River vai reagir? Porque está perdendo os seus jogadores. Um já foi substituído. Entrou um garoto. O Batatinha está sentindo ali. Me parece cãibras. Eu não sei não, hein? Parece que a situação vai se complicar. Pelo menos é o que está desenhado em função do que a gente vê acontecendo em campo neste momento. Ou eu estou vendo coisas, Rafa Lima? É exatamente isso, Bernardo. Aparentemente o River cansou, né? E como eu disse, não tem muitas opções no banco de reserva. Agora somente mais duas opções. E além disso, ainda tem a lesão do Batatinha, né? Está sentindo muito ainda ali. Mas parece que vai continuar no sacrifício. Até porque não tem muito o que fazer. É nova saída para o River. Gol do Monte Roraima. E um gol do River. Agora está empatado o jogo. Um a um. 30 minutos da etapa derradeira. A ambulância está ali. Tudo que é necessário para uma partida de futebol. Tem aqui no Estádio Canarim. Portanto, você só não vem se não estiver com vontade mesmo. Deu nova saída o time do River com o Thiago para trás. A bola para o Patrick. Já perdeu a parada. O Celso recebeu uma falta ali dentro do grande círculo. O árbitro disse que foi falta nele. Jornal da Cultura. É, rapaz. Aqui o espaço para a notícia local. É todo dia de segunda a sexta das 12h às 13h com Angélica Santiago e Brena Lorena. Segunda e quinta. Brena Lorena. Não vai sair não, é? Brena Lorena. Segunda e quinta. Tem Ranioura Almeida falando de esporte. O que ele fala lá? De esporte. Presta atenção. Mais velocidade e estabilidade. Sem ser a Fórmula 1. A bola está rolando aqui. No Estádio Canarim. Para o Celso. Recebeu de costas. Fez uma jogada interessante. Passou pelo primeiro. Tocou no meio para o número 14 que acabou de entrar. O Samuel Tales. River no campo de ataque dentro da grande área. O Samuel Tales está danado. Fez um salseiro, hein? Pediu impedimento. Aqui o goleiro liu. O árbitro auxiliar lá de número 2. Disse nada, nada, nada. Então é o seguinte. Aqui na TV Cultura o jornalismo local tem espaço. Sim, senhor. E velocidade e estabilidade. Você já sabe. Pesquise planos e preços na Alphiber. Olha ela. Lançada para o jogador que é o número 9 do time do River. O Thiago. Passou pelo primeiro. Na segunda jogada recebeu falta do Léo Moraes. Chega o Rodrigo. Por ali. Rodrigo Oliveira e diz assim. Ó, se vocês não quiserem jogar, vão jogar assim mesmo, sem querer. Porque não vou expulsar ninguém. Todo mundo vai ter que seguir no jogo até o final. O Samuel para a cobrança. Rodrigo vai naquele spray milagroso. Que não é o milagroso. É só o que marca onde deve ficar o biombo humano. Que só tem um elemento. É o Léo Moraes. Bora lá, Samuel. A rocha. De pé na esquerda. Modou bola na área. Quem sobe. Ninguém. Ela sobrou. Para o jogador que era o Thiago. Não deu nela. Agora lá pelo lado esquerdo. Ela vem com o Marquinhos. Bora, Marquinhos. Se manda, garotinho. Procura alguém no comando do ataque. Parece cansado também o Monte Roraima. Apesar dos pesares. Quem são os pesares, hein, Raniô? Não sei. Léo Moraes. É o Auri Verde no campo de ataque. Tocando bola. Para o Henrique Maranhão. Ih, rapaz. Mais um. Aquele. A perna endureceu na hora. Na hora, na hora. Bem na frente do Rafa Lima. Deu ruim, hein, Rafa? E já desabou ali de câimbra, viu? Sim. Deve ser o próximo a ser substituído. Parece o Patrick. É, está ficando feia a coisa. Então, você aproveita este momento e bebe uma água boa. O maior pH desde 2007. O maior pH, a mais pura da Amazônia. Você pode pedir, inclusive, pelo PIGS. Será que pode? Não sei, não. Você entra lá, escaneia. Tem um QR Code bacana. Aí você escaneia do seu smartphone. Eu ensaí para falar essa palavra, Raniô. Smartphone. Porque no meu tempo era telefone e celular. Agora no seu é outro, né? É isso. É o smartphone, né? É. Cabe ali na mão. Basicamente, o computador. Onde você faz um bocado de coisa, inclusive. Escaneia o QR Code. Escaneia aqui o QR Code aqui e perde aí no PIGS. Aí pode pedir até do Pirata. Olha aí. Do Pirata Burger. Ao invés de você ir lá, gastar com aplicativo ou gasolina no seu próprio carro. E se beber, aliás, e se for dirigir, beba apenas... Olha, Raniô. Essa aqui eu pensei hoje, ó. Se for beber, aliás, se for dirigir, beba apenas água boa. É. Maior pH, né? É. Ó, vou te falar. E é desde 2007. Rafa Lima, quem é o sujeito que está ao solo? Viu como agora eu fui rebuscado? Bernardo, parece ser mesmo o Patrick. É o Patrick, camiseta. É o camisola número 3, como fala lá em Portugal. Portugal é escanteio. Patrick, coitado dele. É escanteio, mesmo contudo, é escanteio para o Monte Roraima. Quem vem para a cobrança deve ser o Léo Moraes. Ninguém se apresentou ainda. Ou se apresentou e está fora da sua tela do enquadramento. Lá vai ela. Alguém empurrou alguém. Ela sobra! Não valeu, não valeu, não valeu, não valeu. Entrou, mas não deveria ter entrado. O árbitro Rodrigo Oliveira disse que já tinha invalidado o lance, Raniô. E isso é uma falta de ataque ali, o professor Rodrigo Oliveira aí do quadro nacional. Bem marcado a gente vendo aí no replay. A falta em cima do goleirão. Olha daí. Olha daí, goleiro do River. Já mandou ela para frente, procurando o River. O campo de ataque. Quem corta é Ronald, ao vivo. E não vai dar para o Patrick não, viu? Mais uma criança que vem para o jogo. Tiago Lucas vai entrar agora, camisa 15. Tiago Lucas vem aí no time do River Esporte Clube, que vai para o ataque. Com o Celso, que fez o primeiro gol do jogo e segurou o adversário. O árbitro marcou falta. Ainda não, porque leva vantagem o Auri Verde com camisa número 19. Lá vai ele. É o Samuel, o homem do primeiro, o homem do gol, o homem do gol. O Daniel, na verdade é o Daniel. Oi. O massagista Batata do Monte Roraio não foi expulso. Batata. Então tem batata nos dois times. Um é batatinha, o outro é só batata. Auri Verde dentro da área. Jogada perigosa, vai sobrar para alguém chegar batendo. Bateu, mas sai o Odair. Encaixa firme. Defendendo o seu arco, o goleiro Odaí do River. 37 minutos jogados nesta etapa final de jogo. Está um a um jogo. E está agora no finalzinho, Raniô. Um jogo bom, né? Ah, melhorou muito, né? O Monte Roraio em busca da vitória. E o River se defendendo mais aí nesse momento, nessa reta final do jogo. Subiu de cabeça, Tiago. No bate-rebate, ela sobra para o Monte Roraio. Está no campo de ataque. Já vai ele. Daniel Arce. É danado. Mandou para dentro. Chegou com tudo o Monte Roraio. Outra vez o Odair. Me parece mais um com o Cainbras. No time do River. Esta reta final vai ser de pura sofrência. Ao que parece para o River, hein, Rafael Lehmann? Momentos dramáticos para o River, né? O Tiago Lucas vai entrar como volante. Vai fazer dupla de volante com o Ian. Com o Ian. Tiago Lucas, camisa número 15. É a próxima atração no River, que vai com batatinha. Para trás, com o Ian. Está aí para o número 2, Tiaguinho. Recebe aqui no lado esquerdo do campo de defesa, o Samuel. De perna esquerda, ele manda a bola em profundidade procurando por lá o camisa número 9, Tiago. O árbitro paralisa para que seja processada a alteração. Tiago Lucas, número 15. No lugar de quem? No lugar do Patrick. Patrick Cainbras. Sem condição de permanecer. Lavar o ar e o Aure Verde. É o Tamanduá em busca do gol da virada. Saiu perdendo. Dante abriu jogada para Henrique Maranhão. Lá vai ele. Passou pelo primeiro. Não, tocou para trás para Léo Moraes de cabeça. Tirou dali o Tiaguinho. Mas ela sobra ainda com o Monte Roraima, que está no campo de ataque. Atrasa a jogada. Se quiser tem o Vitão. Ele preferiu mais à direita com Léo Moraes. No campo de ataque. Recebe o combate à distância do Celso. Autou do gol do River. Mandou para frente. Tirou a defesa ao vivo. E o River vai fazer uma verdadeira engenharia. Para compor do seu time, né? Como eu disse, o Tiago Lucas vai fazer a dupla de volantes. Quem vem para a zaga é o lateral, o Cleiton. E quem vem fazer a lateral, por outro lado, é o Celso. O Cleiton Maranhão, camisa número 5, é que vai compor a zaga com o Surubim. Olha aí a cena. O Patrick saindo apoiado pelos colegas de time. Bola na área. Jogada perigosa. Pode sair o... O da virada não saiu. Cabeceio para cima. Bola muito alta. Aos 40 minutos da etapa final de jogo, está um para cada lado. Bernardo. Ao vivo. Mais um jogador do River com o Cãibras. Jesus. Agora é o Celso, autou do gol. É isso, né, Rafa? E esse amarelo? É ele mesmo, Bernardo. É pelo tombo que ele tomou o Tarahita Maridia? Aparentemente pela cera. Ele não é abelha. O abelha jogou no Santos nos anos 80, segundo o Google. Está um Google aí que acha, né, Raniô? Olha o Celso. Chegou para tudo ou nada. Consávio. Atrasada para o goleiro Lee. Falta pouco para terminar o jogo. Surriver resistir. Ebert. Bora, Ebert. Volantão. Procura a jogada por aqui. Mais à direita. Em busca do gol da virada com Vitão. Ebert outra vez. Vira um pouco mais para trás. Consávio. Todo mundo parece que está querendo que o jogo termine. Ronald. Que não é o interino. Que também não é mais interino. É preparador físico do River. Ebert. Mais atrás. Jogada boa. Na entrada da área. Pode mandar daí. Chegou bloqueando o Thiaguinho. Sobrou. Para o jogador. Todo gol. O Daniel Arce. Fez falta. Falta no... Cleiton Maranhão. E cartão amarelo. Para Daniel Arce. Pela falta. Aquela mão que sobra. Foi isso, não é, Rafa? Exatamente, Bernardo. E olha os elogios. Mas houve a falta passiva de cartão amarelo. Por outro lado, a Anissis está descansando no trabalho, né Anissis? É, só aqui em Diogo, no romance, né? Agora nesse finalzinho, o multiraralado é parado. Imagem do nosso drone. A Federação Maranhense de Futebol, que informa... 42. Bola alçada na área, de longe, para o Léo Moraes, que é quem pega a sobra. 19. Daniel Arce. Vai ele, recebeu a falda, o combate do Celso. O Celso não pode mais brincar de não jogar, porque já tem amarelo. Quem recebeu foi o Ian. Deu o combate, entendeu? A parada. Para o Ronald. Aperta a bola na jogada, procurando o Lucas Martins. Recebe o combate lá do Tiaguinho, que fecha a passagem, mas ele toca na profundidade. Ovinada. Outra vez, Tiaguinho. É o River procurando um caminho alternativo. Parece que nem com GPS vai encontrar, hein, Raniô? É, tá bastante complicado aí, né, para o River sair jogando. Pressão total nesse finzinho aí da equipe Auri Verde. Auri Verde. Mas tem sido uma resistência quase heróica, não? Sim, muito. Resistente o River. River resistente. Centravante, Tiago. Tocou para o garoto que acabaram de entrar. Daí para o Celso. Já fez um. Está a fim de fazer o segundo. Batatinha. Batatinha acordou. Estava recarregando as baterias. Era o Ian. Faltou o Ian no jogo, né? Mas agora ele está dando sangue. Carrinho. Empleio. Ó, garoto. Carrinho no Léo Moraes. Vem aqui na frente. Danices. Como é que foi isso? Traduz o lance para o telespectador da rede social da TV Cultura, Anices. Bernardo. Cleiton Maranhão. Ao vivo. Cartão também para o Léo Moraes, camisa 2. Por reclamação. Hum, então foi uma dupla jornada de Targita. Sai jogado por lá o Sávio. Monte Roraima ainda tem energia. O River resiste. Tenta agora uma jogada de ataque. Chegou fazendo falta o jogador do River. Parece que essa falta é proposital, Ranjo. No campo de ataque, para segurar o jogo longe. A bola longe do gol do River, não? Isso mesmo, protegeu o seu gol, né, Bernardo? Sim. Perfeito. Daniel Arce. Quem chegou foi o Celso. Chegou e tomou ao vivo. Subiu a placa. Oito minutos de acréscimo. Hã? Oito minutos de acréscimo. Oito minutos. Thiago caiu também com câimbras. Bem na frente de Rafael Lima. Exatamente, Bernardo. Ele não apareceu muito na partida, mas aparenta está bem cansado. Bem cansado de correr, né? Às vezes o jogador participa pouco do jogo, efetivamente, mas participa muito dele, taticamente. Cobrança para Samuel. No PIGS, você pode pedir até água boa. Lá tem tudo. Léo Moraes. Já tomou o cartão. E agora faz a inversão de jogada. Para a ponta esquerda. Procurando alguém que recebe por lá. Número 20. É o Dante. Atrás. Mais um pouquinho. Vai bater direto para o gol. No bate-rebate, ela está viva nas mediações da área. Pertinho do gol do River. Daniel Arce. Atrasa. De novo para Ronald. Entrou bem o Ronald. Bernardo. Ao vivo. Monte Roraima vai mexer. Vai entrar o camisa 8. Hugo de Oliveira. Hugo de Oliveira vem aí. Daniel já está olhando aqui. Campo de ataque ainda. Léo Moraes cruza na área. Tirou dali o jogador que era o Thiaguinho. Mas ela sobra. Livre. Ainda dá tempo. Rola na área. Mas passou por todo mundo. E foi para a linha de fundo. Jogo ganhando contornos dramáticos. 8 minutos de acréscimo. Ou seja, teremos mais 6 minutos. E olha, está feia coisa. No PIGS você pode encontrar de tudo. Mas quando você quer pensar em internet de alta velocidade e estabilidade. É a Alphiber. Então você pesquisa planos e preços pelo Zapfone 40098460. Eu disse Alphiber entrando camisa número 8 para a saída do número 20. Está certo isso, Nisses? Isso mesmo, Bernardo. Saiu o Dante com a camisa 20 para a entrada do Hugo de Oliveira com a camisa 8. Hugo de Oliveira. Raniô não gosta de jogador de nome composto. Eu também não. É, rapaz. Antigamente a gente tinha Pelé. Tinha... Pronto Batatinha aí, né? Os nomes fáceis, né? Maratona. Platini. Lá vai o Monte Moraima. Agora é perigoso. Pode sair daí o gol de desempate. Não saiu. Atrasa para o Lê. Ao vivo. O Hugo, aqui na relação, o apelido dele está como o Dia Oliveira. Dia Oliveira. Pronto. Melhor Dia Oliveira. Lá vai Daniel Arce. Homem do gol. De perna à direita. Agora de esquerda. Domina. Dá um biquinho nela. Curto. Perdeu a parada. Mas pega de volta. Agora tendo a jogada por lá. Número meia dúzia às costas. Marquinhos. Lá vai ele. Cruzamento na área. Passou para todo mundo. Meu Deus. Quase, quase sai o autogol, Daniel. Ou ranhou? Quase, quase. Ainda bem que... O Adair estava esperto. Não tinha visto. Será que tem alguém que não sabe o que é autogol? Será que tem alguém que não sabe o que é autogol? Já, já você explica, né? Ah, agora é gol contra. Simples assim. É arremesso lateral para o Aure Verde. O Tamanduá, meu vizinho no futuro, fazer a cobrança. Nós vamos morar... Nós não. Eles vão morar no Alvorada. Eu já moro, né, Daniel? 49. Estamos a 3 minutos do fim do jogo. Bernardo? Na verdade, 4, né, Daniel? Ao vivo. É aqui no final de jogo, né? Está tendo uma cena lamentável, inarquebancada, torcida. Uma briga de torcedores. Meu Deus. Vitão. Sávio. O couro come. O pau quebra. É jogo. É futebol. Você vendo tudo nas redes sociais da TV Codula. Daqui a pouquinho, olha o Monte Roraima na área. Jogadaça. Chegou ali o camisa número 8, Ian. E fez falta. Você viu, né, Rafael Lima? Bem pertinho. Conta para nós o que aconteceu. Bem pertinho, uma falta aqui na pontinha da área aqui, perto da linha da área. Quem sofreu a falta foi o camisa 5 do Monte Roraima, que é ele, Ebert. Ebert. Para a cobrança, camisa número 25, o Henrique Maranhão. Ao final do jogo vai ter aquela coletiva do Monte Roraima. Dois homens, o Henrique Maranhão e correria, né? Pessoal da segurança se movimentando. Gente, estádio. É para comemorar, para se divertir. Para com isso. Deus adiu, sou. Léo Moraes na cobrança. Por aqui, ele com o Henrique Maranhão. Vamos ver quem bate. Me parece o Léo Moraes. Um biombo de três humanos ali protegendo a frente do goleiro Odair. Vamos ver se eles se protegem ou atrapalham. Meu Deus. A Vaiella. Léo Moraes bateu rasteirinha, chegou batendo direto para o gol. Lá no ginásio Velho Campos, Ranioura Almeida. Uma jogada ali, né? Rolou. Pena que o jogador pegou muito embaixo ali, mas foi inteligente essa cobrança. Inteligentíssima. Boa jogada. Bem trabalhada, né? Testada, ensaiada. Polícia já se apresenta. 51 minutos jogados neste segundo tempo. Vamos a 53. Está um a um. Batatinha. Foi nela. Cinco contra ele. Coitado. Léo Moraes. O Auri Verde. O Tamanduá. Rodrigo Chagas daqui. Gesticula. Grita. Ela volta a bola para Léo Moraes. Tenta um balãozinho. Procurando por ali o jogador que era o Daniel Arce. Autor do gol. Chega finalmente um homem de verde e tira ela dali. Remesso lateral para o Auri Verde já cobrado. Para o número 16, Ronald. Lá vai ele. Entrou na área. Perigoso. Ninguém faz falta aí não. Se fizer, meu Deus, tira a defesa do River. Se sobrar para o Batatinha, ele não tem mais gasolina no tanque. Para acelerar, era justamente o Thiago. Será que tem ainda? Sei não. Volta a bola. Rádio Folha 100.3. Todo domingo tem o programa Agenda da Semana para você aqui na Rádio Folha. Se liga nessa parada que é boa. Bola cruzada na área. Tira de lá o jogador que era o Samuel. Manda para longe. A bola teimosamente fica rondando a área do Monte, aliás, do River. Subiu. Cobrança de bola. Chute para a linha de fundo. Cai por ali o jogador que é o Celso. O soltou do gol do River. E a bola se perde. E ninguém quer mais nada com ela. Ninguém que eu digo do time que joga de camisa verde com os números. Todo letreiro em verde também. Só que verde e limão contra o verde fica bonito, né, Rádio? Essa numeração do Monte Roraima. Sim. Aliás, desculpa, do River. Sim. Não, as duas numerações aí. Os dois uniformes aí ficam bem visíveis para a gente fazer o nosso trabalho. Facilita. E o torcedor também reconheceu os seus, né? Exatamente. É, Berti. Monte Roraima vai para a última tentativa, mas o tempo estabelecido. E terminou! Um para o River, um também para o Monte Roraima Futebol Clube. Lá na pista do campo de jogo. Os nossos repórteres, Nisses Leveu e Rafael Lima. Procurem aí com quem falar. E o Paulo Isidoro, né, Rádio? Histórico Paulo Isidoro. Auxiliar técnico de Rodrigo Chagas. Lateral direito, dos pão, dos pão, dos pão. Dos pão, dos pão. E o jogo, Rádio? Daqui a pouco nós vamos virar a transmissão para a TV Cultura. Então, comente aí para os nossos internautas o que foi esse jogo e por que do um a um. Surpreendente, assim. Porque todo mundo, muita gente, na verdade, achava que o Monte Roraima ia sair com a vitória, né? Mas... Arrocha, Rafael, ao vivo. Muito bem, Bernardo e Raniot. Estou com o Surubim aqui, zagueiro do River. Queria você falar sobre esse empate devido às circunstâncias, ao empate heróico do River. É, está pouco tempo de trabalho. Estou muito satisfeito com a minha equipe. O time deles tem mais tempo de trabalho. Está bem mais postado, mas a gente na vontade, que ganha jogo, que se trabalha dentro de campo. Estou feliz com a minha equipe. Agora vamos... Temos mais alguns dias para consertar até a próxima partida. Agora vamos para casa descansar, trabalhar os erros. E na volta, no próximo jogo, a gente poder fazer uma boa partida. Sair com um resultado positivo, porque também nós merecemos, também nós trabalhamos. E nós temos time de qualidade para isso, tá? E vontade não vai faltar. Vamos até o final. É isso que a gente quer. A torcida pode esperar um desempenho muito melhor do River nesse Campeonato Roraimense? Com certeza. Para quem tem três, quatro dias de trabalho, um time que está se conhecendo ainda, acho que a gente tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se trabalhar. E a gente pode evoluir, sim, na competição. Tá certo. Obrigado, viu? Obrigado a você. Volto com você, Bernardo. O próximo jogo do River, Daniel Almeida, vai ser sábado contra o Real. Antes, Nisses Leveu. Nós estamos aqui com o Henrique Maranhão, do Monte Roraima. Henrique, fala por que para a gente ter essa estreia de vocês, essa partida de vocês, que saiu de campo hoje com empate. Acho que, por ser estreia, ficamos um pouco ansiosos para fazer logo o gol, mas não saiu. Pegamos o gol no primeiro tempo. Já no segundo tempo voltamos melhor. Agora é trabalhar essa semana para que a gente possa fazer um bom jogo e sair com a vitória no sábado. O que você tem falado dessa torcida que lotou hoje o estádio Canarinho a favor de vocês? Essa torcida está de parabéns por lotar o Canarinho. Eu tiro o chapéu. Quero mandar um abraço para todos e dizer que estão todos de parabéns. Muito obrigado por tudo. Obrigada. A gente falou com o Camisa 25, do Monte Roraima, Henrique Maranhão. Próximo jogo do River, Ranio, portanto, contra o Real no sábado. Exatamente, Bernardo. O Monte Roraima e o River ali ficam dividindo ali a segunda colocação do Grupo B. O Grêmio Atlético Sampaio líder, né? Venceu no último sábado, progresso por 6x0. Líder disparado. E agora... E agora sim vamos para o jogo. Vai virar direto para a TV. TV Cultura Roraima, canal 20.1, canal da família Roraimense. Nossas redes sociais, arroba TV Cultura, no Instagram, facebook.com.br tvcultura20.1, no youtube.com.br tvculturarr. E também estamos ao vivo pelo ICM.3, no FM da Rádio Folha, a rádio das pessoas que amam Roraima. Muito boa noite, nação Cultura Roraima 20.1. 20 horas e um minuto. Noite, marcando a temperatura de 32 graus. E a bola vai rolar no estádio Flamário Vasconcelos. O Canarinho. 21 horas e um minuto. Nessa terça-feira, 19 de março de 2023. E vamos te contar tudo sobre o jogo número 4. E da segunda rodada do Grupo A, do primeiro turno do Campeonato Roraimense Asatu 2024. Entre Atlético Rio Negro Clube e Náutico Futebol Clube. Aqui no seu 20.1 HD, no seu televisor. Para você que está aqui em Roraima e para você que está longe, nas nossas redes sociais. E também ao vivo, no seu Daio 100.3, Rádio Folha. E ele está aqui do meu lado, na nossa belíssima cabine aqui. Que é esse maravilhoso trailer da TV Cultura Roraima. O comentarista da Bola na Rede, Bernardo Silva. Muito boa noite, Bernardo. Boa noite, Ranior Almeida. Boa noite, internautas. Boa noite, telespectadores da TV Cultura. Boa noite, ouvintes da Rádio Folha. É um jogo, Ranior, que a gente não pode ainda dizer o que esperar. Porque os dois times, tanto o Náutico quanto o Rio Negro, vão fazer as suas primeiras partidas. De um, a gente tem algumas informações do Náutico. Do Rio Negro, absolutamente nada. Portanto, somente após a bola rolar, é que vamos poder desdobrar aqui para o nosso ouvinte, internauta e telespectador, o que vai rolar sobre este próximo jogo. Então, os nossos repórteres, houve aqui uma conferência e, na verdade, nós ainda não estamos na TV. Mas continuamos, sim, na Rádio Folha e também na rede social. Aí, o que você faz? Você pega e presta atenção no que o Ranior Almeida vai dizer sobre este jogo, que acabou de terminar. Monte Roraima 1, River também 1. Na hora do gol do River, Ranior, eu disse, eis que o inesperado acontece. Por tudo, pelo burburim, por tudo que aconteceu antes do jogo, por todo o farto material publicitário, tratado, divulgado, trabalhado pelas mídias sociais e também na TV aberta, nas redes de televisão e rádio oficiais, por parte da equipe de marketing do Monte Roraima, era de esperar outra coisa, não? Algo mais? Não, com certeza, né, Bernardo? Muita gente esperava aqui, vim ver, né, os 1.200 torcedores que garantiram a sua camisa e os demais adeptos do Monte Roraima. Inclusive, alguns torcedores de outros clubes, como o Baré Esporte Clube, que lutam, estão torcendo pelo Monte Roraima, né? Então, vieram aqui em busca. Então, daqui a pouquinho, a gente entra ao vivo também no 20.1 do seu televisor, para você que está aqui em Boa Vista. É, está concluída, portanto, a transmissão de River Esporte Clube e Monte Roraima. O jogo terminou um para cada lado e, após as vinhetas, a nossa chancela comercial, a gente volta direto ao vivo pela TV aberta, canal 20.1. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência e até já, já na TV Cultura. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho da audiência e até já na TV Cultura. e até já na TV Cultura. Já em Fogo. Rio Negro. E Máutico para vocês acompanharem, nesta noite, né? Nosso segundo jogo, nesta rodada. Muito boa noite, Nação Cultura Roraima, vindo do 20.1, 21 horas e sete minutinhos, na nossa capital, Boa Vista, noite marcando 32 graus e a bola vai rolar aqui no estádio Flamário Vasconcelos do Canarinho, nessa terça-feira, 19 de maio de 2023. E vamos te contar tudo sobre Atlético Rio Negro Clube e na Áutico, jogo válido aí pelo primeiro turno do Grupo A, segunda rodada e você vai acompanhar tudo aqui no seu televisor, no 20.1 e também nas nossas redes sociais, no Instagram, arroba TV Cultura RR, no Facebook.com barra TV Cultura 20.1 e no YouTube.com barra TV Cultura RR. E também no seu Daio, no 100.3 FM, a Rádio Folha, a rádio das pessoas que amam Roraima. E ele está aqui do meu lado e já vamos aqui tocando bola aqui. O comentarista da Bola na Rede, Bernardo Silva, muito boa noite. Boa noite, Ranior Almeida, boa noite aos telespectadores da TV Cultura, boa noite também aos ouvintes da Rádio Folha. Muito obrigado a vocês todos pelo carinho da audiência e também pela confiança no nosso trabalho. Não dá para esperar, não dá para dizer o que esperar deste jogo que vai já começar, Ranior, entre Rio Negro e o time do Náutico. Por tudo que não vem do Rio Negro como informação, como notícia para o torcedor, para a gente da imprensa e também pela incógnita que sempre é o time do Náutico. Mas este ano parece que está mais encorpado. Eu acredito num Náutico mais forte do que nos anos anteriores, com o entendimento, o reconhecimento de que nos últimos quatro, cinco anos o Náutico tem feito um bom trabalho no campeonato e está sempre chegando perto ali, está sempre beliscando e é um time a se observar bastante. Haja vista que no jogo Monte Roraima e o time do River não aconteceu o que nós da imprensa esperávamos que seja ou que fosse algo como uma vitória tipo acachapante do Monte Roraima. Muita gente da imprensa esperava por isso, o que acabou não acontecendo, terminou empatado um a um e agora vamos ver essa incógnita que são os dois, Rio Negro e Náutico Futebol Clube. Maravilha, vamos girar, vamos lá pertinho de onde a bola vai rolar. Nisses Leveu e Rafael Lima. Então, no decorrer do jogo a gente vai trazendo as escalações para você porque a bola vai rolar. O Robert já está na bola, juntamente ali com o Cabeleira, o Náutico que vai jogar com o seu uniforme. Número dois. Número um. É o estradão mesmo, é. E o Rio Negro vai jogar com o seu uniforme, o Rio Negro sim é o dois, né? É sim, o Rio Negro sim. Camisas brancas em detalhes preto, calções e meiões preto e começa! Vem tocando a bola a equipe do Náutico, vai tocando lá pra frente, já recebe, brigando de cabeça, tá com ela ali o vaguinho, coloca no chão, já breca, olha pra quem jogar, vai tocando, mais atrás. O Dias tá com ela, tocando ali com o Markovic. Markovic, levanta a cabeça, tocando ali com o Di Marti, Di Marti recebe. Devolve ali com o Markovic, tocando pro Dias. Vai tocando mais à frente, com o Everton, capitão Everton, recebendo bola, fazendo lançamento. Olhou pra frente, Cabeleira, tá dentro da área, vai chutar, cruzou e é córner, o primeiro córner do jogo. Aos 40 segundos da etapa inicial. Já ali na cobrança, quem tá vindo pra cobrar ali o homem da bola parada é o Tiaguinho. De perna direita. Olhou, cruzou o Tiaguinho na segunda trave, quem é que vem de cabeça? Nossa, afasta a defesa ali do Rio Negro lá de trás. Tirou Cabeleira, lateral bola. Arremesso manual, Jambão já na cobrança. Vai tocando o Jambão. Tocando. Mais atrás. Vai levando. É a equipe do Negão da Aparecida, tocando ali no meio do campo. Rianta com ela. Já falta ali, chegou chegando ali o Vaguinho. Já já vou chamar a Nisses e o Rafael de bate-pronto ali pra trazer as escalações rapidinho aí pros nossos ouvintes, internautas e telespectadores. Pode ser agora, Rafael? Vai tocando. Carlos Sá. Afasta a defesa. Vem nisso, aproveita que a bola parou. Dois, o capitão Everton. Três, Dias. Cinco, Markovic. Seis, Dimarte. Oito, Riquelme. Quinze, Vaguinho. Quatorze, Valadares. Dez, Tiaguinho. Sete, Robert. Onze, Cabeleira. Aí os titulares do professor Juari. Já já o Rafael Lima vem trazendo os titulares do professor Jonas Manu da equipe do Rio Negro. Dois minutos e meios, etapa inicial. Vai vir perigo ali para o goleirão Daniel do Náutico. Davi na cobrança, na perna direita. Partiu o Davi, bateu direto. Muito mais o que que é isso? Como diria o Ulisses Costa, Bernardo Silva? É, o Davi deve estar procurando o Golias, Ranio, porque esta bola foi longe, muito longe. Pedir ao Rafa, para ver se ele consegue decifrar o nome dos camisas cinco, aliás, seis e sete, Rafa, porque está competitivo demais aqui, para quem enxerga pouco. Vai tocando a equipe ao Virrubra. Vem agora, Rafael Lima. Vamos tentar compreender esse Rio Negro. Vamos tentar compreender esse Rio Negro. Vem se mandando o Náutico, vem no ataque, a falta na entrada da área, ali na meia lua, vai levar perigo. E o Tiaguinho ali já pediu, essa é minha, dá mimim. E o Robest, pegaram o Robest, o Robest, ex-fluminense, ex-barcelona. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Olha só, a Bernarda, a Big Z, ela reúne os melhores restaurantes, lanchonetes, meciarias, dociarias... Então vamos lá, vamos de Tiaguinho na cobrança. Já viu o diretor, vamos lá. Vem Tiaguinho, arrumando a bola. Tiaguinho olhando ali, o professor Wasley do Couto, também já já a gente traz a arbitragem desse jogo. Tiaguinho autorizado, na perna direita, partiu o Tiaguinho, ela fica na barreira, ela volta, vai chutar... Chutaço ali do Robest, passando ali à esquerda do gol ali, levando o perigo. Apareceu um desvio que não aconteceu, a arbitragem, até eu tenho, né? Tá fácil, o asa em ponto com o Alexandre Tomé e Thais Ramalho, nas bandeiras. E Uri e Iungo Paiva, são os quarto e quinto árbitros, respectivamente, e Rafael Carvalho, nas bandeiras. Tá animado, Ranhô, parece que vamos ter um bom jogo, apesar da escalação do Rio Negro, né? Rafael, se você tiver como fotografar a que vale, manda pra mim, por favor. Tiaguinho, vai se mandando, Tiaguinho. Faz o breco, vai pra cima da marcação, já tocando. Tocou ali no Riquelme. E a gente vai percebendo alguns jogadores carecas ali, Bernardo, na equipe do Náutico, esse é o famoso trote, né? Os que estão subindo aí da base, então recebe esse trote aí de raspar o cabelo. Não foi um propósito não, né? Vai se mandando, a equipe do Náutico, na ponta direita, recebe, Valadares, chamando ali alguém pra jogar, vai pra cima da marcação, levou pra ali de fundo, faz o breco, toca mais atrás, com o Cabeleira, Cabeleira no cruzamento, afasta ali o Vicente, quem vem, continua vivo ali na área. Tiaguinho, colocando, no chão, vai carregando, tocando mais atrás, com o Di Marte, Di Marte, recua. Seis minutos da etapa inicial. Zero, Rio Negro, zero também Náutico, vai tocando, Riquelme, com o Dias. Abre o Dias, vai tocando, com o Cabeleira. Devolvendo mais atrás, com o Dias. Vai levando ali de fundo, afasta a defesa do Rio Negro lá de trás. Pirata Burger, bateu aquela fome? Deixa eu te dar aquela dica, o Pirata Burger está em dois endereços pra melhor te atender. Santa Tereza, Rua Sardinha. Depois desse cruzamento, o Flyway... Agora sim, dá pra... E tem outra no São Francisco, né, Bernardo? É, tem outra no São Francisco. Eu queria te perguntar uma coisa, Raniô. O Di Marte veio de lá? Di Marte? O Di Marte parece que é Di Marte, né? Nada a ver, né? Até é doido. Vem se mandando o Rio Negro na linha de fundo, cruzamento, pra fora ali. E a gente vê até o Daniel também, passando ali pelo trote. É como se tivesse passado no vestibular, né? Geralmente tem esse trote, né, Bernardo? É interessante que o Náutico aproveita alguns jogadores da base, Raniô, com esse técnico, Juari Jorge, que é um monstro, né? O cara tem passagens, inclusive, por quatro times do estrangeiro. E fez... Jogou com o Maradona. Ele jogou com os dois maiores de todos os tempos. Com o Pelé e com o Maradona. Só isso, né? Vem se mandando o Rio Negro. Carlos Sá. Carlos Sá tá com a onça, né? É do Rio Negro? É. É, eu parei de anotar, porque quando o Rafael bateu a escalação, não é nada... Nada bate com a lista que eu tenho. Aí eu parei pra não... Tenho que arrancar a folha no meu caderno pra anotar de novo. Diga. Mas aí eu peguei diretamente com o técnico do Rio Negro, viu? Não, eu conheço o Rio Negro, Rafael. Isso não lhe desaponta, não. Nada além do normal. Não, não. Tudo nos conformes. O jornalismo local tem espaço aqui na Cultura. Jornal da Cultura Roraima. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13, com Angélica Santiago e Brenna Lourenco. E segunda e quinta? Papo de esporte. Com quem? Daniela Almeida. Que é você. Isso. Vem se mandando. A equipe do Rio Negro tocando mais atrás. É só arremesso manual, náutico. A cobrança. Everton recebe. Já toca. Com o Tiaguinho devolvendo. Com o Everton. Recuando ali com o Dias. Tocando com o Marcovich. Dias. Everton. Vem tocando bola a equipe do Timbu. Timbu do lavrado. É o náutico de Roraima. Marcovich. Levanta a cabeça. Olha com quem jogar. Já toca mais no meio. Com o Vaguinho. Vaguinho deixando ali com o Dimarte. Dimarte vai pra cima da jogada individual. Já toca ali com o Vaguinho. Vaguinho. Robich. Aparecendo pro jogo. Vindo buscar mais atrás. Vaguinho tá com ela. É o perde e ganha. É o contra-ataque do Rio Negro. Johnny. Vai se mandando o Johnny. Já recuperou. A equipe do Náutico. Tocando mais atrás. Marcovich. Quando vamos chegando a uns 10 minutos. 21 horas e 20 minutos. Pra você que tá ligado no Dias. 100.3 FM. Rádio Folha. Marcovich. Levanta a cabeça. Vai fazer o lançamento? Não. Preferiu mais atrás. Com o Valadares. Tocando ali com o Dias. Dias. O Everton. Se apresenta. Vai se mandando. O capitão. Na entrada da área. Tentou o passe ali com o Cabeleira. Melhor pro Rio Negro. Mas já perde. Tiaguinho. Faz o break. Tentou o passe. Carlos Sá. Carlos Sá quer ir São Raimundo. Não é Bernardo? Sim. Lá no São Raimundo ele jogava uma bola um pouquinho redonda. Vamos ver o que ele apresenta. Neste Rio Negro. Que companhias o Rio Negro dará a ele também. Não é Bernardo? Porque não é só você. É com quem você anda também. Exatamente Bernardo. Tem um esquema. Se é feito pra ele. Lá no Rio de Janeiro pergunta assim. Tem que ver qual é a da parada. Tiaguinho. Já toca. Já perdeu o Vicente. Recupera. Rian. Faz o passe. Em profundidade. Marcovite. Toca ali com o Dias. Corte providencial. Vem tocando o Alvirubro. Vai. Riquelme. Que passe é esse hein Riquelme. É o nervosismo da Estrema. É que ser passinho pode ser Raniô. Mas parece mais que tenha sido o excesso de confiança. Jambamos. Já cobra o arremesso manual. Vaguinho. Domina. Deixando ali com o Dimarte. Faz o passe pra frente. Pro Cabeleira. Vaguinho. Fazendo a tabela com o Rovest. Mandando na frente. Procurava ali o Cabeleira. Tiaguinho. Domina no peito. Coloca no chão. Devolve. Com o Cabeleira. Everton. Vai se mandando o capitão. Faz o cruzamento. Torrasteiro. Afasta a defesa do Negão da Aparecida. Já toca mais na frente. Quem é que vem? É o Dias. No passe. Pro Everton. Dominou. Tirou o goleiro. Tocou. Afasta a defesa. Que corte providencial. Nilsis. É Raniô. O Rio Negro tá ligado no jogo. E fez essa defesa em cima da linha. Impedindo o Náutico de abrir o placar. Bernardo Silva. Primeira jogada de efetivo perigo, Raniô. O pessoal do Náutico entrou pela ponta direita. Cruzou na área. E a defesa do Rio Negro salvou. Lá vai ela. É o Corne. Tiaguinho. Cobrou na segunda trave. Tocando pra trás ali, Marcovich. Já recuperou. Faz o lançamento. É o Rio Negro no contra-ataque. Melhor ali pro Vaguinho. Na disputa ali com o Johnny. Falta do Johnny no Vaguinho. Já cobrada. Dias tá com ela. Já toca ali com o Marcovich. Faz o lançamento na frente. Alfa, Ribeiro. Mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone. 4.0984,60. Faz o passe lá na frente. E anta com ela. Já toca com o Johnny. Procurando ali o Carlos Sá. Já recupera. Vem se mandando o Alvi Rubro. No contra-ataque. Dominando. Cabeleira. Já deixou um pra trás. Faz o giro. Tocando ali com o Riquelme. Já deixou curtinha com o Everton. Dias. Tiaguinho. Viram buscar o jogo. Ele que é o maestro. E essa equipe é o Virrubra. Robert. O torcedor já pega no pé. O Robert não pode dar um passo desse. É. O Robert tem que se concentrar no jogo. Porque o jogo está acontecendo aqui no Estádio Canarinho. Então corpo e mente do Robert tem que estar aqui também. É isso. É isso mesmo. De Marte. Fazendo um lançamento ali para o meio. Riquelme. Vaguinho disputando ali com o Carlos Sá. Arremesso manual. Para o Negão da Aparecida. Água boa. Desde 2007 o maior PH e mais pura da Amazônia. Jambão. A cobrança ali do arremesso manual. O Náutico é bicampeão roraimense. 2013, 2015. E o Rio Negro é campeão no ano de 2000. 2000. Jambão. Johnny faz o giro. E é só tiro de meta ali para o Daniel cobrar. E esses Rafael, quem é que está mais bravo aí na beirada? Jonas Manu ou eterno menino da vila, Juari Jorge? Eu percebo aqui o professor Juari Jorge bem nervoso na beira do campo, né? Toda vez ali indicando os jogadores, chamando a atenção para focar no jogo. E o homem entende, né? Rafael. Carlos Sá vai tocando com o Johnny. Vão tabelando. Bateu o Carlos Sá de canhota para fora. Ela desviou ali. É córner. É córner para o Negão da Aparecida. Bola na área do goleirão Daniel. Autorizado. Cobro na segunda trava e saiu Daniel de soco. Ela sobra. Faz o cruzamento. Quase, quase. Mas já estava impedido ali. Já estava impedido. Não valia mais nada. 17 minutos do primeiro tempo. 21 horas e 27 minutos. Bem-vindo você que está nos ouvindo aí através do 100.3 FM, a Rádio Folha. Tocando. Riquel Virrubra no seu campo de defesa. Riquelme se apresenta. Faz o passe. Dominando de Marte. Melhor para o Rio Negro. Vai tocando. Devolvendo ali. Tocando mais no meio. Levantou. Vicente com ela. Vai conduzindo. Faz o lançamento. Para o Johnny brigar por ela. Dias. Já se antecipa. Deixa ali com o de Marte. Faz o toque. Com o Riquelme. Cabeleira. Tocando ali com o Everton. Já o nosso comentário de dar bola na rede. Vai fazer análise aí desses primeiros. 19 minutos. Falta agora. O time do Náutico tem mais controle de jogo. Ela poucas vezes visita a área do goleiro Daniel. E quando vai, por enquanto está indo sem qualidade. Ela não está chegando lá através de passe. Ela está chegando lá através de jogadas causuais. E se for assim, é difícil você furar uma defesa bem postada como está a do Náutico até o momento. Vai se mandando a equipe do Rio Negro. Então está ali as análises do nosso querido Bernardo Silva. Comentarista da bola na rede. Vai tocando com o Riquelme. Riquelme que deve ser aquela homenagem ao Romano, né? Sim. Do Boca Juniors. Com passagem pelo Vila Real. Exatamente. Está bem de nome, né? Vamos ver de bola. Vai tocando Everton. Se mandando na linha de fundo. Faz o cruzamento. Cabeleira. Ela dizia, gol. Cabeleira é do alvo e rubro. Inigualável é a sensação que leva o ápice da emoção. Você, Cabeleira. Isso, Leveu. Detalhe do gol. É, Rônio. Cabeleira aproveitou a oportunidade. Deu um toquinho na bola e colocou ela para dentro. Náutico 1, Rio Negro 0. Está lá o alvo e rubro dentro. Rafael Lima. E do lado do Rio Negro, o técnico Manu já chamou-se auxiliar aqui para pensar em algumas modificações dentro do campo para o Rio Negro tentar buscar o empate, né? Bernardo Silva, o alvo e rubro aí que estava melhor no jogo, foi lá e abriu o marcador, hein? É, é uma coisa de, embora o futebol não nos permita a dizer óbvio, lógico, mas o cruzamento veio da direita para a esquerda, se apresentou para o Cabeleira de bate pronto no meio de dois zagueiros. Se um vai na bola, se um, pelo menos um, vai na bola, talvez tirasse, afastasse o perigo. E o Cabeleira bateu de bate pronto, ela resvalou no zagueiro do time do Rio Negro, desviou do goleiro e foi morrer no fundo da rede, uma coisa que era, aparentemente, questão de tempo e as aparências acabaram por se confirmar logo aos 19 minutos deste primeiro tempo, Raniô. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Rio Negro vem tocando no seu campo defensivo, olhando ali com quem jogar, tocando mais atrás. é o Negão da Aparecida, em busca da reação, aqui no Canarinho, vai tocando. O seu campo defensivo, manda lá na frente, afasta ali o Dimarte. Tocando com o Riquelme, para o Valadares. Tocando mais atrás, com o Dias. Dias, para o Markovic. Markovic, que é o Rafael, mas quer ser chamado de Markovic. E ele é Vite ou é só Marco? Pois é, rapaz, tem esse apelido aí, lá da Sérvia, né? O que chama assim, né? É, que é todo mundo Vite. É, sei não, hein? Jambão. Jambão também que é da base do Mundão, né? Sim, da base do Mundão. Formado aí no São Raimundo. Vai tocando mais atrás. A equipe do Rio Negro, conduzindo bola. Mandou lá na frente. Daniel e a córnea. É córnea para o Negão da Aparecida. Dias e Daniel não se entenderam. E vem para a cobrança. Cobrança do córnea. O jogo é de noite, né, Daniel? Aí o Dias... Deu aquela escurecida. Escurecida. É, é, né? Acontece, né? E o Negão da Aparecida na cobrança do córnea. Na perna direita. Autorizado. Mandou no meio da confusão. Era o Carlos Sá ali. Ela dizia oi e é mais outro córnea. É córnea para o Negão da Aparecida. É o Rio Negro em busca do empate. Na cobrança. Vem de pé na canhota. Mandou lá no meio da confusão. Está vivo ainda na área. Caiu ali o Carlos Sá. Vem brigando por ela. Afasta a Riquelme. Olha o cruzamento. Na área. Afasta a Everton. Não quer saber de brincadeira. Olha o contra-ataque com o Cabeleira. Vai se mandando. Já domina. Tocou com o Robich. Ele e o Cabeleira. Está dentro da área. Robich. Tocou para o Cabeleira. Tirou o goleiro. Na perna direita. Tocou mais atrás. Vaguinho dentro da área. Já perdeu o Vaguinho. Agora o contra-ataque do Negão da Aparecida. Vem tocando. Abrinho. Carlos Sá vai se mandando. Na ponta esquerda. Olhou. Tem um Johnny do lado. Vai se mandando. Carlos Sá chutou na defesa. E é só lateral. E é uma intensidade esse jogo aí, hein, Bernardo? Sim. Mas se o Carlos Sá, se o ataque do Rio Negro, não aproveitar estas oportunidades, ele mesmo vai criar dificuldade para chegar ao empate. E você vendo aí no replay. Vamos aqui. Vai tocando. Cabeleira. Olha o contra-ataque ao Virrubro. Já levanta a cabeça. Tocando ali com o Tiaguinho. Tiaguinho. Vai conduzindo. Faz o giro. Tocando mais atrás. Esperando o time sair. Tiaguinho. Faz o break. Tocou ali. Deixou com o Robich. Robich de calcanhar para o Tiaguinho. Tocando ali com o Marcovich. Robich entre dois. Deixando com o Tiaguinho. Vai tocando fácil aí. A equipe é o Virrubra. Ninguém do Rio Negro avança. Parece até que estão ganhando, né, Bernardo? É verdade. Mas talvez eles estejam cadenciando o jogo mesmo com a bola no pé do adversário. De calcanhar. Já, já você completa. É, Everton cruzou. Para buscar um entendimento da partida e procurar caminhos para chegar ao empate, quem sabe, à virada. Agora, não pode esperar tanto por isso, porque você cansa e aí vai faltar energia para correr atrás da bola o tempo todo. Vem se mandando, um negão da parecida. Bernardo está dando aquela fome, hein? Pirata Burger. Rapaz, eu já estou pensando lá na rua Tambaqui, no bairro Santa Tereza. No 1726. E no São Francisco, é na rua Alferes Paulo Saldanha, 1231. Agora, nós estamos com fome. Nós podemos passar logo no daqui, né? Que é mais perto do canarinho. É caminho, é rota. É. O Pirata Burger, no São Francisco, fica ali próximo à Praça do Bambu. Era meu vizinho quando eu morava ali no São Francisco. Olha. Olha aí. Faguinho. Vai tocando. Com o de Marte. E a falta. Nós podemos ir com ela. Nem precisa do GPS, né, Bernardo? Para ir no Pirata Burger. Vamos com a Anísseis. Aí ela aproveita e paga lá a cuenta. Boa. Né? E o Rafael também. Falar no Rafael, Rafael, o goleiro é Gago ou é Guilherme? O goleiro do Rio Negro, Rafael. Raniô, de acordo com a comissão técnica do Rio Negro, é o Guilherme. Ô, Rafa, entrevista ele no intervalo. Aí a gente vai saber se ele é Gago. Dias. Obrigado, Rio Negro, mais uma vez. Sensacional. Cabeleira. Tocando mais na frente com o Riquelme. Já está impedido o Riquelme. E não é aquele. O Romain. Pablo. Riquelme. É outro. É outro. Vai conduzindo ali o Macedo. Tocando com o Jambão. Levanta a cabeça. Tocando mais na frente. De Marte. Antecipou. Valadares. Sai jogando com o Tiaguinho. Tiaguinho vai conduzindo. Faz o breque. Tocando com o Robert. Já deixou no chão. Abriu na direita com o Everton. Vai se mandando o Everton. Tocou no meio. Robert. Está de frente. Tocou para o Cabeleira. Cabeleira. Caiu. Sei não. Sei não, Nisses. É, Raniô. Ali pediram uma falta, mas o juiz disse que não foi nada. Já cobrado o tiro de meta. Vinte e oito minutos. Vinte e oito minutos da etapa inicial. Um abraço para você também acompanhando no 100.3 FM. Rádio Folha. Vai tocando. No meio. E a falta. Falar em Pirata Bull fizeram ali um santo isso, né? O jogador do Rio Negro ali entre dois marcadores acabou ficando no chão. E neste jogo não tem o Surubim que estava no outro, né, Raniô? É verdade. Vai tocando. O negão da Aparecida faz o lançamento para frente. Vai direto ali para o Daniel. O Daniel tem na reserva. Opa, Rafael. O professor Manu aqui está insatisfeito com o desempenho do lado esquerdo da sua defesa ali com o Sandler, que é o lateral, e com o Rian, que é o volante ali pelo aquele lado. Dias, tocando ali com o seu parceiro de zaga, Markovic. Tocou no meio com o Robes. Robes, conduzindo. Tocando com o Dimarte. Robes. Faz o break. Mandou uma caneta ali para cima do Johnny, hein? Completou e tocou ali com o Markovic. Com o Dias. Levanta a cabeça, Dias. Tem o Everton ao seu lado. Ele faz o lançamento para frente, para o Riquelme. Fez um chapéu ali, mas o defensor... Opa, não dominou. Ela volta. É o contra-ataque do Rio Negro. Entre dois. Ajudando ali na contenção. Tiaguinho já recupera. Com o Cabeleira. Cabeleira, cabeleira que é um Alain. E eu esperava um careca. Olha aí. É tudo ao contrário, né? Trinta minutos. Trinta minutos da etapa inicial. Ganhou? Inicis. Vamos aproveitar para passar os suplentes do Náutico. O Lucas com a camisa 1. O Dedé com a 4. O Pepete com a 9. O Alemão com a 13. O Negão com a 16. O Andrei com a 17. Lucas Matheus com a 18. Vini com a 19. Cauê Pereira com a 20. Luíde com a 21. Guerra com a 23. E Juan com a 25. Opa, vamos lá, Rafa. Os suplentes do Rio Negro eu não me atrevo a dizer, viu? Sabemos por quê. Roves, domina. Mas depois você conta quantos jogadores aí tem no banco aí do Rio Negro, tá, Rafa? Pelo menos isso. Riquelme. No total são oito jogadores. Oito jogadores. Oito suplentes. Dias. Tocando ali com o Markovic. Deixando com o Vaguinho. Já devolveu novamente ali com o Markovic. Pra Riquelme. Bernardo. Ficou fácil pro repórter dar o banco de reservas do Rio Negro. Em duas palavras. Na área, o chute! O Valadares ali entrando como homem, surpreso e furou, Bernardo. Em duas palavras. Tem oito. Oito. Faz o breque. Tocando mais atrás. Rio Negro tocando no seu campo defensivo. Sandler. Abriu. Na direita. Procurando ali o Jambão, que domina. Levanta a cabeça. Faz o lançamento. Procurando ali o Johnny. Melhor pro Markovic. Deixou sair. Lateral, Rio Negro. Levantou a cabeça. No cruzamento. Tá na área. Afasta, Riquelme. Cabeleira. Domina. Tocando ali com o Riquelme. Pra Cabeleira. Devolvendo. Everton. Vai conduzindo. Deixou mais atrás com o Riquelme. Pra Cabeleira. Tiaguinho. Num dois. Com o Everton. Cabeleira novamente. Entregando ali com o Tiaguinho. Que já deixa um no chão. Carlos Sá. Vem buscar a bola. Carlos Sá. No meio. Entre dois. Vaguinho no carrinho. Só na bola de seu professor. Segue o jogo. Vai tocando com o Jambão. O Jambão vai se mandando. Na marcação. Do Valadares. Que vibra bastante. Trinta e três. Trinta e três minutos da etapa inicial. Rio Negro zero. Náutico um. Bernardo. E o. Até aqui. O Náutico mandando no jogo. Né? Sim. Desde o começo. Que o Náutico domina as ações. Depois do gol do Náutico. Do primeiro. Ao primeiro e único. Até agora. A dezenove minutos. O Rio Negro esboçou uma reação. Mas. Parou. Aparentemente. Na falta de concatenação. Das jogadas. Na falta de organização. Das jogadas. Das ações de ataque. E também. Da eficiência. Na ação defensiva. Do Náutico. Ou seja. A permanecer. Desta forma. O Rio Negro está mais perto. É de sofrer o segundo. Do que chegar ao empate. De Marte. Tocando ali com o Riquelme. Já perdeu. Recupera o Rio Negro. Para lá. Para cá. Já balançou. Vai tocando. Perceptado ali. Mas ela volta com o Rio Negro. Macedo. Baladares. Tocando no meio. Com o Robesch. Robesch. Levanta a cabeça. Entre dois. E está um Robesch. Bem participativo. Não é Bernardo? Vim buscar o jogo. Está bem marcado na frente. Volta. Embora. Deva dizer. Que está faltando muito dele. Porque. O jogador da expressão. Que ele já foi. É verdade. Ele não é mais. Mas. É. Para se. Se reerguer. Aqui no campeonato estadual. E quem sabe. Retomar. Uma carreira brilhante. Que ele teve. Durante uns. Cinco anos consecutivos. Anil. E tem tudo. Se focar. Se condicionar fisicamente. Acho que quem sabe. Não volta a ser. Aquele Robesch. Que um dia. Fechou o contrato. Com o Barcelona. Vai tocando. Chegou a ser venido. Por 60 milhões. Olha aí. Garoto de Xerém. É. De dólares. Não é só de real não. É. Everton. Vai dominando ali. O capitão. Tocando com o Cabeleira. Deixando com o Riquelme. Riquelme. Já perdeu. E sentiu ali. O Carlos Sá. Carlos Sá. Que aí mesmo. Nesse gramado aí. Nessa trave. Nesse mesmo lugar. Para quem está acompanhando. A direita do monitor. Para quem está. Exatamente. O que é o Toros. E salvo engano. Foi contra o próprio Rio Negro. Ele com a camisa do São Raimundo. Será que hoje pode ter lei do ex? Sei não. Acho que não. É. Pelo jeito. Fiz um cálculo aqui. Lembrando quem jogou. Quem já jogou. Do lado de lá. Para mim. Nenhum. Rio Negro. Vai levantar essa bola lá na área. Vai levar perigo. Para o goleirão Daniel. Não. Tocou mais curtinha. Já recupera. Tiaguinho. Olhou. Para quem jogar. Toca mais atrás. O jornalismo local. tem espaço aqui na cultura. Jornal da Cultura Roraima. De segunda a sexta. Das 12h às 13h. Com ela. Angélica Santiago. E Brenna Lorena. De Marte. Vai se mandando de Marte. Achou o Tiaguinho. Entre dois. Tiaguinho. Faz o break. A falta recebida ali. O professor. O Asli do Conto. Não. Segue lá. Pelota. Johnny. Entre dois. Johnny. Levou para a canhota. Já perdeu. Riquelme. Se puxou o lado errado, né? Faz o break. Faz o giro. Olhando ali com quem jogar. 37 minutos. 37 minutos da etapa inicial. Rio Negro 0. Náutico 1. Vai tocando. Com o Markovic. Para a Riquelme. Devolvendo ali com o Markovic. Com o Vaguinho. Dias. Parece até ritmo de treino, né? É. Tem hora aí que... Pode passar dias e noites. E parece que não vai acontecer muita coisa. É diferente. Saiu de lá o goleiro que é gago, né? É o gago, né? É. Pode ser ex-gago, né? Pode. Mas o apelido é gago. É. O apelido é gago. Veio na súmula, na lista de jogadores relacionados para o jogo como gago, mas não é gago. Várias escalações chegando. Na hora a gente vai chegar no denominador aqui do Rio Negro. Depois do jogo. Vai cifrando. Vai cifrando. Vai cifrando. Os confrontos históricos aí são 24 e bem equilibrado, viu, Bernardo? 9 vitórias para o Rio Negro, 12 vitórias para o Náutico, 3 empates, 44 gols para o Náutico e 43 para o Rio Negro. Legal que é um confronto de poucos empates, né, Ranil? Só três? Só três. Marcovich. Tocando ali no meio com o Valadares. E a falta ali em cima do Valadares. Reclamando bastante. Será que o Valadares é de Minas Gerais, lá de governador? Discode aí. É. Vamos ver. Alfa Iber. Mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone. 4.009. Bernardo. 84,60. Foi nisso. O Valadares é Matheus da Silva Valadares. Quem? O Valadares. O nome dele é Matheus da Silva Valadares. E para fora, falar no Valadares, ele cabeceando e colocando ali à direita do gol do Gago. Você vê aí no replay, de cabeça, ela ainda desvia ali e é corna, hein? É, deu a sensação de o gol ficar vazio, né, Ranil? Deu tiro de meta, né? Deu tiro de meta, já segue ali o jogo. Vai tocando. A equipe do Rio Negro no seu campo defensivo. Olhando ali com quem jogar. Sandro. Tocando mais atrás. 40 minutos, 40 minutos da etapa inicial, Rio Negro 0, Náutico 1. Um abraço para você ligado também no rádio aí, no 100.3 FM, Rádio Folha. Ouvindo aí, qualquer parte aí. Até nos países vizinhos, né? Sim, sim. Nos altos e nos baixos. Na Guiana, na Venezuela. A rádio de quem ama Roraima. Uma das mais tradicionais do estado de Roraima Folha, 100.3. Bom demais, né, Ranil? Falar em bom demais está batendo aquela fome, viu? Ah, vou te dar uma dica. Fala. Pirata Burger. Tem dois endereços, Anil. Você pode escolher no Santa Tereza, na Rua Tambaqui. Ou na Uferes Paulo Saldanha, no São Francisco, pertinho. Onde morava Anicis Level. O que você acha? Olha aí. É, está a caminho, né? Então, simbora. Aceitando o convite aí, viu? Os cavaleiros pagam o lanche. Olha aí. E nunca fui joque aí. Jambão passando ali entre dois. O chute do jambão ali para fora. Anicis disse que os cavaleiros pagam. Como eu nunca fui joque aí, vai sobrar para você. Olha aí. Vai tocando. A equipe é o Virrubra. Já manda lá na frente. Riquelme deixou um para trás, ficou no chão. E a falta em cima do Riquelme. Não deu, né? Não deu. Está valendo tudo isso aí. Só tiro de meta. Riquelme fez o cruzamento para o gol do Cabeleira, né? Exato. E se você for ver, de origem, são três volantes, mas que se apresentam bastante no ataque. O Vaguinho, Valadares e Riquelme. E o mapa da mina, desde o começo do jogo, é pelo flanco esquerdo da defesa, aliás, do ataque, do time no Rio Negro. Que, consequentemente, acaba sendo o lado direito do ataque do time do Náutico. Por lá, aconteceram as melhores coisas nesses primeiros 43 minutos. 43, 43. Rio Negro 0, Náutico 1, arremesso manual, já cobrado pelo Jambão. Johnny, na entrada da área, chutou para a defesa do Daniel. Tranquilo ali o goleirão. Daniel, da equipe Alvirrubra. Já joga ali, curtia ali com o Markovic. Markovic vem tocando. Um de Marte. De Marte mais na frente. E a falta ali, não foi falta. É só arremesso manual, já cobrado. Está no chão, olhou para quem jogar. De Marte. Está com ela. E agora sim, a falta para o Negão da Aparecida. Inclusive, estava perguntando mais cedo para o presidente Robério Aires, presidente do Rio Negro. Porque Negão da Aparecida e Negão é por conta do vigor físico dos atletas da época ali, do início do Rio Negro. Então, ficou esse apelido. Eu achava até que era por conta de ser de algum mascote, de algum animal, como é o Rio Negro do Amazonas. Que é mais velho e tem o galo como mascote. A bola parada, para levar muito perigo ali para o goleirão, Daniel. A perna direita. Daniel colocou dois na barreira. De Marte e Cabeleira. Partiu. Na cobrança. Afasta a defesa de lá. Chute. Ela está viva na área. Daniel. Agarrou o goleirão. E aí, Bernardo? A gente, aquelas imagens ali do nosso drone, mostrou aqui a arquibancada. Rânio. Opa. Subiu a placa. Um minuto de acréscimo. Um minuto. Aqui, né, Rânio? É muito, muito tempo. Esse está valendo aquele acaba, pelo amor de Deus. Dias. Tocando ali com o Tiaguinho. Driblando um. Já tocou. Cabeleira. Faz o domínio. Vai para cima. Agora sim, ele marcou a falta para o Alvi Rubri. O primeiro cartão do jogo. Já, já, o Rafael me confirma para quem foi esse cartão. Falta em cima do Everton. Governo de Roraima. O futuro já chegou. Tiaguinho na cobrança. Fim de... Ainda não, né? Deu 46 aqui, mas ainda está lá. Agora sim. Fim de papo nesse primeiro tempo. Rio Negro 0. Náutico 1. Já, já a gente vai chamar os nossos portas. Para as primeiras impressões aí dos jogadores dessa primeira etapa. Alfaib, mais velocidade e instabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone 499-84-60. Já, Rafa. Muito bem. Muito bem, Rani. Eu estou aqui agora com o Johnny, atacante do Rio Negro. Johnny, o que faltou para o Rio Negro para buscar esse empate e quem sabe uma virada? Eu acho que faltou um pouco do nosso entrosamento. Tipo, não vem ao caso da questão que a gente ficou menos de um mês treinando, né? Para iniciar o campeonato. Mas, eu acho que faltou isso. Faltou o entrosamento. A gente está indo na frente. E também, teve uma questão em este campo aí que prejudicou a gente um pouco. Que ficou três jogadores nossos titulares sem cair no bid, né? Aí a gente teve que mudar a escalação de última hora. Isso também prejudicou a gente. Mas, vamos para o segundo tempo. Ver o que o professor vai falar aí para a gente tentar empatar. E se Deus quiser, ampliar o Pacá. Não vai faltar vontade para buscar uma virada nesse segundo tempo, né? Não, vontade é o que não falta aqui para o nosso time. Porque a gente é um time de guerreiros. Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com a vitória. Obrigado. Eu falei aqui com o Johnny, camisa nova do Rio Negro. Eu volto com vocês. Então, está aí. E a Aníces, que vai falar com o professor Juari. Vai, Aníces. Vai, Aníces. Vai, Aníces. É o Jajá. Já, Aníces. Vem. Vai trocar ali o microfone com o Rafa. Eu estou com a Rafa. Oi, Raniô. Pronto, vamos lá. Eu estou aqui com o professor técnico náutico, né? Professor, analisa para a gente esse primeiro tempo, né? Como é que vocês saíram com o gol no placar? Não, nós esperávamos mais. Honestamente, esperava mais deles. Porque, como nós conversamos ontem e hoje, tem que ter uma saída de bola mais rápida. Nós temos uma saída de bola muito lenta. Estamos dando o tempo do adversário se recompor. E estamos explorando um pouco os lados do campo. Então, vamos ter que trabalhar isso. Trabalhar essa bola jogável, essa bola em que a gente pode usar ela no chão. Tanto com o Thiaguinho, com o Alain e com o Roger. Temos que colocar esses caras no jogo. Não estamos conseguindo fazer isso. Estamos muito lento. A gente está trocando os passes desnecessários. Estamos rodando que nem peru com essa bola no pé. E isso não é nossa característica. Então, vamos tentar conversar agora para o mais. Muito obrigada. Raniô, com você. Está comigo o Níces. Obrigado ao professor Juari Jorge, técnico do Náutico Futebol Clube. Neste 1 para o Náutico, 0 para o time do Rio Negro. Na volta do intervalo, a gente vai comentar, eu vou comentar para você que é nosso ouvinte da Rádio Folha, para quem é telespectador na TV Cultura e também para o internauta, sobre este 1 para o Náutico, 0 para o time do Rio Negro, em que o professor Juari queria mais. E eu acho que ele tem razão, sim, para querer mais, porque o time fica trocando passes, está intermediário, trocando passes para trás e não em progressão. Tem que ser mais vertical para aumentar, para ampliar o marcador. Que 1 a 0, pelo que o jogo foi para ambos, está de bom tamanho. Mas pela diferença de domínio de controle de jogo do Náutico, está pouco sensível. Intervalo e voltamos já já. E você não desliga não, tá bom? Espera aí, rapaz, que eu volto já. E você não desliga não, tá bom? Parte, está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências, ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Tem a internet das grandes empresas aí na sua casa. Assine All Fiber. Seu plano é a partir de 69,95. E aquele Wi-Fi Mesh de última geração. Com atendimento ultra rápido e conexão com os maiores players do mercado. Assine já. Com o agravamento da seca e dos focos de incêndio em todo o estado, o governo de Roraima vem agindo para dar uma resposta segura no combate a essa crise. Mas é preciso que você faça a sua parte. Está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências. Ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Tem a internet das grandes empresas aí na sua casa. Assine All Fiber. Seu plano é a partir de 69,95. E aquele Wi-Fi Mesh de última geração. Com atendimento ultra rápido e conexão com os maiores players do mercado. Assine já. Com o agravamento da seca e dos focos de incêndio em todo o estado, o governo de Roraima vem agindo para dar uma resposta segura no combate a essa crise. Mas é preciso que você faça a sua parte. Está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências. Ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Tem a internet das grandes empresas aí na sua casa. Assine All Fiber. Seu plano é a partir de 69,95. E aquele Wi-Fi Mesh de última geração. Com atendimento ultra rápido e conexão com os maiores players do mercado. Assine já. Com o agravamento da seca e dos focos de incêndio em todo o estado, o governo de Roraima vem agindo para dar uma resposta segura no combate a essa crise. Mas é preciso que você faça a sua parte. Está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências. Ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Tem a internet das grandes empresas aí na sua casa. Assine All Fiber. Seu plano é a partir de 69,95. E aquele Wi-Fi Mesh de última geração. Com atendimento ultra rápido e conexão com os maiores players do mercado. Assine já. Com o agravamento da seca e dos focos de incêndio em todo o estado, o governo de Roraima vem agindo para dar uma resposta segura no combate a essa crise. Mas é preciso que você faça a sua parte. Está proibido a queima em propriedades rurais. E em caso de incêndio criminoso, denuncie. E mais, não queime lixo e não jogue cigarros na estrada. Emergências. Ligue 193. Operação Verão Seguro. Governo de Roraima. Tem a internet das grandes empresas aí na sua casa. Assine All Fiber. Seu plano é a partir de 69,95. E aquele Wi-Fi Mesh de última geração. Com atendimento ultra rápido e conexão com os maiores players do mercado. Assine já. Faltamos. Você ligadinho aí nas emoções do Campeonato Roraimense Asatu 2024. O jogo aí que é da segunda rodada do primeiro turno entre Atlético Rio Negro Clube e Náutico Futebol Clube. O Náutico de Roraima. E você com as belíssimas imagens aí do nosso drone. Dando aquele sobrevoo aí agora pelo campo. Você viu ali a entrada ali do nosso estádio Flamário Vasconcelos, o Canarinho. E ele está aqui do meu lado para comentar o que é que ele viu, as ações aí desse primeiro tempo. Bernardo Silva. Além das ações, tem também a falta delas, né? Porque de um lado o Náutico demonstrou ser um time mais bem preparado, mais bem encaixado, mais bem entrosado. E teve, sim, o controle do jogo. Entretanto, por vezes, ele tocou muito a bola sem objetividade. Então, o professor Juário Jorge deve pedir no vestiário agora que o seu time seja mais vertical, que controle o jogo, que domine o jogo, mas que busque o gol, ampliar a vantagem. Porque o gol, nascido de um cruzamento na área e anotado pelo Cabeleira, aos 19 minutos, era para ter dado e deu conforto para o Náutico, mas o Náutico não está sabendo, a meu ver, aproveitar esse conforto que tem com o 1x0 e até pela inação do Rio Negro. O Náutico não toma atitudes, ações de jogo para buscar o empate. E aí, se continuar nessa pegada, e se o Náutico for capaz de fazer mais um, eu acho que mata o jogo. Lógico que o futebol não é uma ciência exata, e se fosse, eu provavelmente não viveria de futebol, porque eu sou de humanas. Então, não ia dar certo eu em exatas, né, Raniô? Mas é preciso que o Náutico seja esse time vertical. Não fique tocando bola na intermediária. Aproveite muito melhor o que ele tem de ações pela ponta direita, com o jogador, o Betinho, que avança por lá, o Dimarte também, e o Thiaguinho. E aí, falta do Robert, né? Dá essa bola no Robert, talvez o Juari peça no intervalo, no vestiário, para alguém tocar mais a bola no Robert. Porque o Robert não me parece, Raniô, aquele jogador que luta pela bola. Ele, pela qualidade técnica, é um dos jogadores, ou o jogador do Náutico, em quem a bola tem que chegar, passar por ele. Quanto mais a bola passe pelo Robert, mais perigo o Náutico leva ao adversário, naquela parceria ali com o Cabeleira. Parece bem encaixadinho os dois ali, bem entrosados, né? Só que a bola tem que chegar. E quem é o responsável por esta bola? O Markovic? Talvez seja este jogador, né? Que tenha que fazer a bola chegar, mas chegar com qualidade. Não é ela chegar para o Robert e o Cabeleira disputar a jogada, disputar a bola. Assim como o Betinho também, que chega muito perto ali do gol, adversário do goleiro, o Gago. Então, é isso, e esperar que os times joguem mais futebol nesse segundo tempo, porque os 46 minutos que passaram, faltou futebol, sim. Então, está aí a análise do nosso comentarista da bola na rede. Cultura Roraima, 20.1, a casa do Campeonato Roraimense, Asatu 2024. E você também acompanhando aí no 100.3 FM, Rádio Folha, a rádio das pessoas que amam Roraima. E aí as ações aí, né? Da federação ali, fazendo os sorteios ali, né? De brincadeiras com a criançada. Isso é bom, né? Esse entretenimento também na hora do intervalo, aí para a criançada mostrar ali seus talentos e, quem sabe, ganhar os prêmios. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Essa brincadeira, Raniol, essa coisa lúdica, ela é importante no intervalo para gerar engajamento, né? Para que o Roraimense se interesse, além de pelo futebol, mas também por um clube, para torcer por um dos times de Roraima. Achei muito boa aquela sacada do pessoal do marketing do Monte Roraima, chamando a atenção para o torcedor, escolher um time de Roraima para chamar de seu. Lógico que eles chamam para o Monte Roraima, mas o torcedor é autônomo, né? Ele pode escolher quem ele quiser para chamar de seu do futebol Roraimense. Achei bonito na preliminar, a arquibancada quase cheia, e quase cheia com torcedores vestindo a camisa de um dos times de Roraima, e não de Flamengo, Vasco, Botafogo, Atlântico Paranaense, Ceará, Maranhão, Sampaio Correia, Motoclube, que são os times que têm torcida aqui. Aqui. Menos a portuguesa, que só tenho eu. E o São Paulo tem você, o Rafael Lima, o doutor Samy Schaude, e eu acho que acaba por aí, não? É verdade. E tem dez opções ali para escolher um para chamar de seu, né? Inclusive o Paré que não está passando do pleito, mas é um dos clubes, o segundo mais velho que temos. O segundo mais antigo, que tem uma peneira programada para o próximo sábado, dia 23. Olha. E que você que tem criança em idade futebolística, que eu não sei se existe essa idade, mas aproveite, leve lá o seu filho, a sua filha, para fazer um teste. E se se interessa por futebol, vamos aproveitar e botar as pessoas, as crianças, para jogar futebol. Registrando aqui alguns comentários aqui no nosso chat, no YouTube da TV Cultura, é arroba TV Cultura RR, no YouTube, tá bom? E o Kennedy, o seu Kennedy Paz, sabe de quem? Sabe de quem? André Hegley. É, rapaz. Goleiro, ex-São Raimundo, que hoje está no futebol de Andorra. Onde? Andorra. Ah, tá, entendi outra coisa. Andorra. Inclusive ele está falando aqui, ó, ranhou e equipe fantástica, né? Já me deram muitas alegrias, já, né? Sim. Quando o André estava aqui no futebol roraimense. Um abraço aí, o Kennedy. André Hegley, boas passagens por Roraima. O Alexandre Souza também está por aqui, o Renan, tem uma turma, a galera aqui comentando aqui, elogiando o seu Ronan, o Douglas, Jorge, o Aleph. Valeu. É o Manga? Deixa o like aí, gente, hein? É o Manga ou este é só o Aleph? Teve uma hora que a gente estava ali com mais de mil aparelhos conectados aqui pelo nosso YouTube, aqui, né? Na nossa live. Só que, só 351 lives só. É? É. Está gostando? Senta o dedo no like aí. Está com o dedo, senta o dedo. Nesse momento são 624 online, ao vivo conosco, Ranioura Almeida. Olha aí. Quando são decorridas 22 horas e 13 minutos na nossa capital, Boa Vista, ali já está o trio, esperando as equipes virem a conversa. Acho que foi mais quente do lado do Rio Negro, hein, seu Bernardo? Pois é, precisa, Ranioura. O Jonas Manu tem muito trabalho pela frente, porque o time tem as questões de bid, que nesta primeira rodada todo mundo tem, como se não tivesse tido tempo, né, Ranioura, de resolver essa questão. Sabe qual é a coincidência? Os que começam com Atlético. É. Atlético-Roraima, Atlético-Rio Negro, Atlético-Progresso Clube, Atlético-Rio Negro Clube, pelo menos assim, é os que eu mais vi nessas primeiras rodadas reclamar do bid. Os que são esporte, River Esporte Clube, Náutico Futebol Clube, Monte Roraima Futebol Clube, São Raimundo Esporte Clube, Grêmio Atlético Sampaio, não se queixaram de problema com o bid. Todo mundo sabe, desde 31 de janeiro, acho que antes até, que o campeonato começaria no dia 16 de março. Hoje é 19 já, a primeira rodada já foi embora, já estamos no segundo jogo da segunda rodada, não era mais para ter problema com o boletim informativo diário da CBF. para que não viesse no futuro, que é o presente agora, atribuir em sucessos ao bid, não é, Ranião? Pelo amor de Deus. É verdade. Nesses Rafael quiserem trazer alguma informação aí, o porquê do atraso... Inclusive sobre a escalação do Rio Negro. Boa missão aí, Rafael. Então, já já o Rafael vem... Já estou pensando aí... Alcfiber... Já ia falar outra coisa. Mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone. R$ 4.009,84,60. Eu estava pensando naquele outro lado, da Rua Tambaqui. Pirata, não é? Porque é muito sugestivo. Rua Tambaqui. O que você pensa quando fala Tambaqui? Fala a verdade. Já pensa... Já dá para associar direto com o Pirata Burger. Bateu aquela fome. Até doido. Aí o pessoal, ao invés de passar no Pirata Burger, fica passando fome. Tu é maluco. Sei não, hein? E uma... Um dos Piratas Burger fica ali na Rua Tambaqui, no Santa Tereza, 1726, e o outro no São Francisco, na Rua Alferes Paulo Saldanha, 1231. Daqui a pouquinho o Rafael vem com a informação ali das substituições. Mas, por enquanto, é tudo com an. Tanto que sai quanto que entra. Já ali no centro, ali, o Carlos Sá. Eu estou com vontade de molhar a garganta. Cadê a água boa? Desde 2007, o maior pH. E não chega... Quer dizer, chegou. Acabou de chegar. Geladinha. Lá vai ela, Raniô. A melhor e mais pura da Amazônia. Professor Wazley do Couto ali, conferindo tudo, contando ali se tem 11 contra 11. Raniô. Rafael Lima. Vamos lá para as substituições do Rio Negro. Entra o camisa 10, Juan, e sai o Rian. Entra o 21, Gustavo, e sai o 19, Cauã. É muito an, né? Rian, Juan, Cauã. Ainda tem an nesse time, Rafael Lima? Aparentemente, todos já foram utilizados na partida. Todos os an. Está de bem. Jesus. Repete o nome do 21, Rafael, por favor. É o Gustavo. Mas não é aquele Gustagol, não, né? Ex-Corinthians. Não, não. Outro Gustavo. Inclusive, Raniô, o motivo da demora no retorno do jogo é porque o goleiro do Rio Negro, o Guilherme, ele teve que trocar de uniforme. E de nome também, não? Aparentemente, continuou mesmo. Você entrevistou ele para saber se ele é gago? Ele passou tão rápido aqui e sem gaguejar que nem deu tempo. Meu Deus. Última conferência ali do professor Wasley. Johnny na bola e começa o segundo tempo para Rio Negro 0, Náutico 1. Já abriu na direita, vem tocando bola o negão da parecida. Levantou a cabeça, tocou mais na frente, jambão, procurando ali o Carlos Sá. Vem brigando por ela, vai ficar fácil ali com o goleiro Daniel. E sem mexidas no Náutico, não é, Nilsis? Daqui a pouquinho o Nilsis Leveu vem, a mãe do Henrique vem tocando o vaguinho. Foi dar um rolezinho lá no pirata. Foi dar um rolezinho no pirata. Olha aí. Vai tocando, chute de longe no travessão. É Laminisca. Olha o Rio Negro respondendo aí, Bernardo Silva. Respondendo a mim, que bom, né, Raniô? Chute de longa distância no travessão, camisa número 11. Não tem o nome dele. O chutaço ali. Raniô, eu estou para dizer que se ela vai dentro, passa. Era. Era no ângulo ali, onde a coruja dorme. vem novamente o Rio Negro. Ela dizia e é córner. É córner para o negão da parecida. Nilsis, sem troca no náutico. cobrou. Afasta a defesa, Tiaguinho. Já sofreu a falta ali. Dois minutos da etapa final. Segue Rio Negro 0, náutico 1. Alô, você ligado também no seu daio, o melhor daio, 100.3 FM, a Rádio Folha. Raniô. Rafael Lima. O náutico veio sem substituições, no entanto, todos os jogadores estão no aquecimento nesse momento. Agora, Rafael, eu não entendi essa troca de uniforme do Guilherme, que a camisa está parecida com o náutico, a camisa vermelha, né? Landing. Exatamente, Raniô. Inclusive, o auxiliar técnico veio aqui para falar justamente isso, que a demora para voltar para o campo foi por conta dessa troca de uniforme. Ele precisou trocar principalmente o meião, que aparentemente tinha rasgado, e o short também. Eita, lasqueira. E acho que não dá mais para o Robich, hein, Bernardo? É, pelo jeito, não em relação ao Rio Negro, para trocar de calção, camisa e meião, demora tanto assim que precisa ultrapassar os 15 minutos regulamentares do intervalo. Agora vai ter que trocar de novo se o árbitro decidir por isso, e aí? Mais 17, 18 minutos? Parece, sim, Raniô, que não dá para o Robert, o aplicativo já chegou, para carregá-lo. E a corrida foi aceita, confirmada. E pelo que eu apurei, Bernardo, ele só aguentava um tempo, né? Está se condicionando aí novamente. Rafael. E já tem substituição preparada, vai entrar o camisa 21, Luíde. Que é o Lúcio Flávio, mas quer ser chamado de Luíde. Boa. Legal. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Luíde, que é o parceiro do Mário Broz, Everton. Caiu lá o Everton. E a falta ali, em cima do Everton. Raniô? Nisses Levelle. Pronto. O Náutico vem com a mesma equipe do primeiro tempo, tendo suas substituições agora. Que sai o Robert com a 7, para a entrada do 21, Luíde. Muito obrigado, Nisses. Tiaguinho na cobrança, na perna direita. Autorizado o Tiaguinho. No levantamento, na área, no meio da confusão, afasta a defesa. Ela volta, ainda está viva. Já parou, parou, parou. Falta de ataque. Na dúvida, falta de ataque. Quando ele ergue o braço esquerdo e fica com ele levantado, é impedimento, não é pela regra. O que acontece depois, perde a validade. Então, está aí o Bernardo Silva explicando, dando uma aula aqui para nós de regra. E teve encontrado um choque. Guilherme. Está jogando ali com o Sandri. Levanta a cabeça. Vai tocando. Riquelme. Já recupera Riquelme. Melhor para o Negão da Aparecida, que vem se mandando no contra-ataque, mas já perdeu. Agora é o Alvi Rubro, no campo ofensivo. Com o Tiaguinho. Vai para a tabelinha ali com o Cabeleira. Deixando. Com o Riquelme. Mas já recupera. Faz o lançamento lá para frente, Gustavo. Procurando o Carlos Sá. Já perdeu. Marcovich. Recuando. Com o Daniel. Afasta, Daniel. Tiaguinho. Domina. Faz o giro. Já perdeu o Tiaguinho. Arremesso Manual Rio Negro. Água boa. Desde 2007, o maior PH e a mais pura da Amazônia. Já tomou a sua, né, Bernardo? Aqui. Estou com a minha garrafinha aqui. Está se hidratando aí. Tem garrafa, garrafinha, garrafona, super garrafa. Riquelme. Já tocou para o Tiaguinho, que furou. Mas ela ainda está viva ali na entrada da área do Rio Negro. Já recuperou o contra-ataque. Arremesso Manual. Arremesso Manual. Seis minutos da etapa final. E segue Rio Negro 0. Náutico 1. 22 horas e 24 minutos na nossa capital. Boa vista. A única do Brasil no Hemisfério Norte. Está aí doida, é? O que é Hemisfério Norte, Anil? Vem tocando. Vamos para o jogo, Bernardo Silva. Riquelme, faz o corte. Ela sobra. Carlos Sá na briga ali com o Di Marti. Estão reclamando bastante. Está valendo tudo. Johnny domina no peito. Carlos Sá está com ela de direita. Carlos Sá deve ser canhoto, né, Bernardo? Porque ele tem uma dificuldade de direita. Ele demonstrou agora que com a direita a dificuldade dele é multiplicada por um milhão. Foi difícil esse chute dele. De repente treinar um pouquinho mais, né, Ranjou? Experimentar. Vai que em algum momento ela sobra para a perna ruim e ela não serve mesmo para nada. E aí, como é que fica? E a córnea? É córnea para o negão da parecida. Vai levar perigo ali para o goleirão Daniel. Subiu de cabeça, afastou Di Marti. Ela ainda está viva. Chutou. Fez a defesa. Ranjou. Rafael Lima. Só para falar sobre um momento curioso aqui na partida. O camisa 21, Gustavo, que acabou de entrar. Teve uma briga de foice ali com a sua chuteira. Quase que ele não consegue colocar, viu? Passou um tempão com ela do lado de fora. É o Gustavo aí que está com esse problema aí na chuteira, mas parece que agora deu certo ali. Vem tocando o Carlos Sá. Tem do lado ali o Gustavo. Levantou a cabeça. Ela dizia. E é córnea. E ele tentou fugir ali, Rafael. Você falou bem de não cobrar o córnea, mas ninguém quis ir. E aí vai ele. Sobrou para ele. Sobrou para ele. Vem na perna direita. É Gustavo. Autorizado. Levantou. Saiu Daniel de soco. Afasta Vaguinho. Tiaguinho com ela. Bateu, desviou. E é mais um tiro de meta apenas. Olha aí. Você vê aí o replay. O soco ali do Daniel. Tentou complementar ali o Vaguinho. Afastou e ela passou. O manhacasso do Daniel é perigoso, né, Raniô? Ele rebate para o centro do gol muito contrário ao que orienta os melhores manuais de goleiro, né? Os piores também orientam a mesma coisa. Nunca rebata a bola para a frente do seu gol. E vem ele. Cabeleira. Dominou de cabeça. Nessa ilha. Raspou na trave. Cabeleira. Quase fazia o segundo gol dele, Bernardo. Para se igualar com o Robemar na artilharia, hein? É, andou perto. Faltou capricho, né, Raniô? Mas também tem a questão do cansaço, né? O esgotamento físico. Quando ele chega na bola, já são dez minutos do segundo tempo, mas o primeiro inteiro. E aí tem essa coisa de o corpo não obedecer mais à mente. Vai tocando mais atrás, dominando no campo defensivo. É o Rio Negro com a bola. Levanta a cabeça. Já devolve com o Gustavo. Vindo buscar o jogo. Vai se mandando o Gustavo. Já passou. Melhor ali para o Dias. Dias. Sai jogando o Dias. Pediu ali a falta. E é só arremesso manual. Para qual lado? Marcou a falta mesmo. O jornalismo local tem espaço aqui na cultura. Jornal da Cultura Roraima. De segunda a sexta-feira, das 12h às 13h, com Angélica Santiago e Brenna Lorena. Gabi Gaspar aqui no nosso chat. Para cima, Náutico. O Gustavo Fonseca, Francisco Ribeiro, toda a turma aqui acompanhando. Deixa o like aí, hein, gente? Cabeleira, levando na ponta direita. Faz o break. Já deixa. Tocando mais atrás. Com o Riquelme. E aí é só tiro de meta ali para o Guilherme Gago. Pode fazer essa posição? Ah, pode. Quer dizer, não sei. Numa lista vem Guilherme. Na outra vem Gago junto e dá Guilherme Gago. É, podia unificar, né? Uma lista só. E com os nomes que os jogadores querem ser chamados. Uma vez só, por campeonato. Porque no segundo jogo muda, no segundo turno muda. E fica ruim. O campeonato está tão legal, né, Rani? Do ano passado para cá, vem melhorando substancialmente. Então, todo mundo tem que seguir a esteira. Como se fosse uma escada rolante. Todo mundo tem que acompanhar, né? E fica a dica para os mais jovens, né? Sim. Quem quer ser chamado por esse nome, vai com ele até... É, assume, né? Exato. Cria essa identidade. Exatamente. E a falta, falta para o Rio Negro. Vai levar... Melhorou bastante o Rio Negro. Gostei do trabalho de vestiário do professor Jonas Manu. Caramba, deve ter sido grande ali. É. Tem a prancheta, tem a prancheta com imã, né? Olha, isso aqui é por aqui, isso aqui é por lá. É uma beleza. Doze minutos da etapa final. Rio Negro 0, Náutico 1. Vem tocando, Riquelme. Vem trazendo o Náutico do seu campo defensivo. Ficou ali, sobrou braço, perna. E segue lá a pelota, disse o professor Wasley. Gustavo. Arriscou o Gustavo. E o Gustavo tem estilo, viu? Sim, tem estilo. Eu vou ali para a direita. Deu um novo ânimo ao Rio Negro. E um pouco mais de qualidade também as jogadas de ataque do Negão da Aparecida. Falar em ânimo, ânimo, fome. Aí tem o que, Bernardo? Ah, a dica é aquela, né? Aí tem Pirataburga. Tem Pirataburga, na rua Tambaqui, lá no Santa Tereza. E tem outro lugar que eu nem sei onde é, você que sabe. É no São Francisco, na rua, na rua Alferes Paulo Saldanha. Pronto. Vai tocando. Inclusive. O que, Bernardo? E trazendo o Rio Negro para o ataque. Já faz o cruzamento, procurando ali o Gustavo. É. Exagerou na dose. Foi cumprida a bola. E a bola tem que ser redonda, né? Para combinar com o campo. Esses dois elementos básicos do futebol. Tem que estar próximo. E o jogador também tem que dominar. Tanto esse espaço no campo, quanto a bola, que desta vez foi cumpridinha. Cabeleira. Já perdeu ali. Arremesso manual. Rio Negro. Cobrou lá na frente. Afasta Everton. Já domina. Sai tocando. Sandley. Riquelme. Vai se mandando ali o Riquelme. Na direita. Já passou o Tiaguinho. Ele faz o break. Tocando mais atrás. Com o Cabeleira. Vaguinho. No meio. Com o Tiago. Gustavo recupera para o Rio Negro. Tocando com o Johnny. Tocou mais atrás. Recuou. O Markovic para o Daniel. E a falta marcada. Quinze minutos da etapa final. Rio Negro segue perdendo. Por um a zero para o Náutico. Vai tocando. Mais atrás. Arremesso manual. Tiaguinho. Vai recuando. Com o Markovic. Devolvendo ali com o Tiaguinho. Levanta a cabeça. Olha com quem jogar. Devolveu com o Markovic. Apontou para o Di Marti. Melhor para o Vaguinho. E a falta em cima do Riquelme. Nesses level. Como é que está o aquecimento aí do Náutico? Alguém está perto para entrar? Vai já entrar sim. Está ali com o professor. O camisa 9. Pepete. Vamos ver quem que o professor vai tirar. Para a entrada do camisa 9. Pepete. Raniô. Vai entrar então o Oriel Santos. Conhecido aí como Pepete. Raniô. Rafael Lima. E pelo que eu apurei aqui. Ele deve entrar no lugar do Riquelme. Camisa 8. Até o momento, né? Foi bom no jogo, Riquelme? Dava para entregar um pouco mais, Raniô. Porque parece que o Náutico não está acreditando, nem desconfiando no Rio Negro. E não força a barra. Tanto que neste segundo tempo o Rio Negro melhorou bastante. Muito mais em função, aspas, da tirada de pé do Náutico. Parece que já entendeu que venceu o jogo. Está longe ainda. Isso. Confirma a substituição. Sai o Riquelme com a 8. Para a entrada do Pepete com a 9. Então, tira um volante ali. O professor Juari coloca o atacante. Pepete. Vamos mais de área ali. Centro avante. Valadares. Vem para cima da marcação. Afasta Dias. Coloca no chão. Tiaguinho. Faz o breque. Já passa ali por um. Tocando com o de Marte. Levanta a cabeça de Marte. Já faz o passe. Mais na frente. Com o Riquelme. Riquelme. Vai se mandando. Sabe que vai sair. Quem sabe guarda o dele e o gol. Gol! Inigualável é a sensação que leva o ápice da emoção. Você, Luíde! Você, Luíde! Entrou na segunda etapa. Foi lá e já deixou o seu. Agora o placar está assim. Rio Negro 0. Náutico tem 2. Rafael Lima. Exatamente, Raniol. Como o Bernardo disse, né? O Náutico não estava forçando muito. Quando deu uma chegada maior no ataque, o Luíde foi e aumentou o placar. Luíde aí que é um daqueles debutantes. Por isso que está careca, viu, Bernardo? Passou pelo trote e o Náutico está na frente. Continua, né? É, continua. Ampliu a vantagem. E bastou ser vertical que chegou ao segundo gol. Ou seja, o mapa da mina é muito conhecido. Seja vertical, joga para frente. Aproveita os espaços que o Rio Negro, por falta de entrosamento aparentemente, acaba deixando. E vai lá, respeita o adversário fazendo 5, 6, 8, 50, se for possível. E aí dá ânimo ao jogo e se estabelece como um concorrente direto. Impõe respeito e preocupação aos adversários que virão. E certamente, eu entendo que sejam mais fortes do que o Rio Negro de hoje. Tiaguinho, já tocando ali com o Luíde, no meio, com o Cabeleira. Faz o break, deixa com o Luíde, cruzando na área. Vai lá, dá aves de cabeça! Raspou ali a trave, mas para mim já estava um pouquinho adiantado. Não deu, é só tiro de meta. Vá só vamos ter na decisão, se houver, né, Rani? E se tiver campeão dos dois turnos, aí não tem vá, né? Isso. Governo de Roraima, o futuro já chegou. Vem tocando bola o negão da Aparecida. Ali pelo meio. Abre o jogo, na direita. Devolvendo mais atrás. Vai tocando. Guiando tá com ela. Já faz o passe, no meio. Opa, Nisses. Note que vai mexer mais uma vez. Tá ali na beira do campo. O camisa 16, negão. Tiaguinho, bateu! Passou ali, raspando ali. E o Gago tirou só com o olho. Ele foi nela, mas ela quase tinha endereço, hein, Bernardo? Quase, quase. Eu vi ela dentro sem ter entrada. Ele fuzilou da entrada da área. O Gago foi nela, de fato, mas só para sair na foto. Talvez no próximo jogo, o Rio Negro tenha resolvido os problemas de Bid, Rani. É só dia 30 de março contra o Atlético Roraima. É o jogo da reabilitação. Se vencer, né? A informação, Nisses. Ali na beira do campo está a camisa 16, a União do Náutico, o negão. Vamos ver quem que o professor vai tirar para a entrada dele. Negão, o famoso Everton José, mas quer ser chamado de negão. Boa. Vai para cima, Carlos Sá, afasta de lá, Vaguinho, arremesso manual na cobrança. Jambão, procurando o Carlos Sá, que tentou o giro, melhor para o de Marte, que manda lá para frente. Vai ficar lá com o Gago. Rafael Lima. Quem sai no Náutico é o camisa 6 de Marte. Um lateral por outro. O famoso 6x16. E o de Marte pode até voltar para lá, né, Rafael Lima? Que não vai fazer muita falta aqui, não. Para Marte. Exatamente, Bernardo. O Rio Negro também deve fazer algumas substituições, viu? Daqui a pouquinho. Aí tem que mandar todo mundo para Marte. Então o negão já está em campo e que também... É, e agora vai ser um contra o outro, né, Renio? Negão contra negão. Está caralho. Contra o negão do Aparecida. E vai ter ali esses embates ali, né? De um lado, jambão, do outro, negão, né? É. Anda lá para frente. 22 minutos da etapa final. Rio Negro 0, Náutico 2. Já toca. Alfeiber, mais velocidade e estabilidade. Pesquise planos e preços pelo Zapfone. 4.009, 84.60. Negão. Já perdeu. Gustavo. Recuperou. Melhor para o Vaguinho. Vem no contra-ataque. Luíde. Tocando ali com o Tiaguinho. Cabeleira. Vai tabelando com o Luíde. Está dentro da área. Cruzou. Melhor para o Guilherme. O pessoal no chat está falando aqui que o... Não é Gago. É Guilherme. Porque veio duas, né? A escalação. Então a gente fica, né? Tentando fazer a junção ali. Então vamos de Guilherme. Pepete. Já perdeu. O Aladar. É porque quando a direção, a diretoria do clube manda para a gente, manda Gago. Aí a gente chama o quê? Gago. Mas a mesma diretoria manda outra relação com o Guilherme. Qual é a que vale? Valadares colocando no chão ali com o Everton para a Cabeleira. Cabeleira recuou e o Luíde avançou mais. Trabalho tático interessante do Cabeleira, que parece um jogador muito útil para o time, Ranhô. Ele voltou, recuou justamente com a saída do Robert, né? Verdade. Vai tocando mais na frente. Negão, tá pedindo. Arremesso manual. 24. 24 minutos da etapa final. E segue o Rio Negro. Zero. Náutico, dois. Tiaguinho dominando. Levantando a cabeça. Olhando ali com quem jogar. Já toca. Do lado ali com o Negão. Negão recuando. Com o Markovic. Para Tiaguinho. Já deixou com o Markovic. No meio. Com o Cabeleira. Dominando. Fazendo o giro ali para cima da marcação. Rio Negro, que não subiu mais para o ataque, Bernardo. Já tem uns 10 minutos aí que o Rio Negro sentiu aí o vigor físico do Náutico, né? Deitou, você acha? É cedo, né? É, tem 20. Deixa, deixa daqui alguns minutinhos aí. Dá para virar, né? Basta fazer três e não tomar mais um. É, pronto. Carlos Sá, já tocando com o Gustavo. Gustavo e a falta ali em cima do Gustavo. Caído, reclamando bastante. Vale o choro, mas jogada normal, né? Escorregou e só deslizou sem aparente intenção de atingir o adversário. Professor Wasley do Couto marca apenas uma falta normal de jogo. Bateu aquela fome? Ah, bateu. Deixa eu te dar aquela dica. Pirataburg, está em dois endereços para melhor te atender. No Santa Tereza, na rua Tambaqui, 1726. No São Francisco, na rua Alferes Paulo Saldanha, 1231. Na cobrança da bola parada. Rian. Ranhou. Rafael Lima. Duas substituições no Rio Negro vão entrar. Tiago e o camisa 5. Vicente. Autorizado. Por cima do gol. Então vem aí Tiago e Vicente, né? Exatamente. E vão sair o camisa 8, Sandler. E o camisa 2, Jambão. Então entra o Vicente. Vicente também, ex-São Raimundo. Tem história, né? Tem história, né? Campeão pelo mundão aí, em alguns estaduais. Chegou a morar fora do país. Em São, né? Pela sua religião. Eu lembro de ter jogado contra ele no futsal. Você jogou futsal, Rony? Joguei futsal. Joguei no Constelação. É? É o seu Ronaldo que deve lembrar. Tem... Vou achar uma foto e vou te mandar. E a falta... Quero ver. A falta de ataque do Pepete. Mas eu tenho mais perguntas. Jogou alguma coisa ou deu ruim mesmo? Pode perguntar do professor Osmar Júnior. Ele dizia que eu tinha um bom passe. Um bom passe. Pronto. Ronyo? Rafael. A terceira e... Aliás, a quinta e última substituição do Rio Negro. Está entrando o camisa 15, Darlan. E está saindo o camisa 20, Geimerson. Que é o Souza. Está tão bagunçado aqui, Rafael. Eu só estava chamando ele de Gustavo, viu? O Gustavo é o camisa 21, que entrou no segundo tempo. Minha caneta já está acabando. É a tinta. E é uma big novinha. Autorizado. Já cobrou. Mandou lá para frente. Vem brigar por ela. Afasta a defesa lá de trás. Fica o pé de ganho ali no meio. Valadares. Está com ela. Tentou o passe. Melhor para a defesa do Rio Negro. Que sai tocando com o Vicente. Tocando pela primeira vez aí no jogo na bola. Acabou de entrar o Vicente. E está ali com uma fachadura no joelho, né? Sim. Uma espécie de meião. Para prender a musculatura, né? Já joga lá na frente com Valadares. Está na ponta direita. Faz o cruzamento no achonado do Guilherme. Ela está viva na área. Já toca mais atrás. Com quem vem para o drible? Na marcação. Teve uma mão na bola aí, seu Bernardo. É, teve sim. Teve sim. Deve ver o que ele vai marcar. Falta para o Náutico. E a torcida Alvir Rubra aqui. O Daniel Bora Náutico aqui no nosso chat aqui pedindo mais um, mais um Náutico. E quem arruma é, ela é o Tiaguinho. Tiaguinho, ex-Ararurama. Ararurama. Região dos Lagos, Rio de Janeiro. Caiçara. Quem nasce na região praiana é Caiçara. Autorizado, Tiaguinho na perna direita. Cobrou, desviou. Ela passou por todo mundo ali. O Marcovich quase fazia o dele. Nisses, levou perigo aí o Marcovich, hein? É, Rony, o Náutico está em cima ali, querendo ampliar mais no placar. Mas a defesa do Rio Negro está ligada no jogo. Luíde, vem conduzindo. Ele procurava ali o Mário, né? Sim. Cabeleira. Carlos Sá já recupera, tocando com o Vicente. Pro Johnny, Sá e o Daniel ficou com ela. Saiu bem, puro reflexo. Gente. Saiu e pegou bem. Melhorou um pouquinho o Rio Negro, Rony, com a entrada do Vicente. Agora, me parece que ele não é de correr atrás da bola, não é? Pelo que jogava no São Raimundo, mas as companhias no São Raimundo eram outras. Estou ali por cima do gol. Sim, faz todo sentido, né? Se não tiver bons companheiros... Não vai. E ele parece que vai se estabelecer ali, durante o tempo que estiver em campo, pela intermediária, até o grande círculo, para receber a bola e fazer o lançamento cumprido, longo. Pela primeira jogada dele, que ele acabou de fazer, me parece que vai ser este o papel dele. Porque não é um jogador para combater, né? Recomposição, ok, mas correr atrás para marcar não é com ele mais. A pareta está bem pesada. Valadares, cruzou, Valadares. Luíde. Tocou mais atrás. Com o Negão. Negão entrou na área. Invadiu. Passou por um. Melhor ali para a defesa, que sai jogando. Vem o Negão da Aparecida, buscando o contra-ataque, mas já recupera o Alvi Ruro. Melhor ali para o Thiago, deixando com o Markovic, tocando com o Vaguinho. Vaguinho, já faz o passe, na ponta esquerda, com o Luíde. Saiu com ela, o Luíde, deu um chutaço, já não valia mais nada, seu Bernardo. Nada mesmo. O Luíde, ele e o Cabeleira, são os dois mais lúcidos no time do Náutico, Aniô. Se houver uma aproximação, alguém para encostar, para trocar figurinha ali com eles, para enfiar essa bola neles, para escorrer menos atrás dela, o rendimento do Náutico pode melhorar. Água boa. Desde 2007, o maior PH e mais pura da Amazônia. Vem tocando. A equipe Alvi Rubra, tentando aqui o seu de honra. Negão. Tocando ali com o Thiaguinho, o Thiaguinho. Procurava ali o Cabeleira. Melhor ali para o Vicente. Ele está reclamando, acho que com ele mesmo, não é, Bernardo? Não está chegando, não está... O Vicente parece fora de forma, fora de condições para jogar. Aparenta uma dificuldade de locomoção para correr. O Rafael está mais perto, pode melhorar essa minha ideia, Rafael, que você observa aí bem de pertinho. Já torcida aqui do Valadares. Vamos, Valadares. É o Jorge. É, Everton. Arremesso manual. 33, 33 da etapa final. Segue Rio Negro 0, Náutico. Dois. Vaguinho, faz o giro para cima da marcação. Thiaguinho. Vai marcar a falta, professor. Está com a pita, então... Marcou a falta ali de ataque. Para a cobrança do Rio Negro. Está marcando até a falta de vontade dos dois jogarem. O Robson Silva, diretamente de Rio Bonito, na torcida aqui pelo Valadares. Rio Bonito, no Rio de Janeiro, pertinho de São Gonçalo. Conhece, Sr. Nio? Não, ainda não. Como assim? Vai dar tempo, não é? Vai, vai. Vai dar tempo. Vai dar tempo. E a falta... Pertinho um vírgula, não é tão pertinho assim, não. Mas também não é longe. Tomada aérea aí do nosso drone, coisa linda de se ver. Muito bonito. Na cobrança. Vem o negão da parecida. Autorizado. Na perna direita. Andou na confusão. Afasta a defesa. Cabeleira. Ela volta. Direto ali. Opa, se enrolou o Daniel. Que golpe de vista foi esse, Bernardo? Pelas barbas do profeta, não é, Raniô? Chama a atenção da galera, do telespectador da TV... Olha só. Da TV Cultura. Do ouvinte da Rádio Folha, Raniô, para o dia 26. Vai ser um jogo muito interessante. São Raimundo e Náutico. Vai dar para a gente ver se esse Náutico... Olha lá. Mandou lá na área. Eu acho que vai mudar o jogo da transmissão aí. É? Vai inverter. A gente vai fazer um jogo aí do grupo B. Ok. Tiro de meta. Conferir, mas o fato é que vai ter bola rolando. Vai, 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 vai sim. Nove, cinco, cinco. Mandou lá na frente. Quem vem com ela é o negão. Ela sai em arremesso manual. Olhando ali com quem jogar, negão. Chamando alguém. Jogou lá com o Marco. Pulou. Reversão. Viu? O professor Wazley Couto ainda fez o sinal. Se você pulou, não pode pular não, filho. Na hora de cobrar o lateral. Na hora do arremesso tem que estar com os dois pés no chão. Pode correr como faz o Marcos Rocha no Palmeiras, né? Vem se mandando. O negão da Aparecida. No ataque. Carlos Sá está pedindo ali na referência. Já toca. Quem é que vem? Afasta de lá. Arremesso manual para o negão. Carlos Henrique Silva. O Hudson Santos. O Alex Silva. Toda a turma aqui no nosso chat comentando. Deixa o like aí, gente. Já se inscreve no nosso canal, TV Cultura. TV Cultura RR no YouTube. Então, já se inscreve e liga o sininho aí. Porque quando tiver a transmissão, já te notifica. Não vai dar mais ali para o Valadares, hein? Já chamou. O professor Juari já chamou alguém. Ele pediu para esperar. Espera. O senhor. Isso, Slevelo. Vale lembrar que o professor Juari já fez os seus três pararatos. Ixi, então não pode mais mexer. Só em caso de algum choque de cabeça. E vem o náutico. Pepete. Já perdeu ali o Pepete. Quando são decorridos 37 minutos da etapa final. E segue Rio Negro 0. Náutico 2. 22 horas e 55 minutos. Vem tocando. Tiaguinho. Com o Valadares. Tiaguinho, levanta a cabeça. Olha com quem jogar. Então, quem cansou aí, Bernardo, machucou, vai ter que ir até o final. Um sacrifício do náutico. Raniô. Rafael. E do lado do Rio Negro também, viu? Já fez as cinco. Já, Rafael, você completa porque veio o Negão. Negão no cruzamento. Agora sim, Rafa. E do lado do Rio Negro, a mesma situação. O Rio Negro fez as cinco substituições. Uma chegada firme ali do Luíde. Está tudo certo. Só para acordar o adversário. Já segue a gente aí no Instagram, arroba TV Cultura R. E a nossa fanpage é TV Cultura Roraima 20.1. Vem tocando. A equipe do Rio Negro vai tocando ali pelo meio. Já abre na direita. Afasta a defesa do náutico lá de trás. Pepete, vem brigar por ela. E o Alisson Rios aqui, concorda contigo, Bernardo? Que no segundo tempo o Rio Negro voltou um pouco melhor. Perfeito. Obrigado. É, Berton. Tocando mais atrás com o Dias. Para a Markovic. Levanta a cabeça. Já toca no meio com o Vaguinho. Baladares. Já perdeu. Carlos Sá. Está com ela. Se mandou o Carlos Sá. Afasta dali a defesa. E é córner. É córner para o negão da parecida. Quem sabe nesse lance aí não diminui. É que o Rio Negro tem um homem de referência e bom na bola alta, que é o Carlos Sá. Mas a bola não vai, né, Renan? Ele tem que sair da área para ir atrás dela. Aí dificulta a vida do centroavante, do homem fixo de referência na área. Autorizado. Na cobrança do córner. Mandou na confusão. Afasta a defesa. Já completa. Tiaguinho. Dribla. Sai do marcador. Olhou. Levantou a cabeça. Tocou mais na frente. Faz o passe. Vem brigar por ela. Já recupera. Vem o Rio Negro. No toque. Já passou. Johnny na referência. Tocou com o Carlos Sá. Tiaguinho. Tiaguinho. Ajudando ali na defesa. Negão. Tiaguinho está trabalhando muito. Vai sobrar ali. 41, 41. Rio Negro, zero. Náutico tem dois. Professor Juari. Conversando ali com o preparador físico. Benaz e Rats. Já pensando nos próximos passos, né, Renan? Porque o adversário da próxima rodada é o São Raimundo. E aí, provavelmente, ou certamente, o jogo será outro, né? Bem outro. Então, o Náutico volta a campo daqui uma semana. Exatamente. E o Rio Negro? Já, já o Bernardo confere aqui para a gente. Dia 30. Vai ter um tempinho aí para... Para resolver aqueles problemas de BID e tudo mais, né? Porque a vida é assim, né? Precisa de tempo. O jogo do Rio Negro será no dia 30, sábado, 16h30, contra o Atlético Roraima Clube, aqui no Canarinho. E aí, nada será mera coincidência. Os dois são Atlético, né? Pessoal aqui no chat está na bronca com o árbitro. Estão falando aqui que ele não deu nem o pique. Mas é um cara que sabe controlar o jogo, né, Bernardo? Está bem posicionado, não precisa dar pique, né? O jogo também não exige isso do árbitro, né? Ele vai ficar correndo para quê? Atrás do vento? Não vai pegar. É, você vê, temos até analista de pique. Vem com ela, vai chutar, bateu! Por cima do gol! Pulou nela Daniel e é córner. Ele tira com a pontinha da unha, Daniel é córner. Olha o negão da Aparecida acordando aí, Rafael Lima. É isso mesmo, hein? Segunda bola perigosa do Rio Negro nesse segundo tempo, né? Primeiro aquela bola no travessão e agora essa. Vamos para o escanteio, Raniô. O chutaço ali do Johnny exigiu bastante ali. É um bom passe do Vicente, né, Raniô? Conhece esse rapaz aí que está correndo aí? Carlos Sá. Carlos Sá. O famoso de Sá. Que não é o centroavante, né? E Lestiano está no Náutico, né? Está no Náutico, renovou. Renovou? Mas eu não vi o carro de contratado. Até porque não é contratado, é renovação, né? Tem, está lá, você tem que... Tem que olhar mais. Tem que olhar mais. 44. Nada da placa, Nísses? De acréscimo? Vai subir agora, Raniô. Fazendo gestual. 4 ou 5? Raniô. Rafael. Ao que tudo indica, serão 5 minutos de acréscimo. 5 minutos. Já mandou de cabeça. Passou ali na lateral. Só acompanhou o Daniel, tiro de meta para ele, que vai ganhando um tempinho e está batendo aquela fome, viu, Bernardo? Ah, a dica é sempre a mesma. Pirata Burger. Lá da TV, a gente só atravessa a rua. Eita, já vamos lá, hein? Vamos no Santo Tereza ou no São Francisco? Tudo é santo, né? É. Mais próximo. Marcovich, já passa. Vai se mandando o zagueirão, deixando ali com o Cabeleira. Rafael Lima. Só confirmando, 5 minutos de acréscimo. Vamos até 50. Já toca, Cabeleira, deixando no chão com o Tiaguinhos. Se apresentando ali o Maestro. Tocando mais atrás. O Marcovich devolveu com o Tiaguinho, que caiu, ganhando ali o tempo. Agora o tempo é para descansar mesmo, Anil. 5 minutos é justo, né? De recuperação de tempo perdido. Mas em função das substituições, porque ninguém fez antijogo, ninguém fez cera, ninguém fez nada que exigisse do árbitro acrescentar no tempo de jogo. É, Everton, no cruzamento, melhor ali para o Guilherme. Encaixou. Vai sair jogando o Guilherme. Olhando ali com quem? Sai jogando. É o Negão da Aparecida, tentando aqui o seu gol. Vicente, toca mais atrás. Definitivamente, Bernardo, Vicente não é mais aquilo. Não, está parecendo um trem cargueiro pesado toda a vida, né? Toca mais atrás. E encurralando aí o Alvi Rubro, o Negão da Aparecida, Bernardo. Mas tem o benefício de que o tempo passa para todos, né, Anil? Por isso, o Vicente não é mais aquele. 34 anos já, né? Sim. Então, eu estou mais para a noite do que para o dia, com 60. Dias. Vai tocando. Ele olha para o Rio Negro. Vai se mandando para o ataque, dominando no meio. Passou por um, por outro. Carlos Sá. Deu o passe. Está dentro da área, já está impedido. A Taisla já avisou lá que está impedido. E nesses últimos 3, 4 minutos, Anil, o Rio Negro tem trocado passes, tem mantido a bola no campo de ataque, surpreendentemente. Verdade, está envolvendo aí a equipe do Náutico, né? Teve chances aí com o Johnny, a melhor delas, que o Daniel fez a defesa. Everton no peito, com o Valadares, afastando um vaguinho. Cabeleira também fez igual o Luiz Cortada, Anil. Apagou de vez, faz tempo, né? Cansou, né? Não pode sair. E a bola também não chegou para o Pepete, né? Sim. Vicente. Tocando ali do lado. Tiaguinho, Tiaguinho, briga por todos também. Ele é danado. Levanta a cabeça. Vai passando ali o Negão. Faz o Breque, tocando mais atrás com o Cabeleira. Devolvendo com o Tiaguinho para a Markovic. O pessoal já está pedindo, viu, Anicis, que querem ouvir o Cabeleira. Olha, todo gol. O Cabeleira está sendo avocionado até pela torcida aqui no estádio. Olha aí. Vai tocando, vaguinho. 49, 49. Segue, Rio Negro, zero. Náutico, dois. Faz o lançamento. O Náutico querendo mais, já está impedido o Negão. O Negão, alvirrubro. Impedidaço. Melhor em campo, Bernardo? Ah, o Cabeleira. Sem dúvidas. Nícis, Rafael. Apesar do apagão. O melhor para vocês. Vem se mandar no Rio Negro. Vem se mandar no Rio Negro. Cabeleira, Anio. Cabeleira. Sigo o relator. Também. Unanimidade. Unanimidade. Não, eu queria, posso destoar? Ainda dá tempo? Pode destoar? Ainda dá tempo? É, o voto é secreto, mas depois de revelado... É, já foi, já foi. Eu ia falar o Tiaguinho, mas já foi. Vem se mandar no Rio Negro. Professor Asli, já olha ali para o relógio. Cabeleira, está com ela. Tocou, deixou mais de lado. Fim de papo aqui no estádio Flamarião Vasconcelos. Rio Negro, zero. Náuticos, sai com a vitória. Fez dois. Bernardo, é um jogo bom em alguns momentos. Ali é um jogo intenso, né? Mas é só o primeiro aí dessas duas equipes, né? Quando começou, parecia que ia ser um jogo forte, um jogo pegado. Mas acabou que com o gol do Náutico, há uns 19 minutos. E a falta, parecendo até de entrosamento do Rio Negro, o jogo ganhou contornos, por vezes, até de falta de vontade, Raniol, de ambas as equipes. E o Rio Negro reagiu em alguns momentos, mas não o suficiente para buscar o empate. O Náutico não foi vertical, tivesse sido, provavelmente, teria feito um placar mais elástico. Mas não. Ganhou? Se comportou de maneira equilibrada e ganhou um jogo imperdível, né? E agora é se preparar para enfrentar o São Raimundo. Isso. Na próxima rodada. Eu chamei o cabeleiro aqui para bater um papo com a gente, mas eles vão primeiro dar... vão se reunir ali no meio do campo. Mas, rapaz, vão fazer isso? É o Rafael. Rafael. Muito bem, Raniol, Bernardo. Eu estou aqui com o Carlos Sá, atacante do Rio Negro. Queria que você fizesse uma análise do desempenho do Rio Negro na partida de hoje. Primeiramente, boa noite, né? É um começo de campeonato, né? Onde a gente está se conhecendo melhor ainda. O elenco está em formação, mas creio que é só um pontapé inicial mesmo para a nossa reação no campeonato aí, que a gente é bem forte, se Deus quiser. O que a torcida pode esperar do Rio Negro no decorrer do Campeonato Roraimense? Ah, pode esperar muito empenho, muita vontade, que não vai faltar. E o resultado vai vir conforme o nosso empenho dentro de campo aí. Tá certo. Obrigado, viu, pelas respostas. Eu volto com vocês. Acho que agora vai dar certo para a gente ouvir o Cabeleira. A torcida aqui está clamando aqui por ele. O Xalacão da Massa, diretamente do Manaus. Um abraço, Xalaco. Obrigado pelo carinho da audiência. Isso, Slevel. Raniol, a gente está aqui com o Cabeleira, um dos atores dos gols do Náutico. Cabeleira, fala um pouco para a gente sobre o seu desempenho e o desempenho no Náutico nessa partida que você sai fazendo, marcando três pontos no campeonato. Boa noite. Feliz pelo gol, pelo desempenho da equipe. Sem eles isso daí não faria sentido. E quero agradecer também a Deus, a minha família que está lá em casa assistindo o jogo, mandando essa energia positiva. E o Náutico é assim, na raça, na força. E é isso aí. Estreia com o pé direito é sempre importante para a gente. E vamos estar dando sequência ao campeonato aí. Manda um alô para a torcida que pediu para a gente falar com você, tanto na transmissão quanto aqui na arquibancada. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigadão pelo seu apoio, apoio de vocês. É isso aí. Vamos junto para cima. Muito obrigada. É isso, Slevel. E hoje a gente ouviu o cavaleiro do Náutico. Legal demais. E mostrando aí que além de habilidoso, é bastante humilde. Parou, falou conosco. E vai ter mais alguém para a gente falar não. Está recebendo ali o prêmio de destaque. Bernardo, aquele abraço. Obrigado ao telespectador da TV Cultura, ao ouvinte da Rádio Folha. Tamo junto sempre nessas transmissões, né, Nio? Então, está bom. Encontro marcado aí na telinha todas as terças-feiras, a partir das 21 horas e também nos 100.3 FM. É sempre uma honra. Ficamos por aqui. Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.